Música Muito bem amados queridos do Senhor Jesus, minhas irmãs, meus amados irmãos Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa Nós estamos começando agora os cortes do culto no lar O que é isso pastor? São as mensagens selecionadas no início e no final do culto do lar Conselhos importantes, teve comentários que são de interesse de todos Então nós selecionamos aqui, fazemos uma edição desses conselhos, desses cortes E passamos a apresentar a você Está sendo apresentado nos domingos, a partir de meio dia Porque pela manhã nós temos o almoço na casa do pai De onde fazemos algumas chamadas ao vivo E também temos o almoço dos moradores de rua Dos amados irmãos que residem nas ruas Que começa às 11 horas, até 11 e meia a gente está realizando isso Porque esse almoço ele é feito na casa do pai E para você que não conhece, a casa do pai é uma clínica De reabilitação para devidentes químicos especializada em moradores de rua Com capacidade para abrigar 60 moradores de rua E nós estamos também construindo na fazenda do pai Outra estrutura para receber mais 60 Pessoas que serão não somente internas para se restaurar Do vício das drogas Mas também pessoas que estarão sendo profissionalizadas Para retornar à sociedade Não mais com a mão estendida para mendigar o pão Mas estendendo a sua mão para servir à sociedade Fique com esse momento maravilhoso Todas as mensagens de segunda a sábado Do culto no lar Você com certeza será edificado E Deus vai falar com você Forte abraço Deus abençoe a sua vida E o Senhor Jesus fale com você Amém? Inscreva-se aqui no canal Dê o seu like Ajuda este canal a crescer É 24 horas falando do Senhor Jesus Deus abençoe Vamos para a mensagem de hoje E nessa mensagem eu quero ler com os irmãos O Salmo 16 Salmo de Davi Essa foi a palavra que Deus me deu hoje Essa palavra diz A confiança e felicidade Do crente E a certeza Da vida eterna A partir do versículo 1º do Salmo 16 A palavra diz Guarda-me ao Deus Porque em ti confio A minha alma disse ao Senhor Tu és o meu Senhor Não tenho outro bem além de ti Digo aos santos Que estão na terra E aos ilustres Em quem está todo o meu prazer As dores se multiplicaram Aqueles que fazem oferenda a outro Deus Eu não oferecerei As suas libações de sangue Nem tomarei o seu nome Nos meus lábios O Senhor é a poção da minha herança E o meu cálice Tu sustentas a minha sorte As linhas caem-me Em lugares difíceis As linhas caem em lugares deliciosos Sim Coube-me uma formosa herança Louvarei ao Senhor Que me aconselhou até o meu coração Ele me ensina de noite Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim Por isso que Ele está à minha mão direita E eu não vacilarei Porquanto está alegre o meu coração E se regogiza a minha glória Também a minha carne repousará segura Pois não deixarás a minha alma no inferno Nem permitirás que o teu santo veja a corrupção Farmeás a ver a vereda da vida E estarei na tua presença E na tua presença tem abundância de alegria E a tua mão direita A delícias perpetuamente Nesta passagem bíblica Eu selecionei aqui o versículo 8 do Salmo 16 Que diz Tenho posto o Senhor diante de mim Deus está à minha direita E não deixará que eu seja abalado Quando nós colocamos Deus diante de nós Nós estamos dizendo que Ele vai à nossa frente Quando Deus vai à nossa frente O Deus que nós servimos resolve todas as situações Por quê? Porque Ele está à frente Lembra de Davi? No vale de Elá, no vale do Carvalho Quando ele disse para o gigante Golias Tu vens a mim com espada e lança Mas eu vou a ti Em nome do Senhor dos Exércitos O Deus vivo de Israel Davi não tinha enfrentado o gigante ainda Ele estava diante dele Mas ele já tinha dito para aquele gigante Que ele estava indo enfrentá-lo Em nome do Deus de Israel Eu não sei qual é seu gigante Eu sei quais são os meus gigantes E nós nunca temos apenas um gigante a ser derrotado Porque o maior gigante a ser derrotado Derrotado muitas vezes está aqui dentro Está dentro de nós É o nosso medo É o nosso desânimo É as vezes que a gente prefere abandonar do que lutar e conquistar É as vezes que a luta surge e você diz Eu vou abandonar isso aqui Não quero mais saber disso não Era um sonho que você trazia no coração há tanto tempo E agora Porque surgiu dificuldades Você diz Não, eu vou dar com isso para lá Eu já esquentei a cabeça demais com isso aqui Não vou perder tempo com isso não É Esse é um grande gigante Todas as vezes que nós estamos desistindo daquilo que nós queremos Nós estamos assinando Um amistício de paz Estamos declarando paz quando nós deveríamos declarar guerra Para lutar Contra essas coisas que nós sabemos que vamos desistir Mas vamos sofrer Que vamos abrir mão Mas vamos sofrer Porque na verdade o que nós queríamos era lutar e vencer E ter aquilo em nossas mãos E Deus sabe disso Por isso que Deus diz sempre que não tenhamos medo Que Ele está ao nosso lado E Ele vai nos ajudar a vencer essas batalhas Porque as vezes eu quero fazer aquilo que meu coração está dizendo Mas não é isso que Deus quer que eu faça Não é o que está no coração de Deus Não é hora de abrir mão Não é hora de desistir Não é hora de virar as costas E dizer eu vou atrás de outra coisa Eu vou buscar outra solução Eu vou abandonar isso aqui Você está na batalha Não se dê por vencido Por vencida Lute Coloque Deus na frente A palavra está dizendo aqui Tem um posto O Senhor diante de mim Diante de mim é na frente Eu tenho colocado Deus na frente desse problema O salmista está dizendo Eu tenho colocado Deus na frente das minhas lutas Deus está aqui A minha direita E não deixará que eu seja abalado O rei Davi foi um homem que enfrentou milhares de inimigos Que queriam tirá-lo do trono Que queriam destruir o trono dele Mas havia uma aliança de Deus com o trono dele Deus tem uma aliança com você E nessa aliança está decretada a tua vitória Mas não queira vitórias fáceis Porque elas não vão alegrar teu coração Você já percebeu que tudo aquilo que vem fácil Não alegra o nosso coração? Já percebeu isso? Você já percebeu que a alegria da nossa alma A alegria do nosso coração está nas conquistas mais difíceis Que aquilo que mais pesa sobre nós Quando a gente conquista A gente fica feliz, satisfeito Porque a gente sabe Quanto suor custou Quantas orações Quantas esperanças Tivemos para alcançar isso aqui Agora tem em minhas mãos Deus me entregou em minhas mãos Eita Deus Tudo que é fácil A gente não dá valor não Nós só damos valor que é difícil É por isso que Deus deixa a gente pelejar É por isso que Paulo disse Tira de mim esse espinho na carne E Jesus disse Não Paulo A minha graça te basta O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza Essa palavra diz que quando nos sentimos fracos Impotentes É que o poder de Deus é manifestado Para nos tirar desse marasmo Dessa acomodação A palavra de Deus hoje é levanta Luta Porque a vitória é tua Pelo sangue de Jesus Cristo A vitória de Jesus custou muito caro Não foi? Pois é Mas ele é um exemplo de que a nossa vitória Também vai custar caro Ele é um exemplo de que ele vai à nossa frente Se Deus está à frente Se Deus está à frente de que você tem medo Porque para Deus estar à frente dos seus caminhos Basta você convocá-lo Chamá-lo Clamar por ele E dizer Senhor Vai à minha frente Senhor Me ajuda a resolver essa situação Senhor Está difícil Está doendo Está machucando Mas eu preciso Senhor Colocar meus olhos postos em ti E ver o Senhor machado à minha frente Ele vai fazer isso Aleluia Porque Deus ama socorrer seus filhos e filhas Levante a cabeça O inimigo das nossas almas Ele quer que você olhe só para o chão Porque ele quer que você fique aqui embaixo Embaixo é o inferno E a glória No céu Por isso que vai ter o arrebatamento O arrebatamento é Deus tirando o povo dele da terra Para levar para onde? Para o céu Encontrar com Jesus aonde? Nos altos céus Mas o inimigo quer que você fique cabeça baixa Olhando para o chão Olhando para a derrota Contemplando o fracasso Vivendo Deprimido Triste Abatido Sem esperança Quando você está olhando para baixo Você não olha para a frente Você não tem uma visão do que está prometido Você não tem a visão Você não contempla pelos olhos da fé O que Deus vai fazer na tua vida Se você disser que está difícil Eu vou dizer que bom Palmas Glória a Deus que está difícil Porque vitória é fácil Porque vitória é fácil Não coloca o guerreiro no pódio Troféu sem vitória Não tem graça Nós só temos alegria na alma Do coração Quando nós vencemos com Deus Quando a gente diz Eu sofri Eu passei por isso Eu chorei Eu clamei Mas eu venci Quando a gente abre a boca e diz Que bom Deus chegou na minha vida E eu venci Quando você olha para alguém Que está passando por uma luta Pior ou semelhante a sua E você diz Não se preocupe Eu passei por isso e venci O Senhor me ajudou Eu venci E essas vão ser as palavras Que vão estar na sua boca Eu venci Deus me ajudou Hoje Deus está dizendo Você vai vencer Você vai superar Isso vai passar Escute Isso vai passar Hum E aí eu vou parar De sofrer Vai não Porque Deus está te preparando Passo a passo Para cada vez Galgar Degraus mais altos Níveis mais altos Na tua vida espiritual Na tua vida financeira Na tua vida familiar Degrau mais alto Tudo aquilo que chega para nós Tem 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 preço a ser pago Tem preço Tudo aquilo que Deus acrescenta Na sua vida Tem um preço Hã? Pense aí nos seus filhos Quando você não tinha filhos O preço do café da manhã Era só para você e seu esposo Nasceu o menino Agora tem um preço De botar no peito Dar de mamar Daqui a pouco tem um preço De fazer a mamadeira Daqui a pouco tem um preço De acordar de madrugada Daqui a pouco tem um preço De estar limpando o bumbum Estar dando banho Estar trocando fraldas Tem preço A felicidade de ter um filho nos braços Tem um preço de criá-lo Hã? Você quer de plástico Ou quer de alumínio? O que eu estou olhando para uma caneca aqui É essa caneca de alumínio E é um alumínio especial Que você bota água gelada nela E ela fica gelada o tempo todo Mantém a temperatura Mesmo com a boca aberta Se eu tivesse aqui Com uma caneca de plástico Ela poderia ter custado R$ 2 Mas essa caneca Tem um valor muito superior Eu não sei porque Eu ganhei de presente Mas com certeza é mais caro Olha aqui O que está escrito aqui É uma caneca especial Eu boto a água aqui Ela fica gelada Do começo ao fim do culto Se eu deixar aqui Ela fica o dia inteiro gelada É um alumínio especial Custa caro Então quer dizer a você Que as coisas boas Que vêm para a sua vida Tem um preço Tem um preço E nós temos que pagar por ele Você andar de bicicleta Não precisa botar gasolina Mas andar no carro Tem que botar gasolina Tem que emplacar Os pneus são mais caras As peças são mais caras Então o nível que Deus está te levando É você pagando mais preço A palavra de Deus diz A palavra de Deus diz A quem muito é dado Muito é exigido Deus está dizendo Eu te dou muito Agora saiba que tem preço Não pense que você vai ganhar tudo Molinho não Não vai ter luta Porque Deus gosta de Treinar seus filhos e suas filhas Na batalha Na luta Agora tem uma coisa Tem a alegria De conquistar Tem a alegria De ser feliz É isso que você quer? Subir de nível? Ah pois então Cada nível desse tem um preço? Eita glória Tudo tem um preço? Muitas mulheres desejam um marido Umas estão solteiras Pastor Muitas pedem Pastor ore por mim Eu preciso de um varão na minha vida Estou me sentindo solitária Aí Deus manda esse homem pra ela Mas tem um preço De cuidar da roupa dele De cuidar das cuecas De cuidar de tudo De fazer o café da manhã dele De saber o que é que ele gosta De fazer o almoço Não mais só pra você Mas pra você e pra ele De às vezes até Tem que tolerar o abuso É ou não é? Tem um preço Deus está dizendo assim Tem preço Mas tem alegria Ou você está querendo apenas Deus te deu a Bíblia Está aqui a Bíblia Está aqui Custou um preço Ou você comprou Ou ganhou de presente Qual é o preço? Abrir, ler Meditar Aprender Não existe nada sem preço Meu irmão Nada E quer saber mais? O que não tem preço Não tem valor Preço quer dizer valor Vale tanto Por que você está com a cabeça baixa? Por que você está se dando por vencida? Está entregando os pontos? Hoje está decretado na tua vida Uma vitória A vitória Que será a primeira delas Nesse momento agora Que você já teve outras Por passado Na sua história Tem muitas vitórias Que Deus já te deu Mas hoje Deus está dando uma vitória Qual é a vitória pastor? Sobre você mesmo Eu Sobre mim mesmo Eu vou vencer o desânimo Eu Com a ajuda de Deus Vou vencer o desânimo Vou vencer Essa tristeza Que quer invadir meu coração Que quer tirar a alegria De viver na presença de Deus Eu vou vencer Esse medo De não receber O que estou pedindo a Deus Vou vencer isso Eu vou acreditar Eu vou acreditar No que eu não vejo Para vislumbrar O que não existe Existir Porque Deus faz Existir o que não existe E eu vou acreditar nisso Você também Hoje Deus está decretando A falência do desânimo Na tua vida Na minha também Deus está decretando A falência Da depressão Do mal do pânico Do medo Da ansiedade Deus está decretando Recebe aí na tua vida Recebe Em nome de Jesus Hoje Deus marcou Esse encontro com você Para dizer Fim Acaba aqui Esse desânimo Acaba aqui Esse desânimo Sabe por quê? Porque tu tens um Deus Que cuida de você Acaba aqui Essa falta de fé Essa desesperança Acaba aqui Essa desilusão Essa maneira de achar Que não vai dar certo Vai dar certo sim Já deu Deus já decretou Já está assinado Já está registrado No cartório do céu A tua vitória Os teus pedidos O desejo do teu coração Deleita-te no Senhor E Ele concederá O que deseja o teu coração Salmo 37,4 Pega essa palavra Bota no peito E diga É minha Essa palavra é minha Eu vou receber sim Porque o meu Pai Quer me dar E o meu Pai É o Todo-Poderoso Ele é o Leão Da tribo de Judá Rosa de Saron Radiante estrela da manhã Ele tem poder Para me dar E vai me dar E eu vou receber E quem tiver contra Vai falar com Ele Quem achar Que eu não mereço Vai falar com Ele Porque quem me conhece É Ele Quem sabe O que é que está No meu coração Na minha mente Nos meus pensamentos Quem sabe O tamanho do meu amor Por Ele E Dele Por mim É eu e Ele Só nós dois Diga assim É só eu e Ele Só eu e Ele Só eu e Ele Eu e Deus Deus e Eu Eu e Deus Deus e Eu Eu e Jesus Jesus e Eu só Eu Espírito Santo Espírito Santo e Eu só Só Ele sabe quem você é Muitas pessoas julgam você Pelas vezes que você fala O que não devia falar Muitas pessoas julgam você Pelas vezes que você tem reclamado Muitas pessoas colocam defeitos em você Mas Deus não vê os teus defeitos Deus vê o que está no teu coração É isso que Deus vê E hoje Deus está dizendo assim Não se preocupe Quem te justifica sou eu E nenhuma das minhas promessas retardará Deus está dizendo Cumprirei todas as minhas promessas na tua vida E quer saber mais? Vão ver Escute Vão ver Você sabe o que é esse vão? É muitos Muitos vão ver a tua vitória Muitos que falam de você Pelas costas Muitos que te acusam Do que você não é Muitos que desejam Receber mais notícias de você Ah Jesus Eu vou falar Tem gente desejando Receber mal notícias A teu respeito Tem gente desejando Ouvir que você caiu E não se levanta E não se levanta mais Tem gente querendo saber Se você está pensando em desistir de tudo Tem gente que está dizendo Daqui a pouco ela desiste Daqui a pouco ela não vai mais atrás Mas Deus está dizendo Vai Ela vai atrás Ela vai vencer Ela vai vencer Porque o Espírito Santo Te revela hoje Você vai vencer Os mistérios de Deus Na tua vida É só você e Deus Deus e você Ponto final É uma relação bilateral Você e Deus Deus e você Hum E ache ruim quem quiser Deus não quer saber Se estão com raiva Deus não quer saber Se estão orando o contrário Deus não quer saber Se estão procurando terreiro Deus não quer saber De nada disso Porque para ele Isso não importa Isso não vale nada Para ele Não vale nada Não vale nada Só o que vale é você É os seus sonhos É o seu coração É o amor que você tem por ele É o amor que você tem Pela palavra dele É isso que importa Deus não quer saber De nada Podem trabalhar Podem fazer o que quiser Podem fazer Olha Faça o que quiser O meu Deus Está comigo Ele está à minha frente E não deixará Que sejamos abalados Está aí a palavra Salmo 16 Versículo 8 Para o teu coração Hoje Tem um posto O Senhor Diante de mim Deus está à minha direita E não deixará Que eu seja abalado Diga Deus não deixará Que eu seja abalado E Deus está mandando dizer Vou tirar da tua frente Vou tirar Diante dos teus olhos Aquilo que abala O teu coração Vou tirar De diante dos teus olhos Aquilo que entristece O teu coração A tua alma Porque diante dos teus olhos Estou eu Assim diz o Senhor Dos exércitos Diante dos teus olhos Estou eu Olhe somente Para mim Ficai quieto E contemplai A vitória Que eu te darei Porque nesta peleja Não tereis que pelejar Deus está dizendo Sou eu Que vou pelejar Hum Está recebendo aí? Ah pois então Receba Alegre o seu coração E saiba que Deus Tem mistério com você E o mistério de Deus Com você É para dizer Levante a cabeça Levante a cabeça Eita glória Márcia Souza Levante a cabeça Olhe para cima De onde virá O meu socorro Ah o meu socorro Vem dos céus Daquele que fez Céus e terra Eu sei que você Tem chorado Toda noite Vibra a igreja Glorifica Quem vai tomar O cafézinho Da pastora Jossonete O mais delicioso Do Brasil Eu sei ter guardado Em teu peito Muitas dores É Jesus Tu tens vito Em teu coração Não tem jeito Escuro Eu vim te dizer Que a vitória Vem chegando Vem chegando A escuridão Já passou Chegou o dia Chegou o dia Igreja A luta está indo embora Levando a tristeza Jesus vem chegando Trazendo alegria Levante a cabeça Levante a cabeça Olha para cima Começa da glória Cantando e sorrindo Jesus está vindo Mudar essa história Eita Deus Levante a cabeça Olha para cima Começa da glória Cantando e sorrindo Jesus está vindo Mudar essa história Eita Deus Eita Deus Escute Você deve andar De cabeça Erguida Eita Deus Você deve andar Só contando Vitória Jesus nunca foi Nem será Derrotado Se Ele está contigo Portanto Dá glória Levante O anjo está acampado Juntinho Por maior que seja a luta Vai vencer Confia o leão De Judá Está contigo O leão De Judá Está contigo Igreja Com Ele está Com a vitória A glória E o poder Levante a cabeça Olha para cima Começa da glória Cantando e sorrindo Jesus está vindo Mudar essa história Eita Deus Levante a cabeça Olha para cima Começa da glória Cantando e sorrindo Jesus está vindo Mudar essa história Está mudando a história Levante a cabeça Olha para cima Começa da glória É cantando e sorrindo Jesus está vindo Mudar essa história Ele está mudando a história Glória a Deus Vem de quatro horas Com você Com você Rádio Pão da Vida O som da vida A primeira A primeira Em seu coração É muito É muito mais Rádio Eita Deus Amém Glória a Deus Amada Amada Eu compreendi Perfeitamente O que a senhora Falou E nós sabemos Que existem Realmente muitas igrejas Que estão Trabalhando muito Para fazer festa Como se Como se ela se preocupasse A igreja se preocupasse Do crente Não Ele saiu do mundo Ele se afastou do mundo E ele agora precisa Ter esse contato Com essas festas Então É como se dissesse assim Não tem que ser mantida A festa na vida dele Senão ele desvia E essa não é Preocupação da igreja A igreja fazer festa A festa aniversário Da igreja A festa do conjunto De senhoras A festa do conjunto De senhores Tudo bem A festa do casamento Dos irmãos Ótimo Não tem problema nenhum Né Essas festas Tem que acontecer mesmo E Essas festas Elas devem ser Acompanhadas Da palavra de Deus Nenhuma festa Sem a palavra Nenhuma Não pode ter uma festa Sem louvores Porque Deus habita No meio dos louvores E sem a palavra Tem que ter uma palavra Para cada ocasião Por isso que a Bíblia É tão completa E tem uma palavra Para cada ocasião Né verdade? Eu compreendo perfeitamente E eu não queria fazer Aqui um comentário Contrário Para prejudicar Nenhuma religião Até porque Deus é que sabe A verdade De todas as coisas Mas a Bíblia Também nos revela A verdade O Espiritismo Surgiu um homem Na França Chamado Allan Kardec E esse homem Ele Teve uma aceitação Muito grande Nas suas ideias Na minha opinião Ideias dele Não de Deus Revelações Que ele Diz que teve Que eu não creio Que seja de Deus Porque eu vou na Bíblia Se a Bíblia diz Que ao homem Foi dado a oportunidade De morrer uma só vez E depois disso Segue-se o juízo de Deus Acabou-se Acabou Então Como ele prega A reencarnação Uma série de coisas Que as pessoas incorporam Que as pessoas Agora Em meio a tudo isso Eu não posso deixar De admirar Eu não aceito A doutrina deles A maneira deles Porque a minha Bíblia Que não é Não é a minha É minha Porque eu tenho ela Mas é a Bíblia A palavra de Deus Me diz que isso não existe Então se alguém Fala em reencarnação Não posso aceitar a reencarnação Por quê? Porque a Bíblia Diz que não existe Então não posso aceitar E eu já li Muitos livros Espíritas Inclusive li O livro dos Espíritos De Allan Kardec Li alguns livros De Chico Xavier Agora eu não posso Deixar de admirar Um Chico Xavier Como assim pastor? Porque ele foi um homem Que viveu pobre Morreu pobre E que ganhou milhões Chico Xavier É um autor lido No mundo inteiro Até nos dias atuais Vendeu milhões de livros E nunca quis um centavo Dos livros que ele vendeu Era tudo destinado Em instituições de caridade Então eu não posso Ter uma cegueira espiritual O crente não pode usar Viseira Como fosse um burro Só olha aqui Eu só tenho que ter Viseira para olhar Para Jesus Meu foco é Jesus Mas para o mundo A minha visão Tem que ser macro Porque eu também preciso ver O que o mundo está fazendo Para mim saber Que ele jaz no maligno Mas como é que você Não admira Chico Xavier? Como é que você Não admira uma madre Teresa de Calcutá Que era católica E que levou a vida Todinha cuidando de pobres Que doou a vida dela Para cuidar dos mais miseráveis Como é que você Não admira uma mulher dessa? Como é que você Não admira uma pessoa Seja ela de que religião For que faz o bem Tem que admirar Ela pode estar crendo De uma maneira errada Ela pode ter uma doutrina errada Mas ela faz o bem É uma pessoa de bem Não faz mal a ninguém Um homem como Chico Xavier Que dedicou a vida dele Todinha Para poder Pegar os direitos Autorais dele E doar tudo aquilo Nunca quis Nunca nada para ele Nunca quis Eu admiro Agora no espiritismo Não admiro João de Deus Por que? Porque João de Deus Foi acusado Por mais de 200 mulheres De abuso sexual Está preso Vai morrer na cadeia Não admiro O macumbeiro Não admiro Por que? Porque ele faz macumba Para fazer mal as pessoas E quem é de Deus Não faz isso É verdade? Não admiro o pastor Pastor Não admiro os pastores Que usa da fé das pessoas Para explorar elas Para tomar o dinheiro delas Para enganar elas Para vender um Deus Que não existe Que é o Deus Que só dá você Se você der a ele Não admiro Não admiro Não admiro um pastor Que diz para um pobre Se você não botar o dinheiro No envelope da campanha Você não recebe O coitado não tem Vai botar o que? Não admiro Então a nossa visão Como crente Tem que ser uma visão macro O que é a visão macro? Aqui ó Olhando para os periféricos Olhando para o que está acontecendo No mundo O que é que está acontecendo? Eu não posso como pastor Porque sou pastor Condenar todo mundo Dizer que só minha religião salva Não Eu sei que Deus ama Muitas pessoas Que não são crentes Deus ama Muitos que não são crentes Eu sei disso Eu tenho certeza Que ele ama Muitos que não são crentes Como também ele repudia Muitos que são crentes Só da boca para fora Esse povo me honra com os lábios Mas o seu coração Está longe de mim Você tem que ser verdadeiro Perante Deus Católicos Como não admirar um católico Caridoso Generoso Ele está errado Ele adora a imagem Se ele é um católico Que adora a imagem Ele está errado Ele está praticando idolatria Que Deus abomina Mas por outro lado Ele é uma pessoa Que usa dos seus recursos Para fazer o bem Nós temos aí Padre Fábio de Melo E outros padres Pregando Que não adianta você Adorar Maria Tem que adorar Jesus Os padres Já estão sendo Vários deles Levantados Para pregar a verdade Como você não admirar um Fábio de Melo Até que eu saiba Só fez o bem Inclusive saiu agora Uma fake news Sobre ele Porque os filhos do diabo Gostam de uma mentira Para acusar Os filhos de Deus Eu não vou ser radical Meu irmão Radicalismo Leva a ignorância E não pode ser assim Você tem que ter uma visão macro Você pode olhar para qualquer pessoa Olhe para os defeitos dela Mas não deixe de olhar para as qualidades Porque todos nós somos cheios de defeitos e qualidades Defeitos que maculam a nossa imagem E qualidades que nos absorvem dessa maculação Todos nós somos assim Aí você Olhe para você agora Diga assim Eu sou Eu sou essa pessoa mesmo Que eu tenho defeitos Mas eu também tenho qualidades Todos nós Né Eu fico olhando para as pessoas E vendo nelas Que elas têm defeitos E olhe para mim Eu digo Eu tenho defeitos Meu Deus Mas eu tenho E qual é? Pastor Chico Chaga Qual é a sua principal qualidade? A minha principal qualidade Ela é um sentimento Que Deus colocou no meu coração De amar Ele Sobre todas as coisas Eu amo meu Deus Sobre tudo Sobre tudo Pronto É a minha qualidade E defeito Ah meu irmão Não vou falar não Que são tantos Não vou passar o resto do dia falando Tem um bocado Tem um bocado Tem gente que quer ser santo demais E não vê defeito nele Só vê nos outros Egocêntrico Ele acha que só ele sabe fazer Essas pessoas Elas têm que olhar para elas E ver a sua fragilidade A sua necessidade E olhar para as outras pessoas E ver o bem Em cada uma dessas pessoas Eu vou deixar de admirar Um pastor Que vive dentro de uma favela Pregando para as facções criminosas Para os criminosos Eu vou deixar isso Deus é tão bom Que Deus mandou agora Um agente penitenciário Um homem e uma mulher Que são agentes penitenciários Para dentro da nossa igreja Para congregar conosco Para a gente fazer um trabalho Nas penitenciárias Nós não vamos fazer agora Começar já Porque está tendo essa crise Aqui no Rio Grande do Norte Se os irmãos estão acompanhando Esses incêndios Essa questão do governo Eu não quero entrar nisso Eu estou aí orando Para acabar com isso Para o povo ter paz Estou aí pedindo a Deus Que guarde Proteja E acabe com isso Mas nós temos que ver A visão É a visão Sabe Quando alguém Peça a Deus assim Deus Quando alguém olhar Meus defeitos Mostre também minhas qualidades Mostre minhas qualidades Porque todos nós temos isso Não O espírito É mais do cão Não meu irmão Tenha calma Tenha calma Vá devagar Não julgueis Para que não sejais julgados Porque com a mesma medida Que julgais Serais julgados Diz a palavra de Deus Né Nós temos o espiritismo cristão Que são os espíritas Que são cristãos Na minha opinião Eles erram Por acreditar em reencarnação Por acreditar Que conversa com espírito Por acreditar Que a pessoa reencarna Não sei quantas vezes Para ser aperfeiçoado Por acreditar Que habitam outros mundos Uma série de coisas Mas eles são cristãos Eles acreditam em Cristo Então são meus irmãos É como se Meu irmão Raimundo Donato Ele é meu irmão Por parte de pai e mãe Mas não mora aqui na minha casa Mora no outro canto Então pronto Ele é meu irmão Ele não é da minha igreja Mas ele E andou tão errado Né pastor Ele é mesmo Uma visão espiritual tão errada E Deus salvou Donato meu irmão Era espírita Era espírita de incorporar Segundo ele lá A mulher dele Irmão Socorro Silva Era espírita Hoje ele é crente Os filhos é crente A mulher é crente Ele é pastor Quer dizer Então O que você tem que fazer É não julgar as pessoas Né Se elas estão fazendo bem Não julgue mal elas Você lembra Você lembra o que é Que a palavra de Deus diz A palavra de Deus diz Que ninguém Você acabou de ler aí Ninguém diz Que Jesus é filho de Deus Se não for pelo Espírito Santo Então se um espírito é cristão Ele é cristão E ele diz que Jesus É o filho de Deus Ele está dizendo isso Pelo Espírito Santo E até onde eu sei Pelo que eu já li Os espíritas cristãos Os kardecistas Por exemplo Eles não tem essa história De fazer mal a ninguém Pelo contrário Eles têm é medo Porque eles vivem com Esse negócio da reencarnação Dentro deles E eles acham Que se eu fizer um medo Um mal aqui Eu vou pagar Tem a lei do retorno Que eles falam Eu vou pagar Se eu viver fazendo mal Eu vou reencarnar Numa situação pior Então quando eles veem Uma pessoa Passando por alguma situação difícil Ele diz Está pagando pelo que fez Uma série de coisas Então assim Não julgue não Não julgue os católicos não Porque os irmãos católicos Tem tanto irmão católico Eu fui católico Tem tanto irmão católico Tão abençoado Sabe Irmãs mesmo Que a casa cheia de imagens Estão erradas Por causa da idolatria Mas o coração é amoroso É um coração que ama Jesus Sabe Eu vi a minha mãe Quando era católica A minha mãe Ela chorava Quando chegava A sexta-feira santa A rádio rural Aqui botava um disco A gente sabia que era disco Que eu ficava cheio Botava um disco Da paixão de Cristo Minha mãe sentava No pé do rádio Minha mãe chorava Lágrimas e mais lágrimas Ouvindo a história de Jesus Ela tinha as imagens dela Tinha um quarto cheio de imagens Graças a Deus Morreu o crente Mas tinha as imagens dela Mas ela Ela era cristã Ela era cristã Então nós não pudemos Você vê Vou dar um exemplo aqui Da mulher samaritana Jesus foi a Samaria Samaria Eles adoravam O bezerro de ouro De Jeroboão Mas Jesus foi lá E a palavra ainda diz Que necessário Foi Jesus e a Samaria Eu sinceramente Não quero ser Esse pastor tapado não Esse pastor radical Esse pastor Não Não Eu não quero negócio Com pecador Não Eu quero Eu quero negócio Com pecador Que eu quero pregar Deus para ele Daniel foi crente Na Babilônia Ezequiel foi crente Na Babilônia Sadrach Mesaque Abideneco Foi crente Na Babilônia Paulo Aposto Paulo Foi preso Em Roma Salvou toda A guarda pretoriana Então eu quero ser crente No meio dos pecadores Mesmo Eu tenho que ir lá Nós estamos vivendo É para pregar essa palavra É para mostrar Que a gente é E se você for sal Que sago Ninguém aguenta De engolir não Tem que ser sal Que tempera Se você for luz Que encandeia Ninguém aguenta Ficar perto de você não Porque todo mundo Vai ficar fechando os olhos Porque não aguenta Nós somos sal da terra E luz do mundo Mas é para iluminarmos Para temperarmos A vida das pessoas Não é para pisar Para machucar Para achar que é melhor Porque Você quer que eu diga uma coisa Você Ninguém gosta de crente santão Aquele crente Parece um pavão Eu sou crente Eu não tenho pecado Você fala mentiroso Esse não diz que Jesus É o eu sou Ele diz Eu sou Eu sou Ele acha que ele que é Eu vou levar os meninos Na escola Beijo Dá parabéns para a Soraya Em São Paulo Júnior Mandou até foto Para parabenizar a esposa Sim foi Mandou para mim Está aqui Até amanhã Mostra se quiser Irmã Soraya Completando mais um ano de vida É pastora Está aqui Olha Uma família muito abençoada O irmão Júnior ajudou muito Na abertura da igreja Pão da vida lá Está aqui esse servo Abençoado de Deus Olha as filhinhas dela Eles têm três filhas O irmão Júnior A Soraya A esposa dele Está fazendo aniversário Hoje A irmã da irmã Sônia Esposa do Renato Mãe da Carol Carol da Praca Lembra? A Soraya Também é irmã Do irmão Renê Que é a esposa da irmã Ana Maria É uma família Abençoadíssima Cheia de mulheres Eles tudo têm filhas Mulheres As meninas lindas Soraya Parabéns minha amada Deus abençoe a sua vida Poderosamente Que o Senhor Dê saúde Paz Felicidade E conceda-lhe O que deseja O seu coração Tá bom Minha amada Vou estar aí Soraya Eu estou aí Vou estar aí Quero encontrar com vocês Vou estar dia 9 Dia abril Deixa eu ver aqui É dia 9 mesmo Dia 9 de abril Vou estar em São Paulo Capital Na igreja Pão da Vida Na igreja Pão da Vida Em São Paulo Capital Quando eu estiver voltando Na permissão de Jesus Cristo Dia 9 Nós vamos dia Dia 6 É Eu vou dia 6 Passo 6, 7, 8 e 9 Em Foz do Iguaçu Mas eu embarco Para São Paulo No domingo No domingo dia 9 Soraya congrega com a sua família Na igreja Pão da Vida De São Paulo Capital E como nós somos felizes Né De ter vocês conosco Pastor Henrique Jorge Um grande abraço Irmãos Visite a igreja Pão da Vida Em São Paulo Capital Fica na rua Doutor Zuquim 550 Bairro Santana Esse junho aí Foi quem arranjou esse prédio Foi quem começou a reforma Foi quem andou lá Em São Paulo Arranjou a casa Com o pastor Morar Arranjou Foi a mão de Deus Para a obra Deus abençoe A vida do irmão Junho Irmão Soraya Soraya Eu quero só trazer aqui Uma palavra Antes da oração de cura Que nós vamos para o pocinho de Jacó Está acontecendo a campanha A campanha Rompendo em Fé A palavra que eu quero Deixar para você hoje É exatamente a palavra Que eu tinha dito Para a irmã aqui A palavra que está em Romanos 8 Eu amo essa palavra Eu amo, amo, amo Amo essa palavra Romanos 8 38, 38 e 39 Porque estou certo De que nem a morte Nem a vida Nem anjos Nem principados Nem coisas presentes Nem futuras Nem potestades Nem a altura Nem a profundidade Nem qualquer outra criatura Nos poderá separar Nos poderá separar do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Nosso Senhor Então meus amados irmãos Queridas irmãs Tenha certeza de que nada pode nos separar de Deus Nada Nada pode nos separar de Deus O homem às vezes tenta separar a nós de Deus Com as suas doutrinas Com as suas mentiras Com a sua falsidade Mas nada pode nos tirar da presença de Deus Guarde isso No seu coração Nada pode nos separar do amor de Deus Não existe ninguém Nem nada Que possa separar você de Deus Você está nos braços de Deus E por Deus é cuidado Amém queridos Eita Rubinho Rubinho é conquistador de corações Conquistou o coração dessa missionária valente Né? Deise Ruzio O amor de João Barriguinha Padrícia Silva Arthur Jefferson Mala Maíra Meis e Karenine E outros mais Ah já está falando de casal Pode então Um alô para o casal Elisa Tânia Deus abençoe O casal João e Kaline João O sushi de Kaline Porque Kaline é doida para o sushi Sushi de Kaline Cheguei um dia João Sushi de Kaline Cheguei um dia Não é com o parque aqui em Mossoró Para ralar Kaline Com a bandeja Desse tamanho assim Aí o que é isso? Sushi Eu acho que ela gosta Não é sushi A João não gosta muito Então pronto João é o sushi de Kaline Não é chuchu É o sushi de Kaline Abraço a você Que está ouvindo Eita Deus Elisângela Pereira De Cascavel No estado do Ceará Alô Selma Gomes Sinara Carneiro Em Portugal Amados A mensagem de hoje Vai falar No versículo 27 Capítulo 27 De Salmos Versículo 1 Que diz O Senhor é a minha luz E a minha salvação De quem terei medo O Senhor é meu forte refúgio De quem terei temor Essa palavra É uma palavra Que fortalece A todos nós É uma palavra Que traz Um recado de Deus Dizendo assim Eu sou teu Deus Eu tomo conta de você Eu cuido de você Então viva Então viva esses cuidados Descanse em meus braços E viva isso Porque Você já observou Que nós estamos Vivendo uma época Em que nós temos Acesso Muito fácil A palavra de Deus Mas que também Temos acesso Muito fácil As coisas Que o mundo Oferece Que as vezes Existem certas coisas Que nós temos Que isolar Completamente Das nossas vidas Para vivermos felizes Que as preocupações Elas se acumulam Com mais facilidade Porque antes Lá atrás Quando os nossos avós Moravam nos sítios Nas cidades Muito pequenas Eles não tinham Essa carga emocional Que nós temos hoje Eles não tinham Porque Porque eram pessoas Que Eles não pagavam energia Eles não pagavam água Eles não precisavam De plano de saúde Eles nem compravam Remédios O remédio Para ele Era uma raiz Era umas folhas Era um chá Eles viviam Muitos anos Eles tinham Longevidade Porque as preocupações Eram poucas Os seus filhos Não eram atacados Como são hoje Eu me lembro Eu tenho 62 anos Marchando para 63 Eu me lembro Que quando eu Era pequeno Eu ia na fazenda Do meu avô E eu percebia A paz Que havia ali A tranquilidade Que existia ali Eles tinham Preocupações Sabe o que era A preocupação deles? Era uma vaca Que estava com bicheira Era uma ovelha Que passou a noite Chorando Para poder parir Ele ia lá Fazia o parto Era Naquela época Já se fazia Cesareano De animais Então as preocupações Dele eram essa Porque os filhos Auxiliavam eles Eles plantavam Colhiam Botavam no celeiro Sobrava comida Era uma fartura Danada Hoje nós marchamos Para um supermercado Que está cheio De produtos Industrializados Processados Quimicamente Faz um mal Terrível Para a saúde Em contrapartida a isso Já tem você Saindo do supermercado Indo para o estacionamento Do supermercado Com medo de ser assaltado Com medo de chegar em casa Com medo dos seus filhos Que saíram O mundo se encheu De muito medo Medo de tudo E de todos Os comportamentos Não são mais Como antes Nunca houve Tanta separação Nunca houve Tanta intolerância Por parte da própria sociedade Nunca houve Tantos grupos Defendendo Os seus pensamentos As suas ideologias Nunca houve Tanto partido político Cada um Com pensamento diferente Uns querendo levar O comunismo Outros querendo levar A extrema direita Cada um pregando Que é melhor Cada um dizendo isso A desunião A divisão Na política Na sociedade Em tudo que há As pessoas se isolando Já não se senta mais Na calçada Aquela rua de cadeira Para conversar Já não existe mais Aquela visita Eu vou na sua casa Tomar um café Tomar um chá As mulheres hoje Elas não tem nem tempo De visitar Encontra com as amigas Fulana Quanto tempo A gente não se vê E a outra diz Não é mulher A última vez que a gente Se viu Foi o ano passado Essas coisas Vai isolando E esse isolamento Ele vem para dentro Da casa Dentro da casa Das famílias Por quê? Porque você chega Está todo mundo no celular Sentam-se na mesa Para almoçar Para jantar Celular Dentro de casa O filho está no quarto Ele manda uma mensagem Pelo celular Para a mãe trazer água Para a mãe trazer uma merenda Para a mãe trazer uma coisa Ninguém mais Se comunica Como antigamente E o ser humano Foi criado por Deus Para ser um ser De comunicação Por isso que Deus Visitava Adão e Eva Na virada do dia Nós fomos criados Para viver num paraíso E não nessa selva De pedras E isso está gerando Nas pessoas Ansiedade Angústia Desespero Uma solidão terrível E em proporção a isso Está sendo criado Sabe o quê? Uma série de pessoas Que por querer Ser isolado Nesse mundo Que oferece Tanto risco Tanto perigo Está criando Solicitudes Aqueles que querem Viver na solidão mesmo Aqueles que saem Apenas para trabalhar Para ganhar o seu sustento Depois se tranca Em seus apartamentos Em suas casas E só saem no outro dia Para trabalhar Pessoas isoladas Num mundo cheio De problemas E os que não se isolam Têm que se blindar Para poder suportar A carga que esse mundo traz Pastor, o senhor está falando Tudo isso Mas é uma mensagem De Deus? É É uma mensagem de Deus Para dizer Que não permita Que nada disso Isole você de Deus Que todas essas Preocupações Com seus cônjuges Com seus As esposas Com seus esposos O marido com a mulher Os pais com os filhos Os avós com os netos Não permita Que nada disso Isole você de Deus Que a palavra está dizendo Deus é a minha luz Mas a minha luz É que ilumina Meu caminho É verdade? Se eu estou caminhando Numa estrada E olha que essa estrada Da vida é cheia De muita pedra Muito buraco Que são esses acontecimentos Todos que eu acabei De mencionar Mas ele é a minha luz Ele é a minha salvação Por que a minha salvação? Porque eu estou morrendo Neste mundo Morrendo em meio A tanta angústia A tanto perigo Aí diz De quem terei temor? A primeira coisa Que Deus tira O temor Não temas Eu sou contigo O Senhor é o meu forte refúgio Refúgio é onde eu me Refugio Naqueles momentos de crise Naqueles momentos Em que parece Que tudo está querendo me sufocar Eu me refugio Em onde? Em Deus De quem terei medo? Deus está nos dando uma palavra Para nós descansarmos Neste mundo tão difícil Neste mundo onde A velocidade das notícias São grandes Quando você Menos percebe Você está com várias notícias De pessoas que estão Muito enfermas Algumas já em UTIs Para morrer Outras num processo De tratamento doloroso E você começa a perceber Que aquelas pessoas Que você ama Estão sofrendo muito Isso também te faz sofrer Às vezes nós estamos Vivendo assim Sabe? Opa! Olhando para tanta coisa Ouvindo tanta coisa Vendo tanta coisa Que a gente não se apercebe Do que está em nossa volta Mas em meio a estar Olhando para tudo isso Nós deixamos de olhar Para Deus Olhar para Deus Ele é o nosso refúgio Ele é a nossa luz Ele é o nosso protetor E você sabe que Deus Sofre com isso? Porque Deus sabe Que criou o homem Para viver no paraíso Criou a mulher Para viver no paraíso Mas a desobediência Os tirou do paraíso E eu não falei aqui Nem 00,1% Dos problemas As mães que tem filhos presos Nas drogas As mães que estão sofrendo Eu vi um vídeo Eu vi um vídeo De uma mãe O filho Fez uma trollagem Com ela Uma brincadeira Ele no quarto dele Ficou falando É É o quilo de maconha 1.800 reais Não posso fazer menos Quando ela entra no quarto Como é que é? Ele tinha feito Uns papelotezinhos Para dizer que era maconha A mãe enlouquece Meu filho Pelo amor de Deus Ele começa a bater nele Eu não criei você Para isso Pelo amor de Deus Você é meu príncipe E eu fiquei olhando Depois que ele disse Mãe é brincadeira Foi que ela Ainda mesmo assim Ela bateu nele Porque ele tinha Feito isso com ela E eu percebi Que você quando vê Uma cena dessa Que é uma cena de brincadeira Mas eu percebi O quanto as mães Ficam atormentadas Ao saber que seus filhos Estão caminhando Por caminhos tortuosos E que pela nossa Experiência de vida Pela essa cabeça branca Esses anos vividos A gente sabe Que eles vão se machucar Estão caminhando Num caminho Onde não vão encontrar Felicidade Embora estejam Buscando ela Mas não vão encontrar E você sabe disso E quer evitar Que seus filhos Se machuquem Você está percebendo A quantidade de coisas Que acontecem na vida De cada um de nós E a palavra de Deus Está dizendo Que é em Deus Que nós temos Que nos refugiar E que as telenovelas Os filmes Sabe Meu Deus As coisas Que estão acontecendo A erotização Das crianças A violência Das crianças Rompendo A inocência Delas Tudo isso Causa para nós Uma dor no coração Um sofrimento Grande E se não for Deus Nas nossas vidas Como é que a gente Vai conseguir sair De tudo isso Como é que você Vai conseguir Superar tanta luta Tanta dificuldade Esse mundo Aqui no nordeste Eles falam Que o mundo Está desinvestado Sabe o que é Desinvestado É um animal Sem cabresto Correndo Desesperado O mundo Desinvestado A gente fala O mundo Sem freio Desenfreado O mundo Está aí Fim dos tempos Hoje nós Somos muito Mais sensíveis A nossa Sensibilidade Para sentir As coisas Aumentou Por quê? Por causa Que nós temos A informação Na palma da mão No celular A notícia Ruim Chegando Hoje o que mais Prospera São os blogs Policiais Os canais Policiais Mostrando só Desgraça Mostrando só Coisa ruim E as pessoas Se prendendo a isso Olhando pra isso E não prestam Atenção Em um detalhe A palavra De Deus Está aqui Para nós Nos alimentarmos É alimento Que nos fortalece Deus está dizendo Eu estou aqui Eu estou a porta Batendo Deixa eu entrar Deixa eu dar A você A paz Que você não tem Deixa eu gerar No seu coração Aquilo que você Tanto quer Deixa Jesus Participar Da sua vida Hoje nós Sem querer A gente coloca Deus em segundo plano Ele fica ali Esperando a hora De você dizer Venha Senhor Entra na minha casa Entra na minha vida Faz morada Do meu viver Muda meu viver Senhor Vem Senhor Para ele vir E dar a paz Que nós Tanto desejamos Nós precisamos Pensar nesse Irmãos O mundo está Muito complicado Já não se encontra Mais paz Já não se encontra Mais amigos Como tinha-se Antigamente Hoje A amizade Que você tem É debaixo De uma desconfiança Você tem medo Tem muita gente Com medo De amizade Já foi tão traído Tão apunhalado Sabe Já foi tão decepcionado Que hoje as pessoas Estão com medo De amar As pessoas Estão com medo De fazer alguma coisa Eu vi um vídeo Ontem Que eu achei lindo Uma menina Encontrou uma senhorinha Carregando Uma latinha Nas costas Uma senhorinha Dos 60 e poucos anos E ela disse Gente Essa aqui É Dona Maria Eu encontrei ela E ela disse Me dê uma coisinha Para comer Eu estou Morrendo de fome Com dor no estômago Eu comprei a comida E disse Onde é que a senhora mora Ela disse Meu barraquinho É ali na beira da estrada E ela foi levar A mulher lá E quando ela chegou lá Que aquela mulher Desceu do carro Pegou aquele saquinho E ele subiu assim Não sei se vocês viram Esse vídeo Subiu assim O barraquinho dela Pastora Você viu isso? Sim Pastora Que coisa O barraquinho dela Era apenas Uma tendazinha Que ela tinha feito De folhas Estava morando debaixo E ela chorou muito Pedindo ajuda Para comprar Pelo menos um quartinho Para aquela mulher Eu disse Deus que bom Que ainda existe Pessoas de bom coração No mundo Você já pensou Esse mundo cruel Sem o povo de Deus Sem aqueles Que são usados Pelo Espírito Santo Por isso que eu digo A parte de Deus No mundo É tornar esse mundo Melhor Para quem nele Está vivendo Como eu E como você Então Você está no mundo E olha assim Sabe Como você vai beber água Você já bebeu água No lugar que você chega Está rumo de folha seca Em cima Você afasta as folhas E Então afasta os problemas Da vida E beba da fonte Da água da vida Que é Jesus Cristo E você vai ser feliz Pastor Anja Glória a Deus É tanta coisa né irmão A gente vê aqui Os irmãos colocando assim É luta demais Esses dias Benjamin tem sete anos E de tanto ele ouvir Na semana Tanta gente falando De problemas De coisas Criança ouve Absorve as vezes Ele olhou para mim Esses dias E disse assim Mãe Será que a minha geração Na minha geração As coisas vão ficar Mais difíceis ainda Ele sempre escuta Alguém dizer né São tempos difíceis É muita coisa Não era Não era como Nós estamos vivendo hoje E a minha resposta Para ele foi Meu filho Não importa o tempo Ou a crise Se você estiver Debaixo Da graça Da proteção Dos cuidados de Deus Você vai vencer Vai estar Tudo bem E foi o que Davi Declarou Ainda nesse Salmo 27 No versículo 5 Quando ele diz Porque no dia Da adversidade Me esconderá Me esconderá No seu pavilhão No oculto Do seu tabernáculo Me esconderá Por me ar Sobre uma rocha Glórias a Deus A gente precisa Todos os dias Tomar Do privilégio Do que nós temos Em Cristo Nesta vida O pastor falava Sobre A nossa felicidade De ainda ver pessoas Fazendo o bem Amando o próximo Se movimentando Para de alguma forma Ajudar alguém E Hoje Eu recebi um vídeo E fiquei bem Impactada Porque naquele vídeo Um jovem Que está sendo atraído Pelo amor de Deus Ele Me envia esse vídeo E o vídeo Era o que? Era um jogador Que sinceramente Eu não conheço Mas é um jogador Famoso aí E ele estava falando Do livramento De Deus Na vida dele Que quando Ele sonhava Em Ele ia ser chamado Para um grande time Sonhando em tirar A família dele Daquela pobreza E tal E ele passa Por um vale Ele passa Por uma enfermidade E o Senhor ali Quando todos Diziam Que ele não ia Sobreviver O Senhor Livra Cura E naquele momento Ele disse Que a única coisa Que ele pediu a Deus Quando ele abriu os olhos E nem conseguia falar Mas só mexeu com os lábios Fez como Ana Só mexeu com os lábios Ele fez uma oração Dizendo Que ele lembrava Dos crentes Das igrejas dos crentes E disse Eu ouvia falar Que Se não Se não aceitar Jesus A gente morre E vai para o inferno Eu não quero ir para o inferno Senhor Isso ele era um adolescente Pastor Ele disse Senhor Eu não quero ir para o inferno Eu só quero dizer Que eu te aceito Como Senhor e Salvador Da minha vida E se o Senhor Me der mais uma oportunidade Mais uma chance Eu vou falar Do que o Senhor fez Na minha vida Em todo o mundo E ele como um jogador Famoso hoje Tem testemunhado Esse vídeo É um podcast Eu não sei dizer O nome do jogador Irmãos Que eu não conheço Realmente Mas enfim E aí É um trechinho Da entrevista E eu disse Deus Como nós precisamos Entender Que nós Aceitamos o Senhor E devemos Fazê-lo Conhecido Através Das nossas vidas Então nesse mundo Que nós estamos Vivendo Em que a gente Vê muita maldade Multiplicação de iniquidades O amor de muitos Já esfriando Você vai fazer a diferença Você vai tornar Fazer Jesus conhecido Através da sua vida De verdade Não importa onde você esteja O que você esteja fazendo Onde você está Faz Jesus conhecido Através de você O brilho do Senhor Através de você Sabe A gente Está ouvindo tantas pessoas Sinara Está colocando em tantas dificuldades Pastora Pois é Mas quando você Está vivendo momentos assim E escuta alguém Falar de Jesus E dizer Que você não está abandonado Nesta terra Que tem um olhar do Senhor E que tem uma graça Para te cobrir Para te guardar Para não deixar você perecer Ah irmãos Aí você se levanta Você se anima E você entende Que você não está desamparado É nesse salmo ainda E eu amo esse versículo Em que Davi declara Ainda que um exército Me cercasse O meu coração não temeria Ainda que a guerra Se levantasse contra mim Nele Eipso No Senhor Eu confiaria Aleluia Não é assim Às vezes que a gente se sente Pastora e irmãos Cercados A Sônia está dizendo Que é É o neto da Chapecoense Pronto Está dando a informação Do nome do jogador Eu me prendi Ao testemunho Que eu nem fui buscar Mas depois eu ia querer saber mesmo Enfim Então às vezes A gente se sente assim Cercados É tanta luta É tanto problema Você se sente Ao redor E a verdade é que Assim como Davi Nós Muitas vezes Somos Esse cerco De adversários De preparações Do mal E aí Davi Ele faz essa declaração Que é pra mim E pra você fazer também Nos dias de hoje No dia da luta No dia da guerra No dia que você diz Meu Deus do céu É tanta coisa É de um lado É do outro É problema pra tudo Que é lado O que eu faço Olha pra Jesus Olha pra Jesus Confia em Jesus Não tema Não tema Porque o Senhor Está com você Irmão Mas é porque É luta demais Em todas as áreas Da minha vida Davi está dizendo que Ainda que Um exército Cercasse ele E Davi sabia muito bem O que era isso Por tantas lutas Tantos inimigos Querendo derrotá-lo Viver Sabe Sentindo o tempo todo Sendo ameaçado E o mundo está assim Nesse falar Que há pouco Esse desenfreado Que a gente diz Está ladeira abaixo Mas a gente está Olhando pro céu E a mão estendida Do Senhor Está nos sustentando Está nos segurando Você tem o Senhor Sabe quando você diz assim Eu posso contar com quem? Com Jesus Com Jesus você pode contar E ele nunca jamais Vai te deixar só Vai te desamparar Ei, psiu Nessa luta aí Nesse problema Nessa angústia Lembra do Senhor Declara como Davi Senhor Ainda que aconteça ainda Ainda que venha isso Ainda que isso Que eu não quero Senhor Mas que venha Mas eu sei Que o Senhor Está no controle de tudo Era isso Davi estava dizendo Ainda que me cerquem Imagina Só você Você cercado por um exército Ele está dizendo Ainda assim Eu sei que o Senhor Está no controle Está entendendo aí crente? Ainda assim O Senhor Está no controle Se alegre de glória E seja fortalecido No Senhor Neste dia também Louvado seja Deus Aí vamos trazer aqui O Marco Antônio E a irmã dele cantando Quem me vê assim cantando Não sabe quantos espinhos No caminho me furou Quem me vê assim cantando Não conhece minha história Não sabe das noites Vem claro pra cantar agora Noites chorando Noites gemendo Deus escrevendo Deus escrevendo Deus escrevendo a minha história Mas hoje estou aqui Em nome do Senhor E cada lágrima que eu derramei Ele enxugou E hoje estou aqui Ele me levantou E hoje estou aqui Deus me abençoou E hoje estou aqui Cantando o hino da vitória Sou mais que vencedor Quem te ver assim cantando Não conhece o tamanho da tua dor Quem te ver assim cantando Não sabe quantos espinhos No caminho te furou Quem te ver assim cantando Não conhece tua história Não sabe das noites Vem claro pra cantar agora Noites chorando Noites gemendo E Deus escrevendo a tua história Mas cada lágrima que você derrama Ele vai enxugar Ele vai enxugar teu pranto Faz cessar e a vitória vai chegar E muito em breve Tu irás cantar o hino da vitória E hoje estou aqui Em nome do Senhor E cada lágrima que eu derramei Ele enxugou E hoje estou aqui Ele me levantou E hoje estou aqui Deus me abençoou E hoje estou aqui E hoje estou aqui Cantando o hino da vitória Sou mais que vencedor E hoje estou aqui Em nome do Senhor E cada lágrima que eu derramei Ele enxugou E hoje estou aqui Ele me levantou E hoje estou aqui Deus me abençoou E hoje estou aqui Cantando o hino da vitória Sou mais que vencedor Quem me verá Quem me verá Assim cantando Faz o pão da vida Vem de quatro horas com você A mensagem de hoje Vem do Provérbios 16,3 A palavra de Deus diz Consagre ao Senhor tudo o que você faz E os seus planos Serão bem sucedidos Eu não sei se vocês Já notaram que o pastor Chico Fala muito sobre consagrar a Deus as coisas Tudo Tudo, tudo Consagrar a Deus Estava falando agora aqui a pouco Com a pastora Ângela Que nós temos que entender uma coisa Só é filho Quem tem pai É verdade ou não é Você tem um pai Eu encontrei um pai Eu nasci de um pai terreno Meu pai José Tomé da Silva E encontrei um pai Que eu já tinha Eu já tinha esse pai Porque ele é criador de todas as coisas Mas eu não tinha assumido ainda E eu sei que se identifica comigo Cada um que está me ouvindo Porque no momento em que nós Levamos as nossas vidas Sem a direção de Deus Sem a direção do Espírito Santo É como se nós estivéssemos Caminhando centenamente Que nós temos um pai E não é um pai qualquer É um pai que está no comando De todo esse universo Tem gente que tem orgulho Porque o pai é vereador Porque o pai é deputado Porque o pai é prefeito Porque o pai é juiz Porque o pai é promotor Porque o pai é isso Porque o pai é aquilo E eu não tenho só orgulho não Eu tenho um prazer indescritível Como você também tem De termos um pai Que é comandante supremo De todo o universo Aleluia Glórias a Deus Se você tem esse pai E você não vive Valorizando Reverenciando Amando este pai É como se você fosse Um filho deserdado É como se você fosse Um filho pródigo E o filho pródigo Vai comer bolotas De porco Junto com os porcos O filho que vive Na presença do pai Ele tem um anel no dedo Ele tem sandálias nos pés E sandálias reais Ele tem vestimenta digna Ele tem tratamento especial Por quê? Porque tem esse pai E o pai Vê o seu filho próximo a si Ele ama Saber que o seu filho Gosta de estar perto dele Gosta de estar sempre próximo E parecer com ele Não é assim? Mas muitas pessoas no mundo Meu Deus São milhares Milhões De pessoas que vivem Que tem esse pai Mas não aceitou A paternidade dele Não aceitou Ele dirigir a sua vida E ele dizer Como você tem que andar Para ser abençoado O pai diz Está aqui Está aqui Meu filho amado Jesus Cristo Teu irmão É teu irmão Ele Ele é o primogênito Ele morreu por você Ele está levando com ele A salvação Ele está levando com ele O sangue dele Para te cobrir De uma multidão De pecados Ele está te oferecendo Uma vida eterna Onde não haverá Nem lágrimas Nem choro Onde haverá felicidade Ele está oferecendo A você uma moradia De graça Não vai lhe custar nada Onde as ruas São de ouro E os muros São de jaspes Onde a alegria Será o tempo todo Não haverá tristeza Está aqui Basta tão somente Você dizer Me dê Eu quero Eu quero E eu estou falando Isso aqui Para as pessoas Que estão no mundo Agora eu quero falar Para as que estão Dentro do contexto Das igrejas Muitos irmãos São crentes Abrem a boca Eu sou crente Glória a Deus Pai do Senhor Sou crente Mas ainda Não assumiram A paternidade São crentes Que isolam Deus Em determinadas áreas Olha Deus Eu amo o Senhor Mas eu não quero O Senhor se meter Na minha vida Não Eu não gosto Que ninguém se meta Na minha vida Aí Deus diz E é Então eu vou dar Um tempo Para você Vou deixar você Caminhar sozinho Para ver o que é Que você vai fazer Muitas pessoas Caminham sem Deus Porque simplesmente Isolam Deus De suas vidas A palavra de Deus Que veio para mim Hoje Foi uma palavra Poderosa Que Deus falou Para Josué Olha só Josué capítulo 1 Versículos 8 e 9 Ele disse Não se aparte Da tua boca O livro desta lei Antes medita nele Dia e noite Para que tenhas Cuidado De fazer Conforme tudo Quanto nele Está escrito Porque então Farás prosperar O teu caminho E serás Bem sucedido Não te mandei eu Esforça-te E tem bom ânimo Não te atemorizes Nem te espantes Porque eu O Senhor O teu Deus Estou contigo Por onde quer Que você andar Quando você decide Caminhar com Deus Ele está dizendo assim Eu estou com você Ah Senhor Eu vou entrar no negócio Eu entro junto Ah Senhor Eu estou passando Uma dificuldade Eu vou suprir A necessidade Ele está junto É uma questão De decisão pessoal Mas se eu sou de Deus Se eu digo Que sou de Deus Mas não caminho Como quem é de Deus Eu sou filho Mas em alguns momentos Eu vou dizer Você é filho de Deus Eu vou dizer Não sou não Aí você vai dizer Mas eu não digo isso Não Você não diz Com palavras Mas diz Com atitudes Com atos Com pensamentos Consagre tudo O que você faz E os seus planos Está dizendo Consagre o que você faz Você trabalha Às vezes Não gosta do seu trabalho Tem muita gente Que trabalha A pastora E odeia o trabalho Eu faço isso aqui Mas não gosto Eu não queria Estar trabalhando nisso Tem muitas mulheres Agora eu vou falar Para as mulheres Tem muitas mulheres Que lavam a louça Com raiva Minha irmã Não faça isso não Porque se você lavar a louça Porque a louça Foi suja Pelo alimento Que Deus colocou Na sua mesa Deus colocou O pão O ovo A carne A farinha O arroz O feijão Não tenha raiva De lavar a louça Não diga Eu odeio lavar louças Não, não diga Odeio lavar roupas Não diga Se você lavar roupas É porque Deus Te deu vestimentas Consagra a Deus Senhor Consagra o Senhor Pai Quando eu vejo Aqui na minha casa A pia cheia De louça suja Eu digo Várias pessoas Comeram Se alimentaram Obrigado Senhor Obrigado Quantas pessoas Não gostariam De estar no nosso lugar Pedindo a Deus Mesa farta Quantos Não gostariam disso Em alguns países Do mundo Tem gente amassando Barro Você sabe o que é barro? Barro, barro, barro Da terra De fazer tijolo Amassando e comendo Tamanha fome Na Venezuela Tem gente comendo Carne podre Podre, irmãos Que a gente aqui Se sentir um cheirinho Joga fora Lá eles engolem Comem Para poder matar a fome Tamanha fome A pia está cheia De louça suja Obrigado Jesus A pia Cheia de louça suja É sinal Que o Senhor Colocou Comer na minha mesa Na mesa Dos meus filhos Ah, máquina Para lavar roupa Ou então Sem máquina Mesmo na mão Senhor Tanta roupa Que tanta roupa É essa? Que povo Que suja a roupa Que bom Porque quem veste roupa Está com saúde Quem veste roupa É porque tem roupa Para vestir Você teve dinheiro Para comprar essas roupas Deus te deu dinheiro Para comprar o sabão Em pó Deus te deu tudo Então agradeça a Deus A palavra está dizendo Consagre a Deus Tudo o que você faz E seus planos O que são os planos? O que eu estou planejando Para o futuro? Eu tenho que pedir a Deus Que Ele abençoe Aquilo que eu estou pensando E realizar Não sejamos ingratos Filhos ingratos Que quando precisa Agradece Quando Deus realiza Achar ruim Ah Deus Não deixe faltar O pão de cada dia Na minha casa Ah Deus Não deixe faltar não As vezes Ontem mesmo Aconteceu isso Ontem Uma mãe disse para mim Esse menino meu É uma benção Eu achei empulando E ela disse Esse menino meu É uma benção Esse menino dá muito trabalho Eu digo não diga Não diga Não diga minha irmã Não diga Porque tem tantas mães Que o que elas mais queriam Era ver o filho pulando assim Tem tanta mãe Pedindo que o filho Tivesse a alegria Que o seu filho tem A energia que ele tem Quantas mães Não existem meu Deus Com seus filhos doendinhos Alguns em UTI Alguns lutando Contra o câncer Alguns tristinhos A mãe bota o comezinho Na boca Ele nem come A mãe triste Porque ele não consegue Comer uma papinha E o seu comendo Pão duro Pulando Jogando bola Pulando E você Mas que menino Alegre-se A energia que o seu filho tem Foi Deus que deu Consagre a Deus Consagre a Deus Tudo que você faz Consagre a Deus Os seus planos Profetize vida Profetize vitória Louve a Deus Agradeça a Deus Pelo filho que você tem Pelo marido que você tem Pela casa Pela moradia Por tudo Amanheça um dia Dizendo Deus Eu te agradeço Porque mais uma vez Eu estou de pé Olha O que está mandando dizer Eu vou dizer Porque Serve para mim também Às vezes o dia amanhece Você levanta da cama Tanta preguiça Oh meu Deus Tanta coisa para fazer Deixei ontem a pia suja Arruma de roupa para lavar Oh meu Deus Aquela preguiça Porque quando a gente Vê muitas tarefas Pela frente A gente costuma Querer esmurecer Mas levante Dando glória Dizendo Me dá energia Senhor Eita glória Reforça aqui Papai Já bota um hino ali Já começa o dia Já Pá Eu quero energia Papai Sabe por que Papai Porque se tem serviço É porque tem movimento Nessa casa E se tem trabalho Senhor É porque tem roupa suja Até Porque alguém vestiu E sujou Vai por aí Consagre a Deus E agradeça a Deus Porque Deus ama Um coração grato Tem muito crente Ingrato Irmãos Tem muito crente Que queria os anjos De Deus lavando os pratos Os anjos Descer do céu Para lavar prato Queria que os anjos Parassem de adorar a Deus Para vir lavar prato Passar pano na casa Peraí irmão Peraí Peraí Calma né Sabe o que é que Deus diz Quanto Mais é dado Mais é exigido Quanto mais é dado Mais é exigido Ah Senhor Eu queria uma central de ar Para mim dormir no frio Vai pagar energia Mais cara Eu queria um ventilador Vai pagar mais caro Eu queria uma banheira De hidromassagem Vai pagar mais caro Tudo que Deus lhe dá Tem um preço Entenda isso E você pode tornar isso Bem ou mal Você é que sabe Você é que vai decidir Não esqueça Que ser filho de Deus Teve um preço E quem pagou o maior preço Jesus pagou o maior preço Você sabe que as vezes A minha esposa é usada por Deus E eu louvo a Deus Pela vida dela Porque a amiga tem uma língua Que só Jesus é na causa Mas ela tem uma língua Maravilhosa Abençoada Porque as vezes Eu estou cansado Estou isso Estou aquilo Ela diz Bora levanta Bora Deus te deu o ministério Foi para trabalhar Meu filho Enquanto estiver vivo É na luta Vamos embora Levanta As vezes eu cansado Rapaz doido Para ficar mais um pouquinho Bora 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 As vezes tem um culto Numa igreja Eu digo Eu já não vou Não vou ficar em casa Não você vai Nós vamos Nós vamos Deus te deu um carro Para você andar Você está com a barriguinha cheia Está com a energia Vamos embora Aí quando a nega A minha nega Motor de partida Você conhece motor de partida Aquele negócio Que eu to na chave Você toca na chave E você não percebe Tem um motorzinho Desse tamanho Que move o motor grande Vamos embora Ela é o motor de partida Da minha vida Feliz é o homem Que tem um motor de partida Desse Porque a mulher Quando o marido Diz assim Ah não vou não Ela diz Não vamos não Vamos ficar aqui Aí o que é que vai acontecer Quando Deus te dá E você não desempenha O papel para o qual Ele colocou você Para desempenhar Deus vai tirando E dando a outro Lembra dos talentos O camarada enterrou O talento Porque não queria Correr o risco De perder o talento Quando Deus Quando Deus chegou Eu disse Aí como é que você fez Eu tive medo De perder o talento Que se eu me deu Eu enterrei E foi Depois me deu ele para cá Toma Ele deu Ao que tinha multiplicado Por 10 Hoje é Consagrar O que é consagrar? Eu ganho essas ovelhinhas Eu consagro a Deus Consagro Senhor Consagrar É dizer que é dele E quando você diz Que é dele Você está dizendo Que vai cuidar com carinho Então os seus filhos Pai Eu consagro ao Senhor Meus filhos Pode estar do jeito que tiver Pode estar nas drogas Pode estar do jeito que tiver Pode ser o que for Consagra ele É seu Aí quando eu consagro Eu vou amar mais ainda Porque agora Eu sei que Deus me deu Mas é dele Até porque eu não sou Carnalmente eterno Sou espiritualmente eterno Mas Carnalmente não Consagro a Deus Consagro a Deus tudo Consagro a Deus até as suas lágrimas Senhor eu estou chorando E consagro ao Senhor as minhas lágrimas Que elas subam ao teu trono de glória Como cartas escritas ao teu coração E como Deus vai ficar feliz De saber que tudo Você está consagrando a ele É o que é Quando eu consagro a Deus O que é que vai dizer aqui E seus planos Serão bem sucedidos A boca de Deus dizendo Me consagre E seus planos serão bem sucedidos Quem recebeu Recebeu Quem não recebeu Vai ficar para a próxima Pastorando Para a próxima é para a próxima Que o Senhor conceda a próxima E glória a Deus né irmãos Porque o Senhor é tremendo Quando nós consagramos ao Senhor Nós estamos dizendo Senhor isto é para te glorificar E por que vai ser bem sucedido Porque não é para você Mas é para louvor Honra e glória do Senhor Isso a respeito de tudo E o consagrar ao Senhor Separar Para que o nome do Senhor Seja louvado É sinal também de gratidão Uma coisa está conectada com a outra Eu acho tão lindo Quando vejo Benjamim com sete anos Ele se ele tomar um todinho Ele diz Obrigado Jesus por este alimento Se for um sorvete Obrigado Jesus por este alimento Se for um bombom Obrigado Jesus por este alimento Por que? Porque ele entendeu Que por mais simples que algo seja Vem do Senhor para nós Aquilo que é cotidiano É motivo da gente agradecer Achei engraçado O pastor falando desse negócio De lavar louça reclamando Eu falei isso com as irmãs Eu disse Irmãs se a gente tem louça para lavar É porque a gente já se alimentou Glória a Deus Glória a Deus Você entende que quando a gente Vê da forma correta A gente consegue ser grato E não murmura É sim Se o povo de Deus Estando no deserto Tivesse a visão de Uau Deus está conosco No deserto E não falta nada Olha o sobrenatural Que nós temos contemplado Vivido Eles não tinham murmurado Então A forma de ver as coisas Faz você Se sentir abençoado E agradecer Ou você sentir Que não está a receber nada E murmurar Quando você ainda assim Tem recebido o Senhor E de quem Deus vai se agradar? De quem reconhece Que Ele é bom? De quem agradece Tudo o que Ele faz? Eu sei que Tem dias que a gente está desanimado Tem dias que a gente Está aqui só pela misericórdia Mas ainda assim a gente agradece Porque a gente sabe Que o Senhor está conosco Nós estávamos há pouco Falando a respeito De quando nós nos encontramos Quando é que eu e você Nos encontramos? Quando nós Estamos na presença de Deus E nós sabemos Qual é a nossa identidade Que é de filho E nós sabemos Para quem nós estamos aqui Qual é o propósito Na minha vida Para que eu vim? Aí você vai entender Na palavra Que você foi criado Para o louvor Da glória De Deus E o que eu vou fazer? Feliz Grato Embaixador de Cristo Testemunhando De Cristo na Terra Para quê? Para o Senhor Se agradar de nós Para as vidas Serem alcançadas E para elas Caminharem rumo Para onde nós também Estamos indo Para Nova Jerusalém Glória a Deus Sabe? Eu sei que a gente Tem muitos sonhos Muitos planos Mas me fala uma coisa O melhor plano É o que você planejou Ou o plano Que você planejou E deixou Deus executar O melhor plano É o que você planeja De si mesmo Ou o plano Que você pede A direção de Deus O melhor plano É o plano Que se você diz Eu quero, eu quero Ou você coloca Diante de Deus E diz Senhor Se o Senhor Quer isso Eu quero Há uma grande diferença Me lembrei agora De um jovem Que pediu uma oração Recentemente Ele disse Eu quero louvar Ore para Deus Me dá o dom Para eu ter Essa unção E eu olhava para ele E dizia Não é você Que quer isso Deus já Desceu no seu coração Isso Ele olhava para mim E dizia Deus não fez promessa Na sua vida E por que agora Você está pedindo Para orar Por algo que Deus Já disse Que vai fazer Porque agora Você recebeu Porque agora Você entendeu Porque agora Você quer Há uma diferença Irmãos Quando Deus Lança algo Sobre nós Quando o Senhor Fala para nós Quando Deus Promete E a gente quer Ou quando a gente Resiste Você entende isso? Que muitas vezes A gente está resistindo No que Deus Quer para nós Quer fazer Nas nossas vidas Quer fazer Através das nossas vidas E eu dizia Olha Agora você está pedindo Oração por algo Que já está no teu coração E foi Deus Quem colocou A palavra diz Que dele é o querer E o realizar Ele coloca no coração Para ele mesmo Realizar em nós E através de nós Eu me lembro de coisas Que eu ouvia Da parte do Senhor E mesmo sem entender Eu dizia amém Eu dizia amém Tinha coisas que não Tinha nada a ver Com aquilo que eu achava Que ia acontecer Mas eu dizia Senhor Se é isso que o Senhor Quer Se isso vem de ti Então faz o meu coração Desejar isso também Porque do Senhor É o querer E o realizar O Senhor está falando Para filho hoje Dizendo assim Você tem muitos sonhos Filho Ah se você soubesse Que o que eu tenho Para você Sempre é maior E melhor E se você confiar E entregar Nas mãos de Deus Nós somos Aqueles Filhos Que amam Tanto o Pai E que confiam Tanto no seu amor Leal Como o salmista Declara Que se Deus Disse para você Que não é isso Você aceita? Ou você só quer O sim de Deus Eu digo para o Senhor Que Eu quero muito Deus Sempre me render ao Senhor Então se é E se não é Não é também Para mim Saio Às vezes eu estou com Tanto desejo De chegar em um lugar E eu digo Estou lá Animada E começo a conversar Com o Senhor E de repente Pastor e irmãos Vem aquela A voz assim Não vá Aí eu Não é Jesus falando comigo Não Porque eu quero ir Aí quando é a gente Que quer ir Deus está dizendo Que não vai Você não quer aceitar Que é a voz de Deus Dizendo para você não ir Aí eu Não, não Não, não é a voz de Deus Não Eu começo a continuar Me arrumando Me programando Aí de repente Eu digo Paro Senhor Eu quero muito ir Não vou mentir Que o Senhor sabe Então eu quero muito ir Mas se o Senhor Não quer que eu vá Então eu não vou O que é isso? É confiar em Deus É confiar no que Ele tem Para fazer Por quê? Porque eu não quero chegar Em um lugar Só por chegar Eu quero chegar Com o propósito de Deus Você entende Que tem diferença? Você entende isso? Será que a gente Pede tantas coisas A Deus E Deus Coloca algumas de lado Ou Ele ouve todas E responde para a gente? Sim Deus conversa com você Por inteiro E eu vou dizer aqui Para que você Querido Querida Receba de uma forma Específica Algo que Deus Está lhe dando Como resposta Eu me lembro De coisas Que eu desejei Porque quando a gente Aceita Cristo Quando a gente fala De chamado Quando a gente está Viver no ministério O que a gente quer? Eita E para todo mundo Pregar o evangelho A toda criatura Sim senhor É teu mandamento O que eu faço senhor? Aí você começa a desejar E de repente Das promessas Que Deus faz Vai ter coisas Que vão querer Chegar adiantado Eita Pega aí Tem coisa Que quer chegar adiantado Como assim irmã? É você achar Que Deus precisa De uma ajudinha Para fazer O que Ele diz Que vai fazer Deus não precisa Deus só precisa Da sua obediência E da sua disposição Da sua alegria Em fazer Me lembro De ouvir Uma irmã dizer Olha pastora Quando a senhora Desejar Vir aqui A gente já está Se organizando A gente envia as passagens A senhora vem E faz uma tu por aqui Fazendo Pregando a palavra E tal e tal E eu disse amém Quando terminou Eu disse Deus Eu quero ir Eu sei que é promessa Do senhor Mas eu não quero ir Quando eu desejar Eu quero ir Quando for propósito Do senhor Eu não quero ir Só para chegar lá Eu quero ir Para cumprir O propósito Do senhor lá Então eu não quero ir No meu tempo Eu quero ir No teu tempo Porque quando é No tempo de Deus Dentro do propósito De Deus Para aquele tempo Tudo acontece Tudo flui Aí talvez você esteja aí Eu estou desse jeito Querendo Querendo muito Senhor é para esse tempo Irmão A porta pode estar fechada Agora porque não é o tempo Ainda é Para acontecer Mas não é o tempo Você consegue entender isso? Que há uma diferença Entre você achar Que Deus não quer fazer E você entender Que Deus quer fazer Mas que não é o tempo Há uma diferença Pastor, irmãos Porque vai se cumprir No tempo do propósito Estou fazendo direitinho Estou louvando a Deus Estou servindo ao senhor Estou agradando o pai Estou obedecendo Estou buscando fazer Do jeito que Deus quer Então está tudo certo Quais são os planos Que você tem feito? Você tem Entregue eles ao senhor Irmão Eu tenho planejado viajar Eu tenho planejado estudar Eu tenho planejado Um concurso Eu tenho planejado Ir ali Eu tenho planejado Mudar de casa É tanta coisa Porque a nossa vida É feita de muitas Muitas, muitas escolhas Muitas, muitas coisas Muitos, muitos sonhos Então Você já consagrou ele ao senhor Você já disse para Deus Deus, isso aqui é para glorificar O teu nome Porque não é só um plano Mas é um plano com um propósito De que vejam a glória de Deus Nisso também Na nossa vida Na nossa família Na nossa casa Nos nossos filhos Nos nossos projetos Nosso caminhar No nosso andar No nosso falar Se você ainda não fez isso Então volta no plano Diga Deus Eu vou começar aqui do zero Vou começar como eu deveria ter começado Esse projeto Esse plano Essa decisão Esse passo É para que Vejam a glória do senhor Eu consagro ao senhor Esse plano Eu me lembrei agora Da irmã Lígia Na França Glória a Deus Que o senhor tem feito Prosperar o negócio da Lígia lá Pastor Graças a Deus E sabe o que eu achei esses dias Vou até mandar para você Lígia Talvez você nem tenha Quando Lígia começou a orar Por esse projeto Ela mandou para mim Ela disse Olha aí pastor O que eu fiz Ela fez uma folhinha Colocou em destaque Dizendo Que aquele projeto Era de Deus Era para glorificar O nome do senhor E embaixo Ela fez a relação De tudo que ela tinha que fazer Para aquele projeto acontecer É tão diferente né Porque Quando é assim Mesmo que E vem As batalhas As dificuldades Mas Deus faz acontecer Deus tira Os empecilhos Deus tira Aquilo que quer prejudicar Deus faz acontecer E olhar e dizer Gente que incrível Pois é Porque começou do jeito certo Na base certa Sustentado por um Deus Que tudo Pode Aleluia Glória a Deus Ele tudo Pode Eu não sei porquê Mas quer dizer Eu sei A gente fala Eu não sei porquê Mas a gente fala Mas a gente sabe Que quando Deus manda falar alguma coisa É porque Ele sabe Que tem gente precisando ouvir Deus está dizendo Não tome As suas decisões Não dê um passo No projeto Sem me convidar Sem entregar para mim Sem esperar o meu sinal Sem esperar a minha estratégia Não coloque ninguém Sem pedir A minha orientação Para você saber Com quem você vai andar Porque você não conhece Mas Deus conhece Deus está dizendo Nesta manhã Glória Porque Ele é fiel Que Ele está dando Livramento para a crente Você ia tomar decisão Agora você disse Deus eu vou primeiro orar Deus está dizendo Eu vou te dar livramento Porque você ia colocar no projeto Gente que só vai te prejudicar Eita Deus Não tome decisão Não tome decisão Deus vai te dar Deus vai te dar estratégia Deus vai te dar inspiração O Senhor vai te dar a força O ânimo E a visão De como você tem que fazer De como tem que ser realizado Chama o Senhor Tem melhor arquiteto que ele Não tem Tem não Não tem Não tem Ele é engenheiro Ele é arquiteto Ele é decorador Eu digo Espírito Santo Eu saio de casa Sabe o que eu digo? Eu saio de casa Eu converso com o Espírito Santo Eu vou saindo de casa E vou dizendo assim Espírito Santo Você é babador menino agora É, é o Pachor Eu digo Estou indo Cuida deles Fica aí com o babá Cuidando deles também É Porque a gente confia E ele cuida Ao Senhor Tudo ao Senhor Começa da maneira correta Que é entregar para aquele Que sabe fazer E fazer da melhor forma Que Deus te abençoe em Cristo E os planos de Deus São melhores do que os nossos planos Os sonhos de Deus são melhores Nabuco e Munique Os sonhos de Deus Nós queremos apresentar uma família muito amada aqui Olha aí Família do Pastor Fagner Pastora Amanda Sua mamãe A mamãe do Pastor Fagner Lá da cidade de Russas Lá da cidade de Russas No estado do Ceará Queremos convidar você Para frequentar a igreja Pão da Vida em Russas No Ceará Terça-feira Culto de oração 19 horas Quinta-feira Culto de ensina 19 horas Domingo Culto da família Às 18 horas A igreja Pão da Vida Na cidade de Russas Na Travessa Joel Correia Lima 857 Venha participar Dessa igreja Abençoada A igreja do amor Eita glória O Egito Viu o poder de Deus E os sonhos de José Eram os sonhos de Deus Faz como José Não desista de lutar mesmo Entre as lutas Não pare de adorar Os teus sonhos O meu Deus vai realizar Acredite e tenha fé E os sonhos de honrar Muitos não acreditam Que o Senhor te escolheu Você é joia rara Nos olhos de Deus É semente sonhador O verdadeiro servo de Deus Quando Deus vir exaltar Não importa o que acontecerá Perdi tudo o que eu tinha Os meus amigos me abandonaram Um dia um vaso Deus usou Que ia me prosperar Os meus dias de miseria Nunca mais eu ia passar E hoje com muito orgulho Eu posso te trocar Tudo o que eu tinha pedido Em dobro Deus me deu Faça como José Não desista de lutar mesmo Entre as lutas Não pare de adorar Os teus sonhos O meu Deus vai realizar Acredite e tenha fé E os sonhos de honrar E os sonhos de honrar Muitos não acreditam Que o Senhor te escolheu Você é joia rara Nos olhos de Deus É semente sonhador O verdadeiro servo de Deus Faça como José Não desista de lutar mesmo E os sonhos de honrar E os sonhos de honrar O meu Deus vai realizar Acredite e tenha fé E os sonhos de honrar Muitos não acreditam Que o Senhor te escolheu Você é joia rara Nos olhos de Deus É semente sonhador O verdadeiro servo de Deus O verdadeiro servo de Deus A palavra que eu vou trazer agora para vocês Ela está no livro de Romanos No capítulo 12, versículo 2 Essa palavra diz assim Não se amoldem ao padrão deste mundo Mas transformem-se pela renovação da sua mente Para que sejam capazes de experimentar E comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Vou repetir Não se amoldem ao padrão deste mundo Mas transformem-se pela renovação da sua mente Para que sejam capazes de experimentar E comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Irmãos, o que é se amoldar? Se amoldar é se tornar igual Se eu pego essa toalhinha E boto em cima desse microfone aqui E eu faço isso aqui, olha Ela se amoldou Ela ficou Igual ao microfone Isso é se amoldar O que é que a palavra está dizendo aqui? Tem muitas explicações a serem dadas para esta palavra Não se amolde é Não fique caminhando como o mundo caminha Não aceite o que o mundo lhe ensina E tenta fazer você seguir Os costumes do mundo As práticas do mundo As coisas do mundo Por quê? Porque a palavra de Deus diz que quem é amigo do mundo Já se constituiu inimigo de Deus Olha que coisa Isso é a palavra E aqui diz que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é o quê? Que nós vamos nos renovar em nossa mente Para experimentarmos e comprovar Experimentar e comprovar Eu pego aqui esse café, olha Eu faço assim, olha É gostoso Isso é experimentar A palavra está dizendo Experimente O que Deus tem de bom para você O que é que eu faço? Eu experimentei Eu gostei, gostei Então agora Vou tomar o resto Vou tomar posse do resto É isso que a palavra está dizendo Não se molde ao mundo Não viva como o mundo quer que você viva Para você experimentar O diferente de Deus na sua vida Experimentar as maravilhas que Deus tem para realizar na sua vida É isso que a palavra está dizendo Porque o mundo é um engano É mentira É falsidade É fracasso É derrota O mundo é drogas É bebida É prostituição É adultério É assassinatos Assaltos É tudo de ruim Que você pode imaginar Mas o que é que Deus tem? Deus tem vida santa Deus tem uma cidade santa Nos esperando E Deus quer nos dar Nos dá cem vezes mais nesta vida E na outra vida Uma coroa de salvação É isso que Deus tem para nós Então Deus está dizendo Não se acostume Como esse mundo vive Não se habitue com isso É isso que o Senhor está dizendo Mas se renove Para experimentar Renovar é o que? Renovar é sair Do espírito maligno E receber o Espírito Santo Renovação Renovo de vida Mas se renove Para experimentar O que Deus tem para você Para você viver Na boa Perfeita Agradável Vontade De quem? De Deus Qual é a vontade do diabo? Lhe destruir Ele veio para matar Para roubar E para destruir Essa é a vontade dele E qual é a boa Perfeita Agradável Vontade de Deus? Que você seja próspero Que você seja feliz Que você tenha saúde Que você tenha uma vida equilibrada Uma família Sadia Perfeita É isso que Deus quer Quem se amolda ao mundo Vai viver para o mundo Um pai que usa drogas E eu tenho exemplos aqui Botei um rapaz dentro da minha casa Para morar comigo Viciado em craque Para mim poder conhecer eles Eu fiquei com ele seis meses na minha casa O pai dele usava maconha na frente dele Depois passou a fumar pedra de craque Na frente dele Viciou o filho Então quem se amolda ao mundo Vai viver de acordo com o mundo Mas se o pai dele No lugar de ser isso Fosse um homem de Deus Que pegasse a Bíblia Venha filho Vamos ler aqui Olha a palavra de Deus Ensinando a ele O que é que ia acontecer O pai dele era um homem próspero Que tinha as coisas Tinha mercados Vendas de frutas Uma série de coisas Acabou com tudo Acabou Vocês viram ele contando o testemunho aqui no culto do lar Acabou com tudo Porque a ilusão do diabo É isso aí Ele oferece a você E você passa então A fazer a vontade dele Quem serve a Deus Faz a vontade de Deus Quem serve é o diabo Faz a vontade do diabo E a vontade do diabo é o que? Que você beba Que você use droga Que você se prostitua Que você adultere Que você roube Que você engane Que você viva de engordo De mentira Isso vai levar a sua ruína Hoje O pai dele é morador de rua E ele Não sei se Está em recuperação Que nós internamos ele Em duas clínicas Mas a família foi dilacerada O objetivo do diabo É destruir a família Por quê? Porque a família é a base De todo homem De toda mulher Então ele vai trabalhar Para destruir sua família Então não se amolde A este mundo O que é que o mundo faz? Uma festa De aniversário Vamos comprar cachaça Vamos comprar uísque Vamos comprar cerveja Vamos comprar isso Vamos comprar o quilo Tem uns que compram charutos Outros compram Tem deles que compram até droga Cocaína Maconha Crack Para os amigos Fumar na festa Isso é os padrões do mundo Qual é o padrão de Deus? Festa de aniversário Culto De ação de graças Vamos agradecer a Deus O que é que nós vamos comprar? Nós vamos comprar O bolo O refrigerante Cerveja Nem pensar Cachaça De jeito nenhum Droga então Uma festa sadia Todo mundo termina a festa Acabou de louvar a Deus Orou O aniversariante Foi abençoado Vai todo mundo Para suas casas Tranquilo No outro dia Está todo mundo Com a cabecinha Bem leve Vai trabalhar E os que participaram Da festa Que o cão preparou Tudo com ressaca Tudo doente A saúde acabada Houve briga Houve briga lá Houve sexo ilícito Houve traição Houve tudo quanto é desgraça Esse é o padrão do mundo Então a palavra de Deus Está dizendo Não se amolde ao padrão do mundo Mas se renove O que é renovar? Renovar no Espírito Santo Quando o Espírito Santo Entra dentro de nós Há uma renovação Porque a palavra diz Em Mateus 10 Que quando o Espírito Santo Chega O Espírito imundo Vai embora O Espírito Santo Vai ornamentar a casa O coração Deixar tudo bonitinho Tudo limpinho Tudo cheirosinho Eu faço uma comparação Uma analogia Que serve bem para a gente Meditar sobre isso Eu digo assim Você moraria na sua casa Com um cachorro morto na sala Outro cachorro morto no quarto Gatos mortos na cozinha Aquela catinga de carniça Aquela sujeira Você moraria nessa casa? Você vai dizer Não, não aguentaria não Pois é, Deus também não aguenta Morar numa casa cheia de pecados Com podridão de pecados É por isso que a palavra diz Que quando o Espírito Santo Entra em nossas vidas Ele sai limpando tudo Tirando toda a imundícia Tirando toda a injustiça Expulsando os demônios Melhorando a nossa vida Limpando tudo Quando você vai mudar Para uma casa O que é que você faz? Quantas pessoas tem aqui Que já mudaram de casa? Coloca assim Eu Só para mim ter uma ideia Porque eu já mudei muitas vezes Coloca assim Eu Só coloque Eu Eu já mudei Quantas vezes você mudou de casa? O que foi que você fez Antes de mudar para essa casa? Você foi lá Levou vassoura Levou rodo Levou pano Levou água sanitária Levou detergente Foi ou não foi? Levou cheirinho Aquele cheirinho Que as mulheres botam Para a casa ficar cheirosa Você primeiro foi lá Limpou a casa todinha Deixou a casa bem limpinha Aí você veio com seus móveis E colocou lá dentro Foi assim ou não foi? Olha aí A quantidade de pessoas Dizendo Eu já mudei Foi assim que vocês fizeram Minhas irmãs? Hã? Diga Foi sim Foi pastor Foi assim Eu primeiro limpei a casa Para depois mudar Após o Espírito Santo Quando ele entrou na minha E na sua vida Ele limpou Ele tirou os sentimentos Que são nocivos E colocou amor Colocou carinho Colocou perdão Ele é luz Nós estávamos em trevas E ele chegou E tirou as trevas Discipou as trevas Olha aí Dizendo Desse jeito Pastor Foi desse jeito Muitas vezes Eu tive que limpar as casas Para onde a gente mudava Eu me lembro lá em Goiás Eu comprei uma casa Era uma casa antiga E tinha ratos Terríveis lá Olha Gigantes E minha mulher disse Meu Deus A gente não pode mudar Para cá com esses ratos Não Que eles podem urinar Nas crianças E dar leptospirose O que foi que eu fiz Comprei um bocado De ratoeira Botei um bocado De veneno Limpei o quintal Que era muito mato Limpei tudo Arrumei tudo Tinha um buraco Da fossa aberta Aqueles ratos Saia da fossa E invadia a casa Fechei aquilo ali Tranquei aquilo ali Arrumei tudo Depois passamos Mais de 15 dias Limpando Matando aqueles ratos Depois que estava Tudo limpinho Tirei todas as telhas Da casa Lavamos todas Pintamos novamente Elas da cor de telha E recolocamos no lugar A casa ficou diferente Ficou bonita As pessoas que eram Acostumadas de entrar na casa Daquela mulher que me vendeu a casa Chegavam Nossa é outra casa É o que vão dizer com você É outra pessoa Já não é mais a velha criatura Porque tudo se fez novo Porque Deus mudou tudo Então não vamos nos amoldar Aos padrões deste mundo Essa palavra é uma palavra Para o seu coração Para a sua vida Não queira se acostumar Com nada do mundo Crente não tem que querer Nada com o que é do mundo O que é do mundo Para lá Saia Saia da minha vida Pode ser o que for Saia Eu só quero o que é de Deus Só recebo o que é de Deus E fora do que é de Deus Eu não quero nada Nada que não for do meu Deus Eu não quero Ore dizendo Senhor eu só quero O que vem das tuas mãos Porque se você não disse aí Você vai receber o que vem Das mãos do diabo Diga Deus Eu só quero o que vem Das tuas mãos Então não vamos nos acostumar Com as coisas deste mundo Mas vamos viver para Deus Glórias ao nome de Jesus Vamos orar Pegou o seu azeite Eu peço a você Para dar o seu like Nós vamos orar Pelos que dão like Está vendo essa mãozinha? Clique nela Dê o like E inscreva-se aqui no canal Não entre no canal E saia sem ser inscrito Se inscreva Para você ajudar o canal a crescer Quanto mais inscrito Mais crescimento do canal Aí tem aí um sinozinho Marque o sinozinho E marque todas Porque quando entrar As novas mensagens Você vai receber E olha O pastor Chico Chagas Eu estou gravando Uns estudos lindos Para vocês Ensino da palavra de Deus Passagens bíblicas Que causam dúvidas Na cabeça de muitas pessoas Você vai receber Bem mastigadinho Você vai ouvir E vai aprender Nós estamos gravando Várias Para colocar Na madrugada Com Deus E para colocar Na programação Do culto no lar Cada vez mais Você vai aprender Você estando escrito aqui E marcando o sininho Todas as vezes Que entrar uma mensagem nova Você vai receber A notificação Então você vai Estar sendo abençoado Por conhecer a palavra De Deus E Jesus Cristo Disse Errais Por não conhecer As escrituras E a palavra de Deus Então inscreva-se Aqui no canal Dê o seu like Porque neste canal Eu tenho certeza Digo sem medo De errar Que vocês Têm aprendido Muito da palavra de Deus Tem ou não tem? Tem Eu encontro Muitos irmãos e irmãs Que dizem Pastor Eu aprendi mais Em três meses Nesse canal Do que em 30 anos Que eu sou crente Porque nós ensinamos A palavra Ensinamos No contexto Ensinamos Esmiuçando tudo Bem direitinho Explicando tudo Bem direitinho Para as pessoas Atenderem E eu estou Gravando estudos Bíblicos Para o canal Onde vocês Vão estar Recebendo a palavra Entrando no seu coração E você tomando Conhecimento de Deus E quando você Toma conhecimento de Deus Você passa A desfrutar Do poder de Deus Porque Jesus diz Errais Por não conhecer As escrituras E o poder de Deus Está em Mateus Capítulo 22 Versículo 29 Amém E as irmãs Tudo colocando Sim pastor Eu tenho aprendido Muito aqui Eu fico feliz Quando as irmãs Dizem Eu aprendo tanto Ainda ontem Uma irmã De outra igreja Aqui de Mossoró Falou Pastor Eu aprendo tanto Naquele canal Quero aqui Mandar um abraço Carinhoso Para a irmã Conceição Seu esposo Gil E a irmã Gilda Uma profeta Do Senhor Que nós conhecemos Ela ontem Inclusive Ela participou Do programa Da pastora Jossa Nete Fonte dos que Clamam Ontem Com a irmã Conceição Um grande abraço A eles E eu vou visitá-los Lá no planal 13 de maio Que a irmã Conceição Irmão Gil Realiza um culto Maravilhoso Lá eles são Pão da vida Realiza um culto Maravilhoso Na casa dele Nas quartas-feiras Quero deixar Meu abraço E vou chamar Vocês agora Para orar comigo Hoje pela manhã Deus me deu Uma palavra Muito poderosa A palavra Que veio Trazer o meu coração E vai trazer O seu também O povo de Israel Israel Foi sempre um povo Muito perseguido Até nos dias de hoje Você vê Constantemente Israel está em guerra Quando a gente fala assim Israel está em guerra De novo Não, Israel nunca parou De guerrear Nunca Ontem Tomando um cafezinho À tarde Com algumas pessoas Que se encontravam Na rádio A missionária Adriana Carina Diz Pastor Por que o crente Luta tanto Por que é uma luta Atrás da outra Eu disse É simples É porque O guerreiro Que descansa Ele enferruja Ele perde a noção Do que é guerra Do que é batalha E ontem Eu estava falando Isso para ela Dizendo Na Bíblia está escrito Que é de glória em glória De fé em fé Então se é de fé De glória em glória É porque É uma batalha Atrás da outra A gente nunca vai Ter descanso aqui O nosso descanso Não é aqui Nosso descanso É no céu Nosso descanso É na Nova Jerusalém E lá não vai ser Aquele descanso Que você descansa E cansa de descansar Porque aqui é assim Às vezes você Vive numa luta grande Trabalhando 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 E fala Eu vou descansar Aí você vai Para algum lugar Mas tranquilo Passa dois dias Já quer voltar Para a Batalha Você não aguenta ficar Especialmente As pessoas Que moram Em grandes centros As pessoas Que moram em São Paulo Em cidades grandes Elas não aguentam Ficar muito tempo Na praia Na roça Quem é da roça Ama a roça Mas quem é da cidade Gosta do movimento Do barulho Da buzina Da zoada É assim ou não é? Eu por exemplo Tem hora que eu digo Eu estou prezando Descansar Certa vez Eu saí com a pastora Fui em Fortaleza Resolver umas coisas E falei Negra Vamos dormir aqui Na beira da praia E paramos lá Em um hotelzinho Para dormir Quem foi que disse Que eu consegui dormir? Não consegui dormir Fiquei lá Cheguei lá Mais ou menos Umas oito horas da noite Quando foi uma hora da manhã Falei vamos embora Vamos embora Arruma as coisas Vamos embora Vamos para casa Amanhã eu quero amanhecer já É assim Então as vezes O descanso que você quer Que você tanto deseja Não é o que na verdade Você está precisando Nós pensamos que estamos Você sabe o que é que o ser humano precisa? O ser humano precisa de Deus Deus O Espírito Santo Porque você passa a vida inteira Procurando quem está dentro de você Engraçado isso, né? Você procura, procura, procura Isso acontece muito na vida de todos nós As filhas e os filhos que nós temos Às vezes eles procuram amigo Amizade nas pessoas Elas são A minha amiga da escola A minha amiga do trabalho Amiga que eu conheci no salão de beleza O amigo que eu conheci Na quadra de esportes E ele fica procurando esses amigos E às vezes quer esses amigos Para desabafar E buscam desabafar com esses amigos Só que Vez ou outra estão se decepcionando Porque esses amigos Além de não guardarem segredo Não compreendem a dor que eles sentem Por quê? Porque não conhecem eles Né? A melhor amiga que a pastora Ângela arranjar Não vai conhecer ela como eu conheço Que o seu pai dela Criou ela desde menina Segurei nas mãos dela Para ela dar os primeiros passos O Ben, o Graciano O melhor amigo que eles possam arranjar Não será igual ela E o Marquinhos Que os conhece Que sabe Até os seus passos Conhece pelo andar Se vê no escuro caminhando Só pelos pais Meu filho Então E quem é que nos conhece Mais ainda Do que nossos pais terrenos? Deus Então às vezes Nós buscamos fora O que está aqui dentro O Espírito Santo A paz que excede Todo entendimento A paz que é diferente Da paz do mundo Porque o mundo lhe dá paz agora Mas é tão rapidinho a paz Né? É tão momentânea Você quer um exemplo? Bem claro Você coloca a cerca elétrica Em cima de um muro alto Coloca câmeras de vigilância Coloca sensores de alarme Coloca tudo que você pode colocar E às vezes ainda bota um pitbull Um Rottweiler Dentro do quintal E você está deitado E você está deitado Um barulho Pá Foi isso Foi isso Você não está cheio de segurança? Lá vai você para as câmeras Olha no celular Pesquisando câmera por câmera Para ver a imagem Mas você não estava seguro Não está com cerca elétrica Com concertina Com um sensor Com um cachorro valente Não sei o que Abaixo do cachorro latindo Você já O que foi? Quer dizer Então você Essa paz é uma paz fantasiosa Ela é uma paz Que não é uma paz verdadeira É uma paz Que você buscou Proporcionar para você Você gastou dinheiro Você contratou Profissionais especializados Nada errado nisso Está tudo certo Ajuda Inibe Mas essa paz Que você busca Ela não entra aqui dentro A cerca elétrica Não blinda o seu coração A concertina Não blinda as câmeras Os sensores De presença Nada disso Vai blindar o seu coração Porque o problema É aqui É aqui Daqui a pouco Nós vamos estar falando Com a pastora Fabiana Da Igreja Pão da Vida Lá de Governador Falando sobre ansiedade Quem é que se blinda Contra a ansiedade? Só Deus pode Vinde a mim Vós que está Escansado E sobrecarregados Eu vos aliviarei Tomai sobre vós O meu julgo E aprendei de mim Que sou manso E humilde de coração E encontrarei descanso Para vossas almas Porque o meu julgo É suave E o meu fardo é leve Disse Jesus Em Mateus 11 28 29 e 30 E você Já aconteceu Com você Assim de você Presta atenção Escuta o que eu vou falar Se já aconteceu Com a pastora Anja Ela vai dizer Assim Já aconteceu comigo Assim como se você Tivesse Vivendo um Está tudo bem Na sua vida Está tudo certinho As contas Está tudo controlada Está tudo em paz Mas há uma sensação No seu coração De que estão tramando Contra você De que algo Estão pensando Fazer contra você Para te fazer o mal Você já sentiu assim? Só quem já sentiu Diga eu Ou fazer mal a você Ou fazer mal Um filho seu Ou fazer mal O seu ministério Sabe Alguma coisa É como se você Tivesse uma ansiedade De pensar Que algo está Para acontecer E que não será Agradável Já aconteceu? Só com quem já aconteceu Bota assim Eu pastor Eu já passei por isso Ou estou passando Por isso Quem está passando Diga Estou passando É ao vivo Viu querida Irmã Márcia Irmã Márcia Estamos ao vivo Graças a Deus Agora são 10 E 58 Do dia 23 de março Estamos ao vivo Sim Já aconteceu com você Já De você Estar com aquela Ansiedade E dizer assim Meu Deus O que será que vai acontecer? Porque eu estou com a sensação De que tem algo Que eu não sei O que que é Eu não compreendo O que que é Mas é como Olha a quantidade De gente aí Pastor Você está com a sensação Que alguém está Tramando alguma coisa Alguém está inventando Alguma coisa Alguém está orando O contrário Não vai nada Te fazer mal Mas você está Com aquela sensação Que às vezes Estão pensando Em fazer alguma coisa Para te envergonhar Para te decepcionar Para tentar Minar A sua vida Destruir seu casamento Não tem isso As mulheres Ficam pensando Meu Deus O que será que vai acontecer? Eu estou com aquela Superdição Aquele sentimento De que Algo pode estar Sendo feito É porque a palavra Que eu tenho que entregar É para isso aí Porque eu estava Me sentindo assim Eu disse Estava Já não estou mais Porque Deus Me deu uma palavra Hoje de manhã Que sossegou Meu coração Na madrugada Às três e meia da madrugada Eu estava orando Falando com Deus E é interessante Que quando Deus Quer falar comigo Ele me acorda Exatamente Entre três e três e meia Eu posso ter Acabado de deitar Às vezes Geralmente eu durmo Muito tarde Porque eu fico Aconselhando As pessoas Durmo tarde Mas Deus Me acordou Eu fui no banheiro Lavei o rosto Voltei Me sentei na cama Me ajoelhei Eu tenho aqui Um sofazinho Bem pequenininho Esse bichinho Que chama aquilo Onde eu É um bichinho Que você guarda roupa Levanta assim Depositozinho Deposito Quadradinho Tipo um banquinho Sem encosto Pequenininho Assim Um puffzinho Um puffzinho gigante Assim grande Que já é você Se ajoelha ali Uma maravilha Porque fica na altura ideal Para você ficar Em cima dos joelhos Olha a Rejane Oliveira Dizendo Estou ansiosa E eu fui orar E eu fui orar E quando eu estava orando Imagina a palavra Que estava de manhã No meu celular Essa palavra Vai confortar Seu coração Também Porque confortou O meu Essa palavra Está em Isaías 41 Versículos 10 11 12 e 12 Olha o que Deus diz Não temas Porque eu sou contigo Não te assombres Porque eu sou teu Deus Eu te fortaleço Eu te ajudo E te sustento Com a destra Da minha justiça Com a mão poderosa dele Eis que envergonhados E confundidos Serão todos os que se irritarem Contra você Vão se tornar em nada E os que contenderem Contra você Perecerão Quanto aos que pelejam Contigo Busca-los Mas não o acharás E os que guerreia Contra você Tornar-se-ão em nada E perecerão Deus estava dizendo Eu estou desarmando A armadilha Essa palavra É para você Que está aqui Porque foi para mim É para você também O Senhor hoje Está dizendo Estou desarmando A armadilha Estou colocando Na armadilha Aqueles que contenderem Contra você Um irmão Falou comigo Lá do estado de Goiás Meu amigo da fé Meu irmão da fé Longe Há muito tempo Ele disse Que uma pessoa Da igreja Se levantou Contra ele E acusou ele De infidelidade conjugal E ele perdeu O cargo que tinha Na igreja Porque o pastor Não acreditou nele E afastou ele E todo o ministério Ficou sabendo E esse irmão Foi atrás Daquela mulher Que tinha sido Acusada De estar com ele A mulher negou Mas mesmo assim Não acreditaram Acredito que agora Descobriram Que esse irmão Que acusou ele É que tem amante O pastor Pediu perdão Restituiu o cargo dele E botou o outro Para fora Aconteceu O cumprimento Dessa palavra Ele foi envergonhado Foi confundido Porque ele pensou Que ia derrubar E caiu Isso é confusão Confundido É quando você Pensa que vai ser De um jeito E é de outro E hoje Deus está falando Ao coração Dos irmãos e irmãs Que estão aqui Não existe Crente Que não enfrente lutas Quanto mais Deus te abençoar Mais o inimigo Vai se levantar Porque ele tem inveja De você Ele perdeu a benção Ele vivia lá Com Deus Deus desceu Ele do trono Ele perdeu a benção Como ele perdeu a benção E a presença de Deus Ele quer destruir Quem tem a benção E a presença de Deus Então Deus está dizendo hoje Que vai haver Uma reviravolta Deus está dizendo hoje Que aqueles Que estão debaixo Da língua mentirosa Das falsas testemunhas Ele está dizendo Que vai calar a boca Da falsa testemunha E se não calar Morre Se Deus mandar Fechar a boca E não fechar Morre Paga com a vida Porque quando Deus Quer calar Cala A palavra de Deus Diz em 1 Samuel Capítulo 2 Está escrito na palavra Que Deus faz descer A sepultura E faz levantar dela A palavra diz Que Deus diz Não toqueis No meus ungidos E eu sei Que estou falando aqui Para crentes Perseguidos Crentes que são Perseguidos Até no meio Do seu sangue Até no meio Da sua família Crentes que não são Compreendidos Crentes que oram Que buscam A Deus Para ajudar Os seus familiares Mas nem assim Eles agradecem São maus Agradecidos Mas o Senhor O Senhor está dizendo Eis que eu estou Estou tratando Deus está dizendo assim Eis que eu estou tratando E não se preocupe não Porque a ferramenta Que estiver preparada Contra ti Não vai prosperar E toda língua Que se levantar Contra ti Em juízo Será confundida Envergonhada Na presença Das autoridades Ou de quem quer que seja Deus está dizendo Que hoje Ele está arrancando A máscara Dos mentirosos Dos falsos Daqueles que querem Trabalhar com a mentira Porque Deus arranca E mostra Quem é quem Deus sabe Quem é você Sabe quem sou eu Quem é a pastora Ângela Quem é a pastora Jó Sanete Deus conhece a você Mais do que Qualquer outra pessoa E Ele sabe Da sinceridade Dos nossos corações E os falsos Os mentirosos Vão pagar caro A palavra de Deus Hoje é Serão envergonhados Serão confundidos Diz o Senhor Dos exércitos O recado Está dado E não Olha E pode entender Tem gente Que está tramando Contra você Que está escutando Essa live Ou vai escutar E Deus Está dando o recado Ele está dizendo Ainda há tempo De se arrepender Ainda dá tempo De pegar a linguazinha Engula a sua língua Engula as suas palavras E fique caladinho Porque senão A mão de Jeová Vai te pegar E Ele disse Pode alguém Escapar Da minhas mãos Então Deus Está dizendo Para aqueles Que estão Afrontando você Afrontando a minha Pastora Ângela Estão dizendo Cuidado O seu está guardado Viu Deus que é misericordioso Está dando uma oportunidade De arrependimento Agora levante-se Contra os servos dele Para você ver O que é que vai acontecer Pastora Ângela É forte É o recado do céu Aí de quem Pastor Irmãos Por quem Um crente Se põe de joelho Pedindo a justiça de Deus É E eu peço Ai viu pastor E talvez alguém diga assim Já vi vários irmãos Perguntarem E eu posso pedir Vingança Não Mas você pede A justiça de Deus Que a vingança é dele O Senhor diz A vingança é minha E a nossa justiça É como trapo de imundícia Mas olha o que Que Davi faz Eu estou igual o pastor Essa madrugada É por esse horário mesmo Quando a gente perde o sono Jesus está bom É alguma coisa né Então bora orar Vamos conversar E a gente Nem parece que perde o sono Não é pastor Porque a gente acorda Eita Deus Tu és tremendo E Eu meditei no Salmo 31 E aqui Davi Ele clama a Deus Por justiça Ele começa dizendo Em ti Senhor confio Nunca me deixes Confundido Livra-me Pela tua Justiça Ele pede É a Deus Para fazer a justiça dele É Porque Pense que Deus é justo Ele tudo vê Ele tudo sabe Ninguém engana ele Ninguém esconde nada dele E ninguém pode Escapar da mão poderosa do Senhor E aí é interessante Porque Depois que Davi Pede ao Senhor Para livrá-lo Na sua justiça No versículo 7 Ele diz E eu me alegrarei E regozijarei Na tua benignidade Pois consideraste A minha aflição Conheceste A minha alma Nas angústias Está pensando que Jesus Não sabe não Como é que você está Que ele não vê Que ele não sabe O que você está sentindo A dor Quando você diz Deus do céu Que negócio é esse pai Meu coração parece que Recebeu uma apunhalada E Jesus Eu sei Eu estou te assistindo Nessa aflição E eu estou levando Em consideração O que você está passando E aí Davi diz E não me entregaste Nas mãos do inimigo Puseste os meus pés Num lugar espaçoso Eita Deus tremendo Oh querido Como é bom a gente pedir a Deus Para tomar a situação E para cumprir o querer dele Porque ele é justo e fiel Davi diz Daqueles que o perseguem Que intentam contra a sua vida Porque entenda Uma pessoa quando quer Lhe fazer mal Quando ela se levanta Quando ela usa a sua língua mentirosa Quando ela é capaz De se colocar como falsa testemunha Quando ela participa de rodinhas Quando ela está no meio de complô Quando ela se une com alguém Que ela nem gostava Para ela nem existia Mas porque aquela pessoa agora Também não gosta de você Ela diz Opa então nós estamos juntos Para fazer maldade É o tipo de gente Que quer ver você No chão E ainda olhar para você E dizer assim Vou passar em cima Só que Deus não deixa Deus não deixa Olha o que Davi está dizendo Ele diz Mas eu confio em ti Senhor Ele está falando para o Senhor Dos que intentam contra a vida dele E ele diz Mas eu confio em ti Senhor E eu digo Tu és o meu Deus Ele fala Os meus tempos Estão nas tuas mãos Livra-me das mãos Dos meus inimigos E dos que me perseguem Tem gente perseguindo Entrega para Jesus Senhor me livra Me livra deles O Senhor sabe como fazer Aí agora é onde eu entro Que crente Que confia em Deus Que serve a Deus Que busca a Deus Que tem um coração contrito Que faz tudo Para agradar o Senhor E mesmo quando erra Reconhece o seu erro E se arrepende Se humilha E nessa hora A hora Pedindo a Deus Para agir Não tenha dúvida Deus entra em ação Irmão A gente vê A ação do Senhor Davi ainda diz Não me deixes confundido Senhor Por quê? Por quê? Ele diz Não me deixa não Confundido Por quê Deus? Porque eu estou invocando É o Senhor Eu estou clamando É o Senhor Eu estou buscando É o Senhor Eu estou pedindo É no nome do Senhor Aí ele diz Não me deixes confundido Senhor Porque te tenho invocado Deixa confundidos Os ímpios Emudeçam na sepultura Diga aí Se Davi estava Estava querendo Que Deus chegasse Com justiça Ele diz Cala a boca deles Senhor É Aí ele está dizendo Que emudeçam Que eles se calem como? Mortos É Davi está com uma Sede Não é de vingança Sede de quê? De justiça E a palavra diz Bem-aventurados Aqueles que tem sede de justiça O que Davi está pedindo aqui É a justiça de Deus E ele invoca o nome do Senhor E ele diz Depois que ele fala Emudeçam Sejam emudecidos Na sepultura E emudeçam Os lábios mentirosos Que dizem Coisas más Com arrogância E desprezo Contra o justo É Ele sabe Pastor Aqui ele está invocando Eita Deus está falando Mais ainda Ele está pedindo justiça Sem merecer não Está falando comigo Ele está dizendo assim Ele está dizendo Olha Deus tu sabes Que eu sou justo E como justo Eu posso invocar o Senhor Para calar a boca Desses mentirosos Mentirosos Que tem se levantado Contra mim E com arrogância E desprezo E ele exalta O nome do Senhor Com grande É tua bondade Que guardaste Para os que te Temem Você acha que Alguém Que fala mal Que inventa mentira Que se coloca Nessa posição De coisa ruim De instrumento De satanás Ele tem temor do Senhor Não tem Tem gente que eu fico assim Jesus O Senhor é muito bom Porque se fosse eu Né Na nossa humanidade Na nossa vontade De fazer Pastores Então acaba agora Que está na cara Que não tem temor nenhum Que é pura maldade Do coração Mas Deus é bom Deus é misericordioso Eu fico Jesus Eu fico Irmãos É sério Eu fico com Sentimento De revolta Mas ao mesmo tempo De pena Porque eu olho assim De gente Não tem temor ao Senhor Eu fico Tem muita coragem Porque está agindo De maneira Que Deus abomina Não tem temor ao Senhor E aqui A gente vai entender Que Davi Ele sabe Que a bondade Do Senhor É pra quem? É pra quem teme a ele É pra quem teme ao Senhor Aí ele diz E tu Senhor Que mostra Aqueles que confiam em ti E o Senhor mostra A sua bondade É onde Davi diz Na presença dos homens Ele está dizendo O Senhor mostra Que é com seus filhos O Senhor mostra A sua bondade A sua justiça A tua fidelidade Para que vejam Que o Senhor é Com quem te teme Com quem confia no Senhor Com quem é justo Com quem anda bonitinho Na tua presença Davi sabe Que o Senhor traz o que? Traz notoriedade pra isso Deus mostra que é Não duvida O Senhor O Senhor Vai fazer notório A bondade dele Com você querido Querida Porque vai ter gente Que vai olhar pra gente Vai dizer Tá aí Serve ao Senhor Não sabe que a gente Tá orando Que a gente Tá pedindo Que a gente Tá sentindo a dor Da perseguição Que a gente Tá sentindo as apunhaladas As traições As decepções Mas a gente Tá orando pra aquele Que sabe resolver Pra aquele Que é justo E fiel E já já Vão ver Que papai faz Ai irmãos Eu amo dizer isso Porque Deus Ele tem um tempo Perfeito pra agir Gente Deus é tão incrível Pastora Fabiana É tão maravilhoso Que Deus Não ouve a gente Pedindo justiça E fazendo Pra agradar a gente Não Porque se fosse Pra agradar a gente Ele fazia agora No já Pastora Era Ô meu filho Você tá chorando Você tá sofrendo Vou lá Vou lá Vou resolver É assim que mãe Faz pra chorar Um filho chega Chorando pra gente O que a gente faz Você levanta Ló Quem foi meu filho Quem foi Vamos lá Vamos resolver Esse negócio Só que Deus Ele não faz Pra agradar a mim A você Apesar da sua Fidelidade e bondade Como Davi declarou Pra aqueles que o temem Que confiam nele E que são justos Deus faz o que O que apraz a ele Ele tem prazer Em ser justo Ele tem prazer Em mostrar a bondade dele Para aqueles que são dele Que caminham com ele E é isso que Davi Tá dizendo Então deixa eu só Dizer uma coisa pra você Pra descansar o seu coração Você tá vendo os ímpios Você tá vendo os perseguidores Você tá vendo aqueles Que tão falando A torta e a direito Tudo que eles Menino Nessa hora É uma criatividade Busca tudo E mais um pouco Quem não sabia Se relacionar A pastora Fabiana Agora sabe se relacionar Se comunica Que é uma beleza Antes não tinha como E agora vai Porque é pra sentar E fazer a armação Do diabo Mas deixa eu te dizer Uma coisa Você diz Deus como é que pode isso O senhor tá vendo E tá deixando E Deus tá só dizendo Pra mim e pra você Tô dando corda Meu filho Tô só dando corda Tô dando corda E dando tempo Da minha misericórdia Tô deixando Dando tempo De se arrepender Dando tempo De voltar atrás Dando tempo De chorar E dizer Deus Me perdoa O meu coração É enganoso Eu tenho o meu lado Que é terrível Esse lado O senhor precisa Ainda trabalhar em mim Eu quero pedir De perto Ei Deus dá As oportunidades Mas não se engane Chega a hora Que Deus diz Ei Parou Já Deu Topou O cálice Enche E a justiça Desce Desce E eu fecho Dizendo Ainda Com as palavras De declaração Deste salmo De Davi Oh glória a Deus Ele diz Bendito seja o Senhor Pois fez Maravilhosa A sua misericórdia Para comigo Em cidade Segura Você está Segura em Deus Você está Segura Em Deus Não deixe O seu coração Desfalecer Porque você está Vendo quem está Te fazendo mal Indo 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 E parecendo Que está Bem 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 Mas já Já você vai ver Quando você Descansar O que você quer dizer Isso É que Quando a gente Descansa Não é Aquele sentido A gente está pedindo Numa revolta Mais Mas é no sentido Deus Eu estou esperando A sua justiça Deus estou pedindo A sua justiça Quando você Pensa Que nem vai chegar Você já até Esqueceu de orar Por isso Aí vem a notícia Faz aparecer Ser notório O que Deus Fez E chega Para você E o coração Da gente Que é Trabalhado em Deus Você não vai dar Aqueles pulos Não É impressionante Pastora Fabiana Irmãos Quando a gente Sabe que tem Alguém que deseja O mal para a gente A gente começa A pedir a justiça De Deus Porque a gente Não está pedindo O que é para nós Mas é o que é A justiça do Senhor Quando você Vê Deus fazer A justiça Você chega ao ponto De ter pena Daquela pessoa Já passou por isso Pastora Você diz Deus do céu Por quê? Porque é isso que Deus Que admite você Você não fica naquela Comemoração Aí tomou pena Não Você sabe que foi A justiça De Deus É forte né Irmãos Mas isso é Certo Porque é o que está Na palavra Está doendo Estão mexendo com você Clame ao Senhor Sim Você pode Pedir a justiça A justiça de Deus E descanse No Deus No Deus que você serve Que tudo vê Que tudo sabe E que tudo pode Amém Olha como é forte Essa palavra Do Salmo 109 É o Salmo Que Davi Pede justiça Eu vou ler só os quatro Primeiros versículos Porque tem 31 versículos Mas eu recomendo Que depois você leia Esse Salmo Esse Salmo diz Que nós podemos Pedir justiça a Deus Olha o que Davi diz Ó Deus Do meu louvor Não te cales Pois a boca Do ímpio E a boca Fraudulenta Estão abertas Contra mim Tem falado Contra mim Com a língua Mentirosa Eles me cercaram Com palavras Odiosa E pelejaram Contra mim Sem causa Em paga Do meu amor São meus adversários Mas eu faço Oração Eita glória Está aí a palavra De Deus Falando com você A Lígia Nóbrega Já colocou aqui Que depois vai mandar O testemunho dela Que tem sofrido Muitas perseguições Quero mandar um abraço Também carinhoso A querida irmã Márcia Santa Silva Lá Da Suíça Deus te abençoe O que é que ela está Dizendo aqui pastora? É se pode ser Eu, pastor Chico Pastor Ângela Esse é uma parte Do meu dízimo Que divido como igreja Pastor Me ajuda em oração Pedimos um crédito Ao banco Para uma compra De uma casa Em Portugal E fiz Volto com a casa Do pai E vai receber Em nome de Jesus Cristo No poder do sangue De Jesus Vai receber a sua bênção A pastora e psicóloga Fabiana Já está aqui Logo depois desse louvor Ela vai estar falando Conosco Sobre ansiedade E vai estar também Para responder Alguma pergunta Que você queira fazer Porque a ansiedade Está terrível Muitas pessoas Estão passando Por esse processo E você vai conhecer Mais profundamente De uma profissional Que conhece Que é formada Para orientar Nesse sentido O que é a ansiedade? Como é que eu vou descobrir Quando eu estou ansioso? Fui julgado Condenado Marcos Antônio Estão passando Na cova dos leões Não me deram chances Para me defender Nem argumentar Simplesmente colocaram A sentença Sem defesas Comecei a sussurrar Muitos que eu confiava Com o amigo Veio me apedrechar Não entendo Por que pessoas Que eu amo Falam mal de mim Senhor Jesus Cristo Glórias ao nome do Senhor Vamos trazer uma palavra De Deus agora Para nossas vidas A palavra do trono de Deus Glória a Jesus Como Deus é bom Como Deus é lindo Como Deus é maravilhoso Deus pode todas as coisas Não há nada impossível Ao nosso Deus Glória a Deus Queridos amados Palavra do Senhor Em Lucas capítulo de número 11 Abra sua Bíblia Para junto Lermos essa palavra Palavra de Deus Vai falar aqui Eu quero ler somente Essa passagem bíblica Uma passagem Que é muito importante Passagem do Senhor Falando sobre Um momento Muito difícil Aleluias Lucas capítulo 11 Versículos 23 24 25 26 Lucas capítulo 11 Versículo 23 24 25 26 Olha o que diz a palavra Era Jesus falando Ele disse Quem não é comigo É contra mim E quem comigo Não a junta Espalha Quando o espírito imundo Tem saído do homem Anda por lugares secos Buscando repouso E não achando Diz Tornarei Para minha casa De onde saí E chegando Acha Varrida Adornada Então vai E leva consigo Outros sete espíritos Piores do que ele E entrando Habito ali E o último estado Deste homem É pior Do que o primeiro Aí prossegue Dizendo E acontecendo Que dizendo Ele Essas coisas Uma mulher Dentre a multidão Levantando a voz Lhe disse Bem-aventurado O ventre Que te trouxe E os peitos Que te amamentaram Mas ele disse Antes Bem-aventurados Que ouvem A palavra Palavra de Deus E aguardam Essa palavra Meus amados É para a gente Entender Que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Ele faz aqui Um alerta Para mim Para você Para todos vocês Que estão aqui Ouvindo e que vão Ouvir depois Os que vão assistir Posteriormente Por que Meus amados A decisão De aceitar Jesus De levantar A mão E dizer Confesso O nome do Senhor Como o único E suficiente Salvador Da minha vida É a melhor Decisão Que se toma Em toda a vida Não existe Nenhuma outra Decisão Que possa ser Superior a esta E qual é Essa é a boa Decisão E qual é A pior decisão Se afastar dele Deixar Jesus Quando você Se afasta De Jesus Aí foi Jesus Falando Essa leitura Que eu fiz São palavras dele Ele dizendo Que quando a pessoa Aceita ele E depois sai Dos caminhos dele E volta Para o pecado O espírito imundo Que tinha saído dele Volta trazendo Sete espíritos Piores do que ele E o estado Desta pessoa Passa a ser Pior Do que o que era Antes E nós sabemos Eu sei Porque passei por isso O que que é A vida De um desviado Desviado Que a gente fala Porque desviar Quando você Eu estou indo Na estrada aqui De Deus Eu me desviei Peguei outro caminho Peguei um desvio Me afastei de Deus É isso que a palavra Está dizendo Essa palavra Vai dizer Que quando você Se afasta de Deus Os pecados Que você Comumente Cometia antes Vai cometer Outros Muito piores Agora Por que? Porque se afastou De Deus Porque se afastou Da luz Quem se afasta Da luz Acontece o que? Fica nas trevas É assim ou não é? Vai para as trevas A palavra de Deus Diz que Deus Nos tirou das trevas Para a sua Maravilhosa Luz Então quando Nos afastamos De Deus Vamos para as trevas Então o nosso cuidado Em aceitar Jesus É uma maravilha E o cuidado Tem que ser Muito maior Para não se afastar dele Você pode até Se afastar Da igreja Que você congrega Por vários motivos Porque você Não gostou Da maneira como A igreja Está procedendo Porque você Achou que a igreja Está pregando O evangelho Que não é Um evangelho Verdadeiro Que esse é o motivo Pelo qual Todo crente Tem que se afastar mesmo Não, está pregando Uma palavra Que não é de Deus Então estou fazendo O que aqui? Eu vou me afastar Disse aqui Eu não estou aprendendo Eu estou desaprendendo Aqui Aí tudo bem Agora você Se afastar De Deus Simplesmente Porque você Sentiu saudade Do Egito Porque você Sentiu saudade Dos pecados Aí o negócio Complica E o perigo De se afastar É exatamente Retornar Ao coxo Dos porcos Porque quando Nós não somos Crentes Nós estamos Como porcos Comendo num coxo Comendo Comendo todas Todas as coisas Que o diabo Nos oferece As imundícias Por isso que a Bíblia Diz Ele nos perdoa De todas as nossas Imundícias Porque a gente No pecado Vive na sujeira A sujeira Do pecado Então quando você Retorna A sujeira Do pecado É como se voltasse Para o chiqueiro Dos porcos E a Bíblia Faz essa comparação O próprio Jesus Cristo Faz a comparação De que a pessoa Que vive no pecado É como um porco Jesus disse o que? Não lance Pérolas Aos porcos Porque eles Podem Se enraivar E se voltar Contra vocês Você já pensou Você chegar Num chiqueiro De porcos Eles estão ali Comendo Comida estragada Comida azeda Lavagem E você jogar Um bocado de diamante Um bocado de pérola Será que eles vão dizer Ah diamante Vamos pegar os diamantes Não Eles vão pisar Em cima dos diamantes E vão achar ruim Você estar jogando aquilo Vão se ferir com aquilo E pode vir para cima de vocês Que Deus disse Que os porcos Porque estão no lamaçal Do pecado Não compreenderão Não compreenderão Que a palavra de Deus É comparada a rubis Joias preciosas Diamantes Porque tem valor Porque custou Sangue de Jesus E por que Que os porcos É comparado Ao que vive No pecado O próprio Rei Davi Diz Ele me tirou Da lama Do tremendal De lama Foi assim Ou não foi Que está escrito E firmou Meus passos Na rocha Tremendal De lama É o pecado É a vida Que a pessoa Leva É o sexo Promíscuo É o uso Das drogas É as coisas Terríveis Que acontecem Você sabe O que o diabo Quer que você Viva Deixa eu ver Se eu salvei Aqui Pronto O diabo Quer que você Viva Vou baixar O som Para não dar Não dar direito Autoral Pronto É isso aqui Olha Presta atenção Como é que o diabo Quer que você Viva Olha Olha como é que ele Quer que você Viva Os zumbis Cheios de droga Meninas novas Está vendo aí Eu gosto de mostrar A realidade Porque só assim As pessoas Se alertam Olha aí Olha essa mulher Cheia de droga Vivendo no pecado Olha aí Cabeça baixa O cão Quer você assim Uma pessoa dessa Tem sonho Tem expectativa Tem vontade De conquistar Alguma coisa Não Meninas jovens Olha Tão jovens Você vê que uma menina Dessa Uma menina Que tinha família Tinha pai Mãe Irmãos Aí está falando Os zumbis Da Filadélfia Nos Estados Unidos O país mais rico Do mundo Miserávelmente Milhares Milhões De pessoas De pessoas entrega De pessoas entrega As drogas Olha aí Jogado no chão Está vendo Está vendo meus irmãos Por isso que eu gosto De mostrar Às vezes eu não mostro mais Porque o Youtube Pode bloquear o vídeo Mas isso aqui É um alerta Para você se livrar Para você entender Que o inimigo Quer destruir Sua vida Quer destruir Sua família Quer destruir Sua casa Olha aí como é Que eles vivem lá Essa droga É uma droga Chamada K É uma nova droga Que está surgindo agora Que eles ficam Encurvados assim Olha A pessoa usa E fica assim É uma droga Que o demônio Está usando Para fazer as pessoas Se prostrarem Diante dele Está vendo Olha Eles usam Essa droga E ficam Encurvados Sofrendo Eu até baixei Uns vídeos aqui Vou tentar fazer Um vídeo Mas eu sei Que talvez dê problema Porque A gente não pode mostrar Mas eu estou mostrando Para vocês Que Deus tem vida E vida e abundância E o inimigo Quer destruir A sua vida A vida da sua família O que é que eu quero Para meus filhos O que é que você quer Para seus filhos Você quer que eles se casem Que eles tenham filhos Que eles tenham um bom emprego Que eles vivam felizes Não é assim? Que a família se reúna Final de semana Que a família festeje O aniversário De cada um Hoje o aniversário É na casa do meu filho tal Da minha filha tal Do meu genro Vamos lá Minha nora Vamos lá Minha mãe Meu pai Meu tio Minha tia Meu primo É isso que Deus quer Que a família se alegre Que a família viva feliz Mas o diabo Quer que quer Tirar a alegria Do rosto De uma pobre mãe De um pobre pai Que vê todos os sonhos Que vê todos os sonhos Que ele tinha Para seu filho Ir embora Carregado pelas drogas Pela promiscuidade Por tudo que existe De ruim Essa palavra É uma palavra De edificação É uma palavra Para você consagrar a Deus Tudo que você tem Aí você vai dizer assim Pastor O senhor fala tanto em consagrar Mas é porque está na palavra Quem lembra da palavra ontem Quem lembra Vocês não esqueceram não Da palavra de ontem Quando eu falei Sobre consagração Fiquei tão feliz Uma irmã disse Eu estava ouvindo Pastor O senhor falando Sobre consagração E eu fiquei muito feliz Pastor Porque eu recebi Aquela palavra E consagrei meus filhos A Deus ontem Aquela palavra Que o senhor disse ontem Foi ou não foi? Aquela palavra Que o pastor pregou ontem Que estava em provérbios 16, 3 Consagra ao senhor Tudo que você faz E os seus planos Serão bem sucedidos Foi essa a palavra de ontem Foi essa a palavra Que eu preguei ontem Mas se você disser Deus Como é que eu vou consagrar o senhor Meu filho está Nas drogas Minha filha está na prostituição Meu marido está no adultério Está na cachaça Essa que você tem que consagrar mesmo Elis Regina está dizendo Foi tremendo Essa que você tem que consagrar mesmo Amado Sabe por quê? Porque quando Moisés Chegou nas águas Amarcas de mar As águas estavam o quê? Amargas O que foi que ele fez? Lançou o lenho Simbolizando a cruz de Jesus Dentro da água amarga Ficou doce Então lance a cruz de Jesus Na vida amarga do seu filho Na vida das drogas Da prostituição Lance no seu casamento Que não vai bem Consagre seu casamento a Deus Deus Esse homem quem me deu Foi o senhor Pode dizer para Deus Ele não presta não Ele é cachaceiro Ele é adúltero Mas tu és o Deus Que ajeita quem é torto Tu és carpinteiro Aleluia Então estou consagrando ao senhor Agora este homem aqui Estou entregando ele Nas tuas mãos Meu pai Estou consagrando ele Porque você como esposa Você tem essa autoridade Sobre a vida dele No mundo espiritual A autoridade Tudo aquilo que está ligado A sua vida Você tem autoridade Sobre isso Que está ligado A sua vida Sobre seus filhos Sobre seus pais Sobre seus primos Sobre seus amigos Porque as pessoas Que chegaram na sua vida Elas foram enviadas por Deus Ninguém chegou na sua vida A tua não Chegou porque Deus permitiu Os que saíram Saíram também Porque Deus permitiu E você pode consagrar a Deus Não presta Mas eu consagro o senhor Para prestar Dá trabalho Mas eu consagro o senhor Para parar de dar trabalho Fala contra tu Deus Meu marido Fala contra o senhor Meu marido é ateu Meu marido esculhamba Abre a boca Falasneira Besteira Quando eu falo do senhor Consagre-lhe a Deus Consagre Diga Muda a vida Dessa criatura Meu Deus Tu sabes O que tem que fazer Porque o impossível É para o senhor fazer Aleluia Talvez esteja faltando Só isso Só consagrar a Deus Só dá a Deus O que é dele O que? O poder de mudança O poder de transformação É desse jeito Consagre a Deus Quando você consagra a Deus Se eu disser assim Deus Olha essa ovelhinha Eu estou consagrando ao senhor Pronto Ela é dele Eu posso até cuidar Esse é o filho Você vai cuidar Você vai zelar Mas é de Deus Você já consagrou É dele Se você consagrar Seu celular Ele é de Deus Passou a ser de Deus É desse jeito Consagre a Deus O seu marido A sua esposa Seus filhos Seu trabalho Seu carro Sua bicicleta A tua enfermidade Consagra a Deus Essa dor que eu sinto Esse câncer Eu consagro ao senhor Para o seu curar Consagra a Deus Não é com revolta É entregando a ele Para ele resolver Porque quem resolve É ele mesmo Eu consagrei meus filhos A Deus Eu consagrei Consagro até hoje Direto Eu não me canso De dizer que são dele Pai, meus filhos são teus E vocês sabem a minha vida Como eram meus filhos Meu Deus do céu A minha vida Era uma bagunça Começando por mim Consagrei a Deus Deus começou a resolver tudo Deus começou a colocar tudo Nos eixos Foi colocando Foi colocando Foi colocando Foi acalmando Foi resolvendo Foi resolvendo Resolveu tudo Estão entendendo O que eu estou falando agora O poder para consagrar a Deus Para que Deus dê a você paz Para que Deus dê a você descanso Porque nós não conseguimos E ficamos sofrendo Cheio de ansiedade Sofrendo Querendo, sabe Resolver Ah, você passa a noite acordado Porque o teu filho está aí No meio do mundo Tu sabe que ele está usando droga Tu sabe que ele não sabe O que é que ele está fazendo Consagre a Deus E vá dormir Porque ele manda os anjos dele Proteger, guardar, livrar Consagre a Deus Deixa Deus tomar de conta E depois que você consagra a Deus Você diga Pronto, agora estou descansado Vou só orar De vez em quando Vou repetir Que está consagrado Acabou-se Né Aqui em Mossoró Tinha uma irmã Que já estava com a carta Da Caixa Econômica Federal Para desocupar a casa A carta já do jurídico da Caixa Para desocupar a casa Veio falar comigo desesperado O meu sonho era ter uma casa própria Pastor, pelo amor de Deus Vou perder minha casa Eu amo a minha casa Eu fiz umas mudanças lá Gastei um dinheiro Arrumei Ficou tão bonitinho Fiz um jardim Eu fui lá Quando cheguei na casa dela Uma rapastora Vi ela tão triste Eu digo Vem cá Você já foi falar com o gerente? Foi? Já Você já foi no banco Falar com o jurídico? Não foi? Foi Pois é Agora você vai falar Com o dono da prata e do ouro Eita glória Aleluia Nós vamos falar agora Com o dono da prata E o dono do ouro Vamos falar agora Com quem tem dinheiro Para resolver a situação Bote sua mão aqui E já comece dizendo Deus Essa casa o Senhor me deu É minha Eu tomo aqui Posse da promessa De Abraão Que o Senhor disse Onde ele colocasse a planta Do pé dele O Senhor daria a ele Eu estou aqui Com meus pés Nesta casa Ela é minha Deus Ninguém vai me tomar E começamos a orar E ela começou a chorar Chorou que banhou O piso de lágrimas Pode chorar E começa a orar E começa a profetizar É minha Ninguém toma Você está com o carro Aí com busca e apreensão Bota a mão Comece a profetizar Comece a consagrar a Deus Comece a dizer Que Deus resolve Deus resolve Quando ela menos esperava Em uma semana Deus resolveu a situação Pastor Como assim Resolver a situação Chegou um dinheiro Para ela De uma causa Na justiça Que tinha 20 anos Que ela estava esperando Quase 20 Ela chegou Disse Pastor Eu ganhei um dinheiro Na justiça Mas O valor Para resolver A situação É 25 mil Eu só recebi 9 mil e pouco Eu disse Vá lá e converse Com o gerente Mas antes Se consagre Faça jejum E vá Faça oração Ela se consagrou Três dias E foi quando ela Sentou na mesa Do gerente Ela disse Olha Eu queria saber O que é que vocês Podem fazer Para mim Quitar isso aqui O gerente disse Já está no jurídico Só resolve Com os advogados Ela disse Me ajude Resolve isso Para mim O senhor pode resolver O homem ficou Com dó dela Porque Deus Tocou o coração Não deixa eu ligar Aqui Ligou Ligou Daí a pouco Falou Olha Se a senhora Tiver 8 mil reais A gente quita Ela falou Eu tenho Quitou a casa Ainda sobrou O dinheiro da feira Eita Deus poderoso Hoje você está Recebendo essa palavra Deus dizendo Você entra na direção Aleluia Cada um diz uma coisa Cada um fala uma coisa Não dá certo Vai acontecer isso Vai acontecer aquilo Não vai Fulano perdeu Fulano perdeu É só notícia que perdeu Fulano perdeu Fulano perdeu Fulano morreu Fulano não sei o que Fulano Sofrido desse mesmo mal Morreu Fulano é fulano Eu sou eu A conversa é diferente O meu negócio com Deus Aqui olha É outra história Há um diálogo aqui Eu e Deus Deus e eu A conversa aqui é diferente Viu É diferente Pode ter acontecido Com uma pessoa lá Aconteceu Aconteceu com ela lá Mas comigo vai ser diferente Porque eu estou falando Com papai Estou falando com quem tem poder Meu abapai Meu papaizinho Estou falando com ele A palavra diz Que eu posso entrar Na presença dele E falar com ele E chamar ele de papaizinho Abapai E acabou essa conversa E vamos orar Pelo azeite Oração de cura Eita Deus Só toma posse Das bênçãos de Deus Quem vive na presença dele Você não pode receber Nada de ninguém Se não tiver Com a mão estendida Para ela Pode? Pode não Você tem que estar Com a mãozinha assim Estendida Para aquela pessoa Que vai te abençoar Eu vou dar esse azeite A você Se você não estender a mão Eu trago ele de volta Se você estender Você recebe Alguns irmãos Acabaram de chegar no canal E eu queria dizer Mais uma vez Que nós Estamos começando Mais tarde hoje Porque eu estava reunido Hoje pela manhã Com o pastor Fagner Com a pastora Amanda E os irmãos que vieram Lá da cidade de Russas Depois de Depois vou ver Se eu ligo aqui Para a pastora Eli Colocar ela ao vivo Aqui para ela falar Sobre a ação ontem Que foi maravilhosa A ação social Do amor em ação Lá na cidade de Russas Do estado do Ceará A equipe da igreja Pão da vida O amor em ação Realizou junto com a sede Esta obra maravilhosa lá E o pastor Fagner Que é professor de Libras Esteve lá E ele chegou E disse Pastor eu nunca vi Tanto surdo reunido Muitas famílias Muitas famílias surdas Filhos surdos Mãe pai Mãe surdos Mas Tudo foi para a glória De Deus Nós queremos Trazer uma palavra No Salmo 136 No versículo 1 A palavra de Deus Diz Dei graças ao Senhor Porque Ele é bom E o Seu amor Dura para sempre E o que me despertou A mensagem de hoje Foi uma irmã Que me perguntou assim Pastor Eu trabalho tanto E eu Eu não consigo Ser rica Eu queria ser rica Eu trabalho muito E eu sirvo a Deus Eu queria saber por que Que algumas pessoas Tem uma multiplicação Muito grande Em suas vidas E elas conseguem Facilmente Prosperar na vida E outras não E eu disse a ela Vamos para a Bíblia Vamos para a Bíblia Para a gente Encontrar Uma explicação Na palavra de Deus Para isso Primeiro A Bíblia Sagrada Nos fala Que não acontece nada Que não seja permitido Por Deus Tudo que acontece Tem a permissão de Deus E Existem várias razões Pelas quais as pessoas Podem Não prosperar financeiramente Uma das razões Principais É porque Não são dizimistas Não afertam com amor E eu quero Encontrar para isso Mas eu tenho outras Explicações Espera aí que eu vou dar Eu quero encontrar Para isso Na palavra de Deus Pegar a palavra de Deus Para explicar Para os irmãos Para ficar tudo Bem explicadinho Nessa mensagem Isso é uma mensagem Do céu Para a sua vida Porque muitas pessoas Se perguntam por isso Por que 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 eu sirvo a Deus Que não acontece Aquilo que eu gostaria Em 2 Coríntios No capítulo 9 No versículo 9 E 7 Versículos Aliás Versículos 8 e 7 Melhor irmãos Versículos 6 e 7 2 Coríntios Capítulo 9 Versículos 6 e 7 Diz E digo isto Que o que semeia pouco Pouco também Sei fará Que é colherá E o que semeia abundância Em abundância Também sei fará No versículo 7 Diz Cada um Contribua Segundo propôs No seu coração Mas não com tristeza Ou por necessidade Porque Deus ama Ao que dá Com alegria O que contribui No reino de Deus Por amor Por carinho Por amor a obra Por amar a Deus Esse já agrada A Deus logo Primeiro Ser dizimista É um ato de fé E um ato de fidelidade Eu sou fiel Ao meu Deus Para manter a obra dele Como é que a obra De Deus é mantida Vocês vejam Por exemplo Nesse exato momento Nós estamos num sábado Nem meu dia não é Nós temos várias pessoas Trabalhando para pão da vida Nesse momento Ganhando Há poucos instantes Eu estava fazendo Uma chamada de vídeo Com a casa do pai Eles estavam mostrando A pintura Que estão fazendo lá E não se faz isso Sem dinheiro A pastora Joa Sanete Me deu um beijinho Acabou de sair Para comprar o resto Dos ingredientes Para o almoço Está ao vivo Sim Viu Maria Paixão Pronto Ela disse Estamos ao vivo Exatamente Para fazer as compras Para o almoço Dos moradores De rua amanhã Vamos alimentar Duzentas pessoas Duzentas e poucas pessoas Amanhã Hoje Já foi distribuído Leite Para as crianças Carentes Ontem Foi feita uma ação Que envolveu Uma equipe Grande Foi locomovido Dois carros Da igreja Uma caminhoneta S10 Cabine dupla E uma van Da igreja Foram levar A equipe Para lá Isso tudo Gerou despesa De combustível De alimentação De tudo Além Daquilo Que os irmãos Doam Para a igreja A sua doação O seu dízimo Transformado em bênção Para crianças pobres Foi levado leite Foi levado alimento Foi levado cesta básica Foi levado material De escolar Para as crianças Bolsas Mochilas Cadernos Presentes Muitas coisas Tudo isso gera Uma despesa E só se faz isso Com dízimos e ofertas Bom Aí está a explicação Se você é fiel Deus é fiel Na palavra de Deus Deus vai dizer Trazei todos os dízimos A casa do tesouro Que é a igreja Para que haja mantimento Na minha casa E fazei prova de mim Se eu não Abrirei As janelas dos céus E não derramarei Sobre vós Bênção sem medidas Para que haja abundância E por amor a você Eu repreenderei O devorador Ele está dizendo Repreenderei aquele Que não deixa você crescer Isso é palavra É bíblia Estou pregando bíblia Não é conversa De pastor não Pastor falso Graças a Deus Eu sou sincero É a palavra de Deus Quando ele diz Trazei todos os dízimos Ele está dizendo Que você não pode desviar Muita gente Eu vou comprar meu dízimo De cesta básica Está errado Mas o pastor compra Se o pastor comprar Comprou Se não comprar O problema é dele Nós compramos Mas se o pastor Não fizer Ele vai acertar com Deus Agora você Faça a sua parte É verdade? Você faça Faça o que Deus Está mandando Jesus Cristo Diz para Pedro O que te importa Que João fique Até eu voltar Quanto a você Pedro Faz o que eu mando Está lá em João Capítulo 21 Então Deus Manda você fazer Então muitas pessoas Não prosperam Porque não são fiéis Nos seus dízimos Porque quando o dízimo Fica com dó Fica com pena Outros porque Quando tem pouco São fiéis Quando tem muito Não são fiéis E a palavra de Deus Diz o que? Ser fiel no pouco E eu te colocarei Sobre o muito Ponto Vamos encerrar Esse assunto aqui Vamos passar Para outra situação Agora vem a situação Você sabe disso Você sabe que o pastor Passou e passou a ganhar muito E passou a ganhar muito Virou outra pessoa Virou orgulhosa Já não tem mais O mesmo sorriso Para você Já não lhe trata Do mesmo jeito Já não recebe você Na casa dela Do mesmo jeito Ou às vezes Nem recebe Pois é Então Deus é sábio Quando Deus me ama A palavra dele diz Que ele nos castiga Por amor de nós Eu castigo a todos Quanto amo Diz a palavra de Deus E às vezes Deus não nos dá Para não nos perder É como se você Desse uma grande bênção A alguém E ele fosse embora Saísse da presença de Deus Que é o que mais acontece Eu digo isso Porque eu vejo isso Aqui em Mossoró Já vi na vida De várias pessoas Que congregavam conosco Que eram muito amigos Muito crente e tal Pastor ore por mim Para Deus me dar um carro Eu quero servir a Deus Deus dê um carro E dê um carro bom meu irmão Dê um carro importado bom Quando o culto terminava Eu caçava o obreiro Para dar uma carona Para uma irmã Cadê ele Já tinha ido embora Trouxe o carro Pastor ungiu Passou o azeite Pediu a Deus proteção Abençoou o carro Mas ele não fez a obra Que prometeu a Deus Então pediu E não cumpriu Que é outra coisa Muito prejudicial É quando você faz Um voto com Deus E não cumpre Se você for aqui Para o livro de Eclesiastes Você vai ver Uma palavra dura E eu quero pregar Bíblia Só Bíblia Só palavra Porque para nós Só interessa o que Deus fala O que o homem falou Deixou de falar Não tem interesse irmãos Por quê? Porque o homem é falho Porque o homem O homem é fraco Eu quero pregar Bíblia Está aqui em Eclesiastes Você pode abrir aí A sua Bíblia Eclesiastes Depois de De provérbios Está aqui Eclesiastes Capítulo 5 Versículo 4 O que diz Quando a Deus Fizeres algum voto Não tardes Em cumpri-lo Porque ele não Se agrada Dos tolos Quem é que ele está Chamando de tolo? Aquele que promete E não cumpre Tolo por quê? Porque é besta Porque acha que vai Enganar Deus O que votar Paga-o Versículo 5 Melhor é que não votes Do que votes E não pagues Melhor é você não prometer Porque você prometeu E não cumprir Aí o que é que acontece? Versículo 6 Eu estou lendo Diante do anjo Que foi erro Não diga para Deus Oh Deus Eu prometi Mas Eu me arrependi Não Olha o que é que ele diz Não digas Diante do anjo Que foi erro Porque razão Deus se iraria Contra a tua voz De sorte Que iria destruir As obras Das tuas mãos Então Muita gente Prometeu Não cumpriu Muita gente Não é dizimista Não é ofertante Muita gente É soberba É orgulhoso Você sabe disso Você sabe que tem jeito Não pode comprar um vestido Que fica passeando na calçada Na frente da casa da vizinha Para ela poder ver Não pode comprar uma sandália Que senta na calçada Estica o pé Bota para cima Que é para todo mundo ver Que está de sandália nova Tem essas besteiras? Tem Tem pessoas que quando compram Um carro novo Queimam um tanto de gasolina Passando na frente da casa De todos aqueles Que ela quer mostrar Que Deus deu um carro novo Então tem gente Que quer receber a bênção Para provar para os outros Que é mais importante Para Deus Do que você Do que eu Então ela quer ser abençoada Quer mostrar Então Deus Deus breca Aí Deus vai trabalhar na vida Deus vai quebrar Quebrar com o pastor? Quebrar Baixa Baixa a bolinha Meu filho Você é meu filho Lembre que teu irmão Meu primogênito Jesus Nasceu Foi posto numa manjedoura E terminou numa cruz Hoje ele está na glória Está à minha direita Aqui mandando em tudo Mas antes ele passou Pelo processo da humilhação Então é necessário Que você também passe Por esse processo Para que? Para te aperfeiçoar Para que você não seja Soberbo Para que você não use A minha bênção Para judiar dos teus irmãos Para que você não use A minha bênção Para humilhar Até a sua família Tem filho que quer ser rico Para humilhar o pai Para humilhar a mãe Tem filho que quando enriquece Esquece o pai e a mãe Quando está ganhando um pouquinho Ali traz para dentro de casa Mamãe está aqui Mamãe está aqui Deus abençoa Ele vai embora Some e desaparece Da vida do pai e da mãe Tem ou não tem gente assim? Tem mesmo Aí Deus que é sábio Deus que é pai Deus que é amor Deus que nos ama Segura a bênção Porque ele diz Se eu soltar Vai embora Some Desaparece Eu perco Eu tive um obreiro na igreja Que era uma bênção Era uma bênção esse obreiro Uma bênção Deus deu um carro a ele Pronto Deu um carro Perdemos o homem Perdemos o homem Começou a andar com prostituta Dentro de carro Onde é que ele foi comemorar A bênção de Deus? No cabaré Foi lá para o prostíbulo Encostou o carro lá Abriu a porta-mala Ligava o som Ficava tomando cerveja Com as prostitutas E Deus olhando Dizendo Ah é assim? Quer dizer que é assim? Muito bem Então eu te abençoei E você foi festejar Com o diabo Deus disse Vou tomar tudo Tomou tudo Você sabe o que é tudo Ele perdeu o carro Perdeu a loja Perdeu a esposa Perdeu tudo Hoje ele está sem nada E se ele estiver ouvindo Só não vou dizer o nome dele Que seria falta de ética pastoral Mas ele sabe Porque eu disse a ele O que eu estou dizendo aqui Eu disse na cara dele Eu disse Deus vai tirar tudo O que ele te deu Porque você não soube usar O que Deus te deu E Deus tirou em pouco tempo Depois que eu falei isso para ele Três meses ele estava sem nada Noventa dias Deus acabou com tudo Sabe por que irmãos? Porque Deus sabe A quem abençoa Então eu disse a essa irmã Hoje Conversando com ela hoje Disse irmã Qual é a maior riqueza Que eu tenho E que você tem O amor de Deus Dentro da gente Que você não pode comprar Nem você pode comprar A comunhão com Deus E com o Espírito Santo Nem você pode comprar Nem você merece Merece Merece? Quem é que merece isso? Nenhum de nós merece Então você não merece Eu não mereço Nenhum de nós merece Mas Deus nos dá De graça A salvação Quem é que merecia Ou merece Jesus ter ido para a cruz? Ninguém Nenhum de nós Mas Deus nos deu Então a maior riqueza Que nós podemos dar É exatamente Viver na presença dele E o que é que vai dizer Aqui na Bíblia Sagrada Na palavra de Deus Para fechar Esta mensagem Olha que palavra Mais tremenda Palavra mais tremenda Da parte de Deus Para nossas vidas Coloque isso Na sua cabeça Coloque isso Na sua cabeça Porque quando você Colocar isso aqui Na sua cabeça Deus vai te abençoar Mateus Capítulo 6 Versículo 33 Mas buscai Em primeiro lugar O reino de Deus E a sua justiça E todas as coisas Vos serão acrescentadas Quando eu buscar O reino de Deus A justiça de Deus O que é a justiça de Deus? São os preceitos São as leis São a forma como ele age Quando eu colocar isso Na minha vida Ele vai me abençoar Porque ele sabe Que quando eu tiver As coisas Eu não me desviarei Lembra da palavra? Mostra criança O caminho que deve andar E quando crescer Não se desviará dele Nós precisamos Ter essa consciência Muitas vezes você diz Mas eu não estou prosperando Eu sou crente Ah, eu era para prosperar Eu era para ter as coisas Eu não bebo Eu não me drogo Eu não faço isso Eu não faço aquilo Muito bem Continue na presença de Deus Deus continue fazendo O que agrada O coração de Deus E a prosperidade Vai bater a sua porta E não vai demorar Agora lembre-se Na sua oração Não esqueça de dizer A Bíblia diz o que? Nós somos o barro Ele é o oleiro Então na sua oração Diga Deus Me aperfeiçoe A cada dia Senhor Você sabe o que é Que eu oro Dizendo a Deus? Eu estou falando de mim Se você quiser fazer Como eu faço Faça porque eu sei Que agrada a Ele Eu digo assim a Deus Senhor Eu não quero nada Que não venha do Senhor Não deixe chegar À minhas mãos Nada Que não seja Do Senhor Que eu só receba Das Suas mãos E Deus Se for para o Senhor Me dar alguma coisa Para me distanciar Do Senhor Não me dê Eu oro dizendo Pai Se for para mim Cair em pecado E perder a comunhão Contigo Eu te peço Me mate antes Me leve antes Eu não suportaria mais Viver sem a tua presença Eu digo isso para Deus Eu digo isso para Ele E Ele sabe Que eu digo Do fundo do meu coração Porque eu vou dizer Uma coisa a você A maior riqueza Que nós temos É a presença de Deus É a comunhão Com o Espírito Santo É sentir Deus presente Nas nossas vidas Não tem nada melhor Do que isso Deus é paz Na tempestade Deus é suprimento No deserto Deus é cura É milagre É maravilha É um Pai amoroso Que nos compreende E nos entende Como ninguém E quantas vezes Meu Deus Eu digo muito isso Para os meus obreiros Para minhas ovelhinhas Quantas vezes Nós estamos procurando fora O que está dentro de nós Buscando paz No mundo E está aqui dentro A paz Ela só vai existir Na sua vida Se ela estiver Dentro de você E essa paz Tem um nome Chama-se Espírito Santo Deus dentro de nós E aqui dentro de mim Aí dentro de você Tem um espaço vazio Olha E é grande É um espaço grande Porque Ele só ocupa Espaço grande E nesse espaço Você pode botar dinheiro Pode botar carro Pode botar casa Pode botar o que você pensar Em matéria De bens materiais Que não vai preencher Esse espaço Ele tem o formato Do Espírito Santo Você só vai conseguir Sentir-se feliz Quando você tiver O Espírito Santo Porque muitos Com dinheiro Se suicidaram Tiraram suas vidas Se drogaram Morreram de overdose Foi ou não foi? Mas Deus É paz Em tempo de guerra Então Saiba que esse Deus Ele tem algo Muito grande Para realizar na sua vida Algo tremendo E não importa As circunstâncias Não importa Ele é Deus Eu não quero saber O que eu vou passar O que eu estou passando Eu não quero questionar O meu Deus Não quero dizer Para Ele nada Eu só quero Que Ele saiba Que eu amo E que Ele é O que nós temos De melhor Nada melhor Do que a presença De Deus Porque Deus Alivia a dor O cansaço Ele enche O teu coração De paz Quando orar Diga Deus Não deixe chegar A minha vida Nada que não seja Do Senhor Ele vai saber Que você não quer Nada do mundo Só quer se ver A dele E não deixe Que eu faça Nada Que venha Me distanciar De Ti Porque eu Te amo Jesus O meu combustível Pra continuar Jesus é a calma Maria O aconchego Dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil Aqui Mas eu tenho Que seguir Tá tão complicado Pai Eu confesso Tô cansado E já não quero mais Tô exausto E com medo Tem dias Tem dias Que o peito Aperta Tem dias Que o fardo Pesa Nem que fosse A estuda Eu não volto Pra trás Fica aqui Comigo E não Você mais És o meu Alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus Que eu tenho Pra avançar És o meu Arrido A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo É porque Sempre esteve Aqui Dos piores momentos Dizendo que Nunca deseje de mim Pra onde eu irás Que eu preciso Só encontro Tá tão complicado Pai Eu confesso Tô cansado E já não quero mais Tô resausto E com medo Tem dias que o peito Aperta E tem dias que o fado Pesa E que você está E eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sei mais Tu és o meu Arrido Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus Que eu tenho Pra avançar Do meu Arrido A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo É porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que Nunca desiste de mim És o meu Alívio Jesus Amém Amém minha amada Deixa eu trazer Mais um conselho aqui Amados Vocês gostam Dos conselhos? Irmã Neide Querida Irmã Neide Da Suíça Deus abençoe Minha amada Deus abençoe Sua vida Abençoe a Michele Né Tenho a maior vontade De conhecer pessoalmente A Michele Irmã Neide Teve aqui conosco Ficou aqui conosco Glória a Deus Né Irmã Neide É uma benção Aqui Irmã Neide Já colocou Pastor Eu estive dia 27 do 9 Pronto Vou selecionar Sua participação Eu estive no culto do lar Nesta data Meu pastor Muito bem Neide Beijo Olha Diga a Michele Mostra Mostra esse vídeo Pra Michele Aqui Faça de conta Que é Michele E você Beijo No coração Um abraço Cheio do Espírito Santo Irmã Neide É uma benção Irmã Neide Irmã Neide É uma benção De Deus É uma A pessoa Que tem um amor Por esse ministério Muito grande Eu louvo a Deus Pela vida dela Mora na Suíça Mulher corajosa Determinada Vocês lembram dela aqui Né Se for assim Vocês mandando Eu vou mostrar Todo dia um pedaço Porque aí Tem tanta gente Que participou aqui Eu tenho tanta vontade De mostrar né Mostrar as imagens Lá Da Europa Quando o pastor Visitou a igreja Da Espanha A igreja de Londres Mostrar a imagem De Jane É pena que eu não fiz Um vídeo Para mostrar o Simba Cachorro crente Esperto Eita Deus Maravilhoso Vamos trazer mais Esse conselho É um conselho Para nós dirigirmos Uma palavra de Deus Para essa vida A paz do Senhor Pastor Paz É É que eu O que eu vou Mandar novamente agora Eu tinha mandado Mas o Senhor Não escutou É É Já para uns meses Que eu mandei Falando sobre Minha filha A minha filha Mais velha Então Ela Pastor A igreja que ela fazia parte Né Trabalhava na obra Fazia tudo Para a igreja Continha as festas Era ela que estava de frente Mas De tanto um pouco Persegui Persegui Ela saiu E Ficou Só Assim Como ela tem uma loja E ela vende lanche Vende comida Pastor Não é uma loja grande não Pastor É uma loja pequena Mas Pastor Ela tem passado Tanta Tanta tribulação Meu Deus Eu Eu escuto o Senhor Todos os dias Eu estou nesse 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 propósito Do pocinho de Jacó Que é Para Jesus Repreender toda a maldição Em cima dos meus filhos Em nome de Jesus E Ela Agora está muito afrita Pastor Porque Ela vai fechar a loja E é dali Ela vem buscar Para pagar a casa Pagar a loja O marido dela Trabalha Mas ganha pouco E quem assume a loja E a casa mesmo É ela Pastor Vou dizer o Senhor Ela assume de filho Casa Loja E ela vem sofrendo Já faz meses Eu vim Para aqui Para São Paulo Onde minha filha mora Eu sei que eu já falei Para o Senhor É porque sempre Meu celular dá defeito Eu vou botar O meu chip Em outro celular Aí apaga aquilo ali Mas eu já mandei Para o Senhor também Sobre essas coisas Sobre a minha filha Que veio para São Paulo E o marido Queria Queria Acabar com a vida dela Que já é a outra Minha filha Então eu sei que Eu já falei do Senhor Eu lhe acompanho Todos os dias Pastor Mas Essa é a minha filha Mais velha Ela vem Já faz Faz 18 anos Que ela mora Aqui em São Paulo Mas ela está sofrendo Tanto agora Pastor E eu Fico sem Eu não tenho Eu não tenho condições Para ajudar ela Pastor Porque eu ganho Um salário mínimo Ganho pouco Daquilo ali Ainda sai empresta Graças a Deus Que eu dou meu Deus Me dou com amor Graças a Deus Isso aí nunca Me fez falta Mas eu não tenho Condição de ajudar Ela Pastor E ela vem Sofrendo Todo mês Para pagar a loja Para pagar a casa Então ontem Ela disse que Falou com uma pessoa Para vender As coisas da loja Para essa pessoa E essa pessoa Fica com a loja Porque essa loja É alugada Então Pastor Eu queria Que o senhor Me dissesse Alguma coisa Um conselho Que eu dissesse Para ela Porque Ela é evangélica Pastor Graças a Deus Ela não está Onde ela estava Mas Ela está indo Para outra Assembleia de Deus Também Só que Eu acho Pastor Que em cima dela Tanta coisa que acontece Que o marido dela Fez tanta coisa Traindo ela Traiu ela Um homem de Deus Trabalhando na obra E Sempre que Sempre traiu ela Então Ela agora Vem tão desesperada Que fica Agora ela manda ele embora Ele não vai Mas Ela disse Mamãe O que eu estou passando Hoje O que a Bimel está fazendo Com mim Eu estou sempre Perdoando Então Eu queria que o senhor Me dissesse alguma coisa Pastor E ela não queria Entregar a loja Ela não queria Pastor Porque Daí Ela Como ela vem trabalhando Há muitos anos Ela mesma Então Para ela É uma dor Ela entregar Fechar a loja Sabendo que Ela faz as coisas Para vender Ela cozinha Para ela Está sendo uma dor Muito grande Então Me diga alguma coisa Pastor Eu queria que o senhor Me desse um conselho Para eu dar para ela Quando o senhor escutar O senhor me desse conselho Que na paz Que Deus abençoe Pastor O senhor Toda a sua família Sua esposa Todos Eu escuto Eu escuto E é uma bênção Eu tenho aprendido Tanto com o senhor Pastor Eu sou da Assembleia De Deus Mas Eu tenho me escutado Já faz muitos anos Que eu tenho me escutado E graças a Deus É aí que eu estou aprendendo É aí que eu estou Falando para meus filhos Como Deus é Eles são tudo Afastados Dos caminhos Sem o mesmo Minha filha mais velha Ela não é afastada Dos caminhos Sem o pastor Ela trabalhou Muito na obra Mas de tanta perseguição Ela afindou Que ela trabalhava Ela morava de caseiro Numa igreja Aqui em São Paulo Então ela trabalhava de caseiro Nessa casa E fazia tudo Porque eu tenho um sobrinho Que ligava para mim E dizia assim Valéria Tua filha é muito besta Olha Ela compra comida Ela compra carne Faz tanto E tudo lá Maltratando ela Um mau pensamento Para ela Converse com tua filha Para ela só ser besta Mas ela passou muito tempo De caseiro Vindou Ela saiu Ela alugou uma casa E se afastou Da igreja Pastor Vila Dessa congregação Que ela fazia parte E o pastor dela Que era dessa congregação Ela Porque ela mora Em Campos de Jordão E ele foi-se embora Para o centro de São Paulo Transferiu ele Para o centro de São Paulo Aí ela Se afastou Porque as pessoas Que ficou Aí Comecei a ver Outro pastor E começou a humilhar Ela também Pronto Ela foi e saiu Mas ela está indo Para outras lá Graças a Deus Ela estava fazendo a obra Dentro da loja dela Com os filhos O marido A sogra E o sogro Ela estava fazendo Sabe Dava o curto No domingo Fazia o curto Fazia louvor Dentro da Dentro da loja Mas É Eu sempre ia assim Eu dizia assim Eu orava E dizia que Deus Tinha que mostrar um tempo Para ela fazer parte Como ela sempre fez Na igreja Então Aí agora Ela está indo Para outra igreja Já pastor Graças a Deus Amém Mas ela está sofrendo Pastor Eu queria que o Senhor Me desse o conselho Para eu dar para ela E que Deus abençoe Todos vocês Fiquem na paz Amém Minha amada Eu tenho muita experiência Com relação A Aconselhar os filhos E minhas filhas Também com relação A sua vida pessoal E a sua vida profissional Não é que você Vá dizer ao seu filho A sua filha Que você concorda Com o que ele está fazendo Quando ele está errado Está ao vivo Viu Silvana Paula Estamos ao vivo Estamos ao vivo Amada Não é que você Concorde com isso Não Mas é Quando nós vamos Aconselhar os nossos filhos Ou qualquer outra pessoa Mas especialmente Os filhos Porque é carne Da nossa carne Sangue do nosso sangue Com relação Com relação a sua vida Pessoal Vida amorosa Nós temos que ter Muito cuidado Porque O conselho Que você dá hoje Ele pode Servir de acusação No dia de amanhã O que é que eu estou Querem dizer Que hoje você dá Um conselho A sua filha E amanhã ou depois Ela pode dizer Eu larguei Porque a senhora Incentivou Eu deixei de ser feliz Para seguir Seu conselho Então para que não haja Esse constrangimento De você passar por isso Então Quando você for Aconselhar um filho seu Uma filha sua Uma amiga sua Uma pessoa Que está pedindo Conselho com relação A sua vida pessoal Seja na área Especialmente na área Sentimental Que é uma área Muito sensível Da nossa vida Porque emprego Você larga um Arranja outro E tudo bem Mas casamento Vida dois É um negócio Meio complicado E hoje Os relacionamentos De hoje em dia Eles estão Muito temporais O que é isso? É por um tempo De repente Já não existe mais Hoje é comum Você encontrar Uma pessoa na rua E dizer assim Como é que vai o esposo? Não, não é mais meu esposo Não, eu larguei Já estou com outro Quando? Ah, já faz tanto tempo Ah, não deu mais Entendeu? Então o aconselhamento Ele tem que ser Na palavra E na oração Vamos orar filha Vamos buscar de Deus A direção dele Porque quando você ora Você está falando com Deus Quando você entrega a Deus Deus sabe o que vai fazer Se for para afastar Ele afasta Se for para unir Ele une Se for para quebrar o coração Ele quebra Deus faz Às vezes A nossa oração Ela é atendida Imediatamente Em questão de horas Dias E às vezes Demora mais um pouco Porque Deus Ele é longânimo E Ele está trabalhando Nós temos que ter Muito cuidado com isso Eu enfrentei Tempestade Nas minhas filhas Não quero mais Eu Por que o Senhor Está olhando para mim assim? Porque eu sei que amanhã Vocês vão estar juntos de novo Por que? Porque vocês se amam Você ama Ele E Ele ama você Tempestade existe Mas o amor de vocês É mais forte Do que essas tempestades Davam um conselho Faziam oração Acalmavam tudo No outro dia Estavam juntos de novo Entendeu? Momento Recordação Olha aqui Irmã Neide Irmã Neide Mesquita da Suíça Que esteve aqui conosco Ela e sua mamãe Mas você é a cara dela Hein Neide? Meu Deus Como você parece com sua mãe Um abraço a ela Beijo no coração dela Aqui ela com a mãe dela E aqui ela com a filha dela Com a Michelle Michelle é linda Michelle é muito bonita Glória a Deus Neide é Neide é uma profeta Neide é uma profeta Usada por Deus Aí ela veio da Suíça Passou uma semana Aqui com a gente Na fazenda do pai Veio Trouxe o ex-marido Que hoje é seu grande amigo E ele emocionado Ele chorava Ele é suíço Nascido na Suíça alemã Ele gostou demais daqui Ele disse Isso aqui é um paraíso Se eu pudesse Não ia mais embora daqui Eu digo Então fica Vamos tirar leite aqui O resto da vida Mano Neide Deus lhe abençoe Michelle Deus abençoe Neide que é esse Velho bonito desse jeito Neide Você está abraçada com ele aí É seu pai É Não acho que seu pai Já é falecido Seu pai já mora com Deus Não é Neide Mas eu tenho outro momento aqui Muito maravilhoso Olha quem está aqui Mas o pastor Chico Chagas Meu Deus Olha aí Você sabe quem é Essa mulher bonitona aí Adivinha quem é Vamos ver se vocês Sabem quem é As moderadoras Que conhecem ela Não podem falar Porque se falar Joga surpresa fora Quem é Essa mulher de azul Com essa estampa De atriz de Hollywood Que está aí Agora aparecendo Na imagem aí Para você Quem você acha Que é ela Vamos ver Quem acerta primeiro Pense Irmão se conhece Ela também estava aí Mas ela estava tirando As fotos Isso foi no Big Ben Lá de Londres Eu ia sair de Londres Sem conhecer o Big Ben Mas a Jane Silvia A Chiquinha Foi lá para a casa De Delci E falou Seu tem que ir E a pastora Jó Sanete A gente vai viajar amanhã Já é tarde Vamos Aí o pastor Gabriel Ligou na hora Aí eu falei Pronto Quem vai decidir É o pastor Gabriel Nós vamos ou não vamos Pastor Gabriel Vai O senhor já era para ter ido Pois se acredita Que as irmãs Fretaram o Uber Já não estava no carro dela Mas o carro dela É bem pequeno Encarrega só duas pessoas Ela tem dois carros Ela estava no miudinho Aí nós fomos de Uber Me levaram lá no Big Ben Passei de frente Ao Palácio da Rainha A Rainha estava viva ainda Mas eu ainda fiquei Devendo a ela Sabe o que? Uma volta na Londoais Eita O que é isso pastor? Uma roda gigante Enorme Que quando você sobe nela Lá em cima Você vê Londres Todinha Pois é Me levaram lá Para estar Com a pastora Jossa Neto De frente O Big Ben O relógio mais famoso Do mundo Olha ele aí Olha a Jane aí Pronto Jane estava nessa foto aí Está vendo? Aí Delci já estava Tirando a foto Jane e eu Olha eu Eu nos beijos da pastora Pastor Você deu um beijo Na boca da pastora De frente ao Big Ben Na frente de todo mundo Romantismo Romantismo é romantismo Quem ama Ama E não sente vergonha Eita glória Eita Jesus Recordação Você sabe que essas fotos Às vezes faz a gente chorar Lembrando de momentos assim Eu fico às vezes aqui Um tempo Eu sempre tiro um tempo assim Um tempo de saudosismo Eu fico aqui de frente Ao computador Olhando Vendo Depois eu vou mostrar A Fatima Curtis Aqui também Eita glória A Jane diz Vai ficar para a próxima Pastor Vai sim Esse ano ainda Eu vou aí Se Deus quiser Nem que eu passe Só dois dias Mas eu vou aí Eu achei Jane Eu achei Londres linda A irmã falou assim Para mim Lá na casa da Morena Costa Várias irmãs foram lá Me conhecer E falaram Pastor A Yolanda Morgada A Fátima Ramos Dizem Pastor Quando é aqui Na época do inverno As folhas caem todas Cai tudo aqui E fica aquele aspecto Assim Triste Eu Eu não vi Não vi essa fase Mas eu vi A Londres Menina Tem uns prédios em Londres Que é lindo demais Tem uns prédios redondos Assim Eles fazem assim Eles fazem a curva da rua Enorme Não sei quantos andares Prédio Estilo colonial Muito lindo Nunca tinha visto Aquele lugar nenhum Tremendo aqueles prédios Meu Deus Fiquei maravilhado com Londres Eu adorei Londres Achei linda 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 Me apaixonei por Londres Aí pastor Chico Chagas No dia que aquele neguinho Aquele neguinho Estava pregando lá na igreja Assembleia de Deus De Porangatu Quando o pastor Antônio de Jesus Dias Era pastor O neguinho pregando Isso aí gordinho Isso aí Olha E eu olhei assim É gordo aqui Só tem o mesmo É você mesmo Deus está dizendo Que vai levar você Para o mundo Que o mundo Vai te conhecer Ana Paula Belanda Está dizendo Londres É lindo E mais muito caro É verdade É E aí rapaz Hoje eu Quantos países Eu já andei Já fui duas vezes A Israel Já passei Pela Pela Europa Pela Espanha Passei por Madrid Logrônio Murilio Frankfurt Na Alemanha Londres Fiquei Alguns Fiquei Acho que cinco dias Cinco dias foi Eu fiquei uns dias Em Londres Não me lembro Nem quantos dias Na casa de Delci Rodrigues Foi tão bom Que passou tão rápido Que eu nem vi Nem quantos dias foi Foi uma maravilha Fiquei também Na casa da pastora Carla Nossa pastora Lá em Logrônio Lá na Espanha Eu disse Naquele dia Você sabe que eu estava Lembrando daquele neguinho Quando eu cheguei em Madrid Eu fiquei lembrando Daquele neguinho Digo Rapaz Aquele moreninho Naquele dia Eu estou falando neguinho Carinhosamente Porque a minha mulher Também é neguinha E vocês sabem Que eu não sou racista Porque eu vivo Com uma preta Já pensou Se alguém me acusasse De racista Pastor Eu achei que é racista Aí eu levava A minha nega Minha capritinha Vamos ver Eu lá Para a audiência Senta aqui Botava ela aqui do lado Quando o juiz Dizesse Seu é racista Eu dizia Olha quem dorme Comigo todo dia É uma nega Sou racista Sou apaixonado Por essa neguinha E aí Como é que ficava Eita glória Carla Câmara Deus abençoe Minha amada Mostrar a vocês também Né Carla Mostrar a vocês Aí Irmã Carla Câmara Mulher que viveu Um grande milagre Como é que está o Elvis Eu vou Sabe que dia Eu vou para Natal Eu vou tomar um café Aí Na sua casa Eu vou dia 18 De abril Já está marcado É certeza Dia 18 De abril Eu vou para Natal Já está marcado E eu quero estar aí Né Olha a Jane rindo Jane está morrendo de rir Como é que Jane como é que me acusa De racista A minha primeira mulher Era pretinha A minha atual mulher Minha primeira mulher Faleceu Deus levou Está na glória E a minha atual É pretinha Já pensou O cara me acusar De racismo E eu vou Para uma audiência Com o juiz Quando eu sentar Na mesa lá Para ser ouvido Pelo juiz A minha mulher Vem Minha neguinha Vem Para aqui de lado O juiz Quem é essa daí Eu digo Minha esposa Sua esposa O juiz Com aquela cara Ela é sua esposa Como é que a pessoa Lhe acusa De racismo Se você vive Com uma mulher Negra Linda como essa Eu digo Olha o respeito Doutor É pretinha É linda Mas é minha Hum Eita Jesus Eita Jesus Meu sonho É a maior soror Venha Rosa Martins Venha Venha para cá Serão muito bem vindos Estamos aguardando Carla Câmara Vamos sim Vamos tomar um cafezinho Mais Elza Aí eu digo Dar um abraço E doer as costelas Cadê a pastora Do Jesus É lindo Ela está cansada Sabe que hora Eles chegaram Em Antônio Martins Chegaram quase Três horas da madrugada Saíram daqui Oito horas da manhã Era oito e meia Mais ou menos Eu orei com eles Pastor Gabriel Orou Abençoando A viagem Foi uma benção Uma estrada Muito cheia de buraco Muita coisa A van foi pesada Porque ia levando Muita coisa Tensões Em cima A van tem som Em cima A caminhonete Também foi muito pesada Levando muita coisa A pastora ali Ficou satisfeita Ganhou o microfone Sem fio Ganhou o púlpito Ganhou um monte de coisa Cadeiras para a igreja Aumentou as cadeiras Já tinha cadeiras Muitas cadeiras Mas aumentou Porque a igreja Está crescendo Além dos presentes Que foram para os irmãos Para as crianças surdas Para as crianças de lá E a pastora Chegou mais Eu acho que ela chegou Quando ela chegou aqui Era quase três horas da manhã Eu fiquei acordado Até um e meia Mas eu não aguentei Fui dormir Porque eu estava muito cansado Mas minha negra ficou no bater Toda negra forte Meu Deus Uma hora dessa Ela está no meio do mundo Comprando as coisas Para Para o almoço Dos moradores de rua amanhã Porque é uma luta Aqui tem uns atacadões Ela vai no atacadão Vai no outro Comprar uma coisa Comprar outra Para poder fazer o almoço Dos moradores de rua Mas eu quero trazer Uma palavra de Deus Para a sua vida E eu quero escolher aqui Me diga uma coisa Você já fez assim Abre a Bíblia aleatoriamente Assim Aí você fecha os olhos E faz assim Tem gente que acha Que isso é besteira Não é não É não Deus tem falado comigo Tremendamente Deus tem falado comigo Tremendamente Eu faço desse jeito Já fiz várias vezes E você não sabe do pior E o medo que eu tenho Quando eu falo assim Pá E Deus está prometendo uma peia Digo Jesus Tem misericórdia em mim Pai Que a vez Deus diz Ah está exortando né Mas você tem que aceitar A palavra que você escolheu Olha até uma Maria Diz Eu faço pastor Pois é É muito bom né Você fazer isso A Jane Silva Também está dizendo Eu faço Eu pego a Bíblia Fecho assim Ora Digo Deus me dá uma palavra Fala comigo Senhor Quem vai escolher a palavra É teu Santo Espírito Aí eu vou Abro a Bíblia assim Fecho os olhos Nem olho Fecho os olhos Aí faço Pastor Henrique Estiver vendo Ele vai rir Porque Henrique gosta da Pá Deixa eu olhar Pum Onde foi Eita Deus Deus me deu uma palavra Aqui em Isaías 62 Aqui a palavra Isaías 62 6 e 7 Vou já ler Mas deixa eu contar Uma história Para vocês Diz que um rapaz Isso é uma piada Engraçada Piada de crente Que piada de crente Não é imoral Piada de crente É só para fazer Os crentes rir Diz que aqui em Monsora Tinha os trens Não é trem Estação de trem E tinha um camarada Aqui muito preguiçoso Não tinha coragem De trabalhar Muito parecido Com a pessoa Que eu conheci Muito preguiçoso E aí ele disse É Eu sou imprestável Não arrumo emprego Não tenho coragem De trabalhar Para que eu quero Essas mãos Se eu não faço nada Se eu não tenho coragem Eu vou acabar Com essas mãos Aí ele foi para a linha Do trem Deitou-se assim Perto Ele disse Não, não quero nem ver Fechou os olhos O trem passou Quando ele olhou Ele disse Milagre Milagre Deus deixou minhas mãos Para trabalhar Agora vou ser trabalhador Aí resolveu trabalhar Resolveu trabalhar Graças a Deus Ele entendeu Que foi Deus Na vida dele Quando a pessoa entende A Daisy Ruzzi Está morrendo de rir Quando ele entende Que é Deus Na vida dele Porque tem gente Que vou te falar Só Jesus na causa Só Jesus na causa A glória A glória futura De Jerusalém Está falando a palavra Isaías capítulo 62 Versículos 6 e 7 Ó Jerusalém Sobre os teus muros Pois guardas Que todo dia E toda noite Não se calarão E vós Que fazeis menção Do Senhor Não haja silêncio Em vós Nem estejais Em silêncio Até que confirme Até que ponha Jerusalém Por louvor Na terra Deixa eu explicar Essa palavra Essa palavra É uma palavra Profética De Deus Na boca Do profeta Isaías Dita Mais de 700 anos Aproximadamente 730 anos Antes de Jesus Nascer E Deus Estava falando Aqui Do muro Das lamentações Que Deus Dizendo Que colocaria Sentinelas A chorar De dia e de noite É o que acontece Lá hoje É um lamento Dos judeus Chorando A destruição Do tempo E a palavra Que Deus Está me dando Agora É uma palavra Direcionada Ao meu E ao seu coração Porque é uma palavra Instantânea É uma palavra Inspirada Pelo Espírito Santo Essa palavra Vai falar De templo O templo Que havia Naquela época Era o templo De Salomão E o templo De Salomão Era um templo Suntuoso Era um templo Onde havia Muito ouro Muita prata Muito cobre A palavra De Deus Vai dizer Que o rei Davi Juntou Em grande quantidade Muita prata Muito ouro E muito cobre Para Salomão Construir o templo Ele queria Construir Davi Mas Deus Não permitiu Porque ele tinha As mãos manchadas De sangue Deus disse Que vai construir É teu filho Só que Salomão Construiu o templo E a palavra De Deus Vai dizer Que Deus Disse a Salomão Está aqui Primeira reis Se você quiser olhar Primeira reis Capítulo 9 Quando Deus Fala com Salomão De uma forma tremenda Eu adoro essa palavra Olha o que diz Primeira reis Capítulo 9 A partir do versículo 1 Sucedeu pois Que acabando Salomão De edificar a casa do Senhor Que era o templo E a casa do rei E tudo Que era desejo De Salomão Deus Quando ele construía A casa de Deus Deus deixou ele Construir tudo Que ele queria Tudo que ele veio A vontade de fazer O Senhor Tornou a aparecer A Salomão Como tinha aparecido Em Gibeão E o Senhor Lhe disse Ouvi a tua oração E a tua súplica Que suplicando Tu fizeste Esperante mim Santifiquei A casa Que edificaste Afim de pôr ali O meu nome Para sempre E os meus olhos E o meu coração Estarão ali Todos os dias Estou toda Rupiada De Jesus E se tu andares Perante mim Comandou Davi Teu pai Com inteireza De coração E com sinceridade Para fazer E segundo Tudo que eu te mandar E guardares Os meus estatutos E os meus juízos Então confirmarei O trono De teu pai Sobre Israel Para sempre Como falei Acerca de Davi Teu pai Dizendo Não te faltará Varão Sobre o trono De Israel Porém Se vós E vossos filhos De qualquer maneira Vos apartardes De mim E não guardardes Os meus mandamentos E os meus estatutos Que vos tenho proposto Mas fordes E servirdes A outros deuses E vos encuvardes Perante eles Então Destruirei Israel Da terra Que lhe dei E a esta casa Estava falando do templo Que santifiquei A meu nome Lançarei longe Da minha presença E Israel Será Por ditado E mortejo Será chamada De abandonada Entre todos Os povos E desta casa Que é tão exaltada Todo aquele Que por ela Passar Passará E assobiará E dirá Porque fez O Senhor Assim a esta terra E a esta casa E dirão Porque deixaram Ao Senhor Seu Deus Que tirou Da terra Do Egito Seus pais E se apegaram A Deus E zaleio E se encuvaram Perante eles E os serviram Por isso Trouxe o Senhor Sobre eles Todo este mal Meu Deus Que palavra A palavra De Deus Está falando Que quando nós Abandonamos A Deus Nós destruímos O templo Que é o nosso corpo O Senhor O Senhor O Senhor disse Eu não mais Habitarei Em templos Feitos pelas Mãos dos homens Ele disse Eu quero habitar Dentro de você Mas se você Destruir esse templo Eu destruirei Eita glória Olha aqui 1 Coríntios 3 Veja o que diz A santa palavra De Deus Em 1 Coríntios 3 É forte Jesus 1 Coríntios 3 16 e 17 Não sabeis vós Que sois o templo De Deus E que o Espírito De Deus Habita em vós 17 Se alguém Destruir o templo De Deus Deus o destruirá Porque o templo De Deus Que sois vós É santo A palavra de Deus Hoje está dizendo Assim Quem destrói O templo de Deus Vai chorar De dia e de noite Mas a palavra Está dizendo Se você manter O templo Eu habitarei aí Todo dia Todos os momentos O meu nome Estará aí Deus está dizendo Para os crentes Que se eles Fizerem a sua vontade Para mim Para você E para todos nós Ele vai estar conosco Todos os dias Todas as horas E onde Deus está Tem benção Irmãos Ontem Eu vi um vídeo Eu até compartilhei Aqui para mostrar Para a igreja Um vídeo Tão triste Eu fico com muita dó Olha como está Vou baixar o som Para não sair o som Olha o que está Acontecendo Nas cidades Dos Estados Unidos Da América E em vários lugares Do mundo No Brasil também Tem uma droga Chamada 2K Essa droga Está matando o povo E está humilhando o povo O diabo Tem usado isso Porque as pessoas Têm destruído O templo de Deus Que é o seu corpo O que foi que aconteceu O povo Com o povo Quando o povo Começou A adorar o templo Lá em Israel Começaram a adorar o templo Deus retirou A glória dele O templo foi destruído Pelos babilônicos Foi erguido Pelo rei Herodes Sultuoso E Deus tinha dito A glória da segunda casa Será maior do que a da primeira Porque o templo Que foi reconstruído Por Niemias Por Esdra Era um templo Que não tinha ouro Não tinha prata Não tinha cobre Mas tinha presença E a glória Era maior Porque Deus tirou Aquilo que eles adoravam Que era o ouro e a prata Os babilônicos levaram Mas depois Herodes Reconstruiu tudo E tornou a colocar Ouro, prata e tudo E as pessoas voltaram A adorar o templo Mas não ao Deus do templo E um dia Jesus Cristo Saindo do templo Os discípulos disseram Olha como é lindo Esse templo E Jesus disse Não ficará aqui Pedra sobre pedra Que não seja derribada E depois Jesus Jesus Foi crucificado E elevado aos céus Setenta anos depois O general Tito Entrou em Jerusalém Com tanto ódio Com o exército romano Que destruiu o templo Arrancou até os alicerces Ainda mandou Botar fogo nas pedras Está lá hoje Quem vai a Israel Vem, eu vi lá As pedras queimadas De Jerusalém Ele mandou Arrancar as pedras E botar fogo Para que se criasse Uma crosta de cinza Em cima das pedras Para não pegar mais arcamassa Para eles não Construir mais o templo Era Deus dizendo Vocês adoram o templo Mas não adoram O Deus do templo Tem muita gente Adorando o corpo Não tem nada contra Você fazer ginástica Nada contra Mas tem muita gente Cuidando do corpo Malhando o corpo Cuidando do corpo Passa fome Faz tudo que é dieta Sabe para quê? Para vender seu corpo Para doar seu corpo Para querer ser boa Na cama É verdade Para querer ser gostosa Para querer ser gostoso Aqui como é que eu sou Mas não tem Deus É templo vazio É templo sem Deus E Deus está dizendo Que essas pessoas Vão chorar de dia e de noite Como os sentinelas Hoje do muro das lamentações Olha aqui como é que vive As pessoas que não tem Deus Preste atenção Vou mostrar a vocês Olha o que é que o diabo faz Isso aqui é a droga Olha como é que elas ficam Encurvadas Está vendo aí Essas imagens Talvez você tenha visto No TikTok No Kawai No próprio Youtube As pessoas drogadas No meio da rua Verdadeiros zumbis E a palavra diz O que é que está acontecendo Só não sabe Quem não é de Deus Olha como é que elas ficam Encurvadas A palavra de Deus diz Que nós devemos Nos prostrar Somente diante de Deus Mas o diabo também Bota prostrado Aqueles que são Seus escravos Está vendo aí Olha Pessoas encurvadas na rua Aos milhares Pessoas que não conhecem A Deus Entregue as drogas Destruindo o templo de Deus Que é o corpo Imagina aí Como é que vivem Essas pessoas Está vendo aí Olha o que é que o inimigo faz Elas perdem a razão de viver Perdem a esperança Por quê? Porque destruíram Destruíram o templo O templo de Deus E Deus permitiu Que eles Recebessem Seus corpos O castigo Que convém Aos seus erros Romanos capítulo 1 Famintos Sedentos Sem comida Sem água Porque o diabo Não dá O diabo não é pai Ele não dá de comer Nem de beber Ele veio para matar Roubar e destruir Vocês estão vendo? É isso que ele faz E a palavra de Deus Nos chama a atenção Hoje Dizendo assim Consagre o seu templo A Deus O seu corpo Seu corpo É templo e morada No Espírito Santo Os desejos carnais Afloram A pele A explosão Dos hormônios E tudo aquilo Que você faz Para violentar Esse templo A palavra de Deus Diz que tem castigo Para isso É uma palavra De exortação Para a igreja De Deus Saber Que O nosso corpo Pertence a Deus A palavra de Deus Diz em 1 Coríntios 7 Marido O teu corpo Não é teu Da tua mulher Mulher O teu corpo Não é teu É do teu esposo Também é uma analogia Deus dizendo Igreja O teu corpo Não é teu É meu Sou eu Que habito aí É meu Espírito Santo Que vive aí Que trabalha aí Que abençoa aí Que cura Aleluia E nós temos E nós temos que entender Que essas coisas Que Deus nos alerta É para o nosso bem É para a nossa felicidade Quantas pessoas não estão aí Nessa situação que vocês viram Meu Deus do céu Quantas Eu já vi não sei quantos vídeos Porque eu estou pesquisando isso Para fazer um documentário Para mostrar Eu quero fazer um paralelo Eu quero fazer um vídeo Que eu sei que Deus vai usar Fazer um vídeo Para saber a diferença De quem anda com Deus E quem não anda A palavra de Deus diz E aí conhecereis A diferença Entre O justificado Quer dizer Perdoado pelo sangue de Jesus E o ímpio Aquele que não quis o perdão Nós temos que vigiar muito Meus irmãos Para Deus Para Deus não importa O que você foi Deus Ele diz na sua santa palavra Os seus pecados Eu jogo no mar do esquecimento E deles não me lembrarei mais Deus vive do presente E do futuro E o inimigo usa o passado Para querer destruir as pessoas No presente e no futuro Daí Jane Silva colocou aí Malaquias 3,18 Então vereis outra vez A diferença entre o justo E o ímpio Entre o que serve a Deus E o que não serve Pronto, Jando É baseado nisso aí Em Malaquias 3,18 Que eu quero fazer esse vídeo Para mostrar A diferença Entre quem vive para Deus E quem vive para o diabo Essa palavra É uma palavra exortativa Mas é uma palavra De salvação para a sua vida É uma palavra Para você receber No seu coração E dizer Deus Eu recebo essa palavra Parece uma palavra Tão dura Mas Deus Ele é amor Mas Ele também É fogo consumidor E hoje Ele está dizendo aqui Eu te amo E o meu amor Exige o teu amor O amor de Deus Exige reciprocidade O que é isso? Deus quer Que você devolva a Ele O seu amor Em prova do amor Dele por você Em recompensa Jesus Cristo disse Todas as vezes Que beber deste sangue Beba em memória de mim Todas as vezes Que se alimentarem deste corpo Faça isso em memória de mim Não esqueça o meu amor O noivo fiel O santo de Israel Ele é o nosso Deus E Ele quer que a gente seja Fiel a Ele Essa palavra eu deixo para a igreja No dia de hoje E que seja uma palavra De edificação para a sua vida Meus amados É muito difícil a vida De quem vive sem Deus Imagine os pais Desses rapazes Dessas moças Imagine os pais Imagine uma mãe Chegar na rua E encontrar um filho Nessa situação Imagine um pai Chegar na rua E encontrar um filho Nessa situação Ah Deus Como deve ser triste É terrível isso Imagine Imagine você encontrar Alguém da sua família Numa situação Tão difícil como essa O que é que você acha? Imagine O apocalipse O zumbir é real Olha aí Prostrados diante Do destruidor Sem razão nenhuma Essas pessoas Essas pessoas Não tem nada 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 Nem a própria vida São pessoas Destruídas E um dos instrumentos Que o diabo Está usando É as drogas Para destruir vidas E essa droga Já chegou no Brasil E sabe o que é pior? A pessoa morre ligeiro Eu vi Eu vi uma reportagem Sobre Essa droga Uma reportagem Da rede Olha a menina aí Curvada Olha como é que eles ficam Meu Deus Que tristeza Jesus Que dó Que pena Quantas pessoas Jogadas Jogadas No meio Da rua Olha aí Você está vendo Que é um bairro Dos Estados Unidos Que está completamente Destruído É ou não é? Vou mostrar a vocês aqui Mas não posso mostrar o vídeo Porque senão dá direito autoral Mas eu posso mostrar o som O som não dá direito autoral Escute Não sai agora não Escute Porque isso aqui é ele preparando Escute só Espera aí que eu vou mostrar Porque está saindo uma propaganda aqui Por favor Atenção Isso aqui é muito grave Uma droga sintética Desenvolvida nos Estados Unidos Que fez muitas vítimas Na periferia de Nova York Infelizmente Chega aqui Está no centro de São Paulo Fazendo muitas vítimas Os relatos são de que as pessoas Ao experimentarem pela É uma alerta a igreja É uma alerta Infelizmente Entram numa verdadeira paranoia A pessoa não consegue sair mais Nós conhecemos apenas um Dependente que conseguiu fugir E ele vai dar o relato agora Mas a maioria É como se ela Fizesse aquela sensação Para sempre E ela vai usando Até morrer Observe como as pessoas ficam Isso é assustador Essa é aquela droga Que o pessoal chama de O piripaque do Chaves Piripaque do Chaves As pessoas ficam como se fossem Zumbis E depois elas tem Pensamentos suicidas Não sabem para onde vão Se machucam Impressionante Reportagem completa na tela Balança Alucinação Euforia Paranoia Esses são alguns dos efeitos Do K2 A nova droga Que vem sendo vendida Em grande quantidade No centro de São Paulo Além das consequências Devastadoras Muitos usuários Acabam se contorcendo Após o uso Por isso o produto Também passou a ser conhecido Como o piripaque do Chaves Desenvolvido em laboratório Para burlar a fiscalização Em presídios O K2 já é responsável Por vários casos De overdose Eu diria que o K2 Está para a maconha Assim como o crack Está para a cocaína A pessoa sai do controle É algo Um sentimento Indesejável O nome surgiu Da comparação Com a montanha K2 Que fica na Ásia A segunda mais alta Do mundo Depois do Monte Everest E quanto maior a altura Maior o tombo Os efeitos causados Pela droga sintética Podem levar a morte Muitos usuários Depois de consumirem O K2 Sofrem queda Da própria altura Apagões profundos E a perda total Dos sentidos Os próprios traficantes Confessaram aos policiais Do DENARC Que por conta disso Proíbem o uso Do entorpecente Nas biqueiras Na apreensão Mais recente Feita por policiais Do DENARC De São Paulo Quatro quilos e meio Do K2 Foram encontrados Em uma casa bomba Quase tão popular Quanto a cocaína O produto também É comercializado Em pinos E pelo mesmo valor O pessoal está alternando O consumo do crack Aí um delegado falando Com o K2 Usa o crack Para ficar estimulado O K2 Quando ele não aguenta mais Fisicamente Ele pega e fuma Para apagar E não para por aí No começo do ano O Balanço Geral Mostrou o caso De três pessoas presas Com 30 mil reais Na zona norte De São Paulo O dinheiro Seria usado Para a compra Da droga sintética Que seria revendida Em outro local Do país Está aqui ela chegando Toda estilosa aqui Só conta pra gente Como que era o esquema Lá Sua participação Se ajudava ali Uma jovem Bem jovem Presa pela polícia Em São Paulo Vendendo essa droga A compra das drogas Nada para falar Não É a super maconha Quem experimentava Aqui Olha ele chegando Aqui Meu Você que experimentava Super maconha Eu reporto Entrevistando os traficantes É uma dúvida Que os especialistas Ainda não chegaram A uma conclusão O que se sabe É da altíssima dependência Química que o K2 produz Logo depois de cair Nas mãos de um dependente E parar nos pulmões Um ex-dependente Químico do K2 Conversou com a nossa equipe Sem se identificar E falou sobre os efeitos Da droga Eu cheguei ao ponto De ouvir vozes Pensamento suicida E eu fiquei praticamente Com esquizofrenia quase E aí comecei a me machucar Com as próprias mãos Esta lagoana Moradora Há cinco anos Do município De Potirendaba No interior de São Paulo Para vocês verem Irmãos Como o negócio Está sério Assim caminha a humanidade Sem Deus Nós vamos orar agora Ah senhor Já é aniversário Da sonha Inácio Belani Hein filha Temi Deus abençoe Irmã Lídia Nós vamos visitar A sua casa Na segunda-feira Dia 10 Se Deus quiser Em nome de Jesus Tá bom Vai ser um prazer Estar com vocês aí Ver A filhinha Da irmã Daiane Do irmão José Nilson E orar com vocês aí Muito bem Queridos Amados de Deus Eu quero Parabenizar A sonha Inácio Pelo aniversário dela Sonha Deus te abençoe Deus te faça feliz Minha amada Que o senhor Conceda tudo Que deseja No seu coração Você é uma pessoa Que ama muito A igreja de Deus A obra do senhor Deus te abençoe Poderosamente No nome de Jesus Cristo Sonha Inácio Receba os votos De felicidade De toda a pão da vida A pão da vida Essa igreja Cheia de Jesus Parabeniza você Pela passagem Do seu aniversário Sonha Inácio Parabéns Sonha Inácio E aí Dia 9 Dia 10 O pastor Chico Vai estar aí Vai dar um abraço Em você Tá bom Rua Doutor Zuguim 550 Bairro Santana Centro de São Paulo Cinco minutos do metrô Curas, milagres e maravilhas O senhor Jesus Cristo Vai realizar aí Dia 9 Às 15 horas 3 da tarde Dia 10 Às 19 horas 7 da noite Nesses cultos Nós vamos ter a participação Do Narciso da Arpa O pastor Narciso O maior harpista Da América do Sul Vamos ter também A participação Do cantor Adriano Medeiros Que vai estar Louvando a Deus Na igreja A pão da vida Tanto no domingo Como na segunda E a cantora Esposa do irmão Adriano Vanu Valcácio Ela vai estar conosco Tem uma voz Linda Suave Vai estar Louvando a Deus E a presença Desse pastor Lindo Olha aí Como ele é bonito Ele deve estar todo Hum É nada rapaz Deus é que é bom Botou cida na sua vida Você estava largado Para as traças Jesus é misericordioso Olha a mulher Que ele colocou Do seu lado Como do meu lado também A gente estava aí Só Jesus Na causa Se não fosse Deus A gente estava jogado Para as cobras Mas Deus é maravilhoso Né Henrique Agora diga que não é Para você ver Aleluias Vamos orar meus irmãos Queridos Vamos orar Louvar a Deus Eu acho que a Sonia Inácio Já está se preparando Para o casório Olha Jânio Jânio está rindo aí Jânio Está rindo Jânio gosta muito Do Henrique Né Jânio É mas Essa aparecida Na vida de Henrique Foi um milagre Foi um milagre Um milagre Quando eu conheci Henrique Era feinho Viu Só Jesus Quando eu conheci Henrique Eu falei Deus Esse menino Vem de onde? Qual planeta? Ele é de Marte De onde ele é? Mostra para mim De onde ele é Né E Deus mostrou E foi realmente Um milagre E além do milagre Você não sabe O que é Porque Henrique Ele Ele tem uma mulher Que tem um coração Tamanho do mundo A pastora aparecida Tem um coração Tremendo Né E Deus colocou ele Na vida dela E ela na vida dele Uniu esse casal Maravilhoso Benção do Senhor Nosso Deus Deixa eu mostrar A vocês Henrique Quando eu conheci ele Aí vocês dizem Tira as conclusões aí Se é milagre Ou se não é De Jesus É para rir não Só vou mostrar Se vocês prometerem Que não vão rir O antes e o depois Vocês querem ver? Está certo Antes e depois da sida É isso mesmo Vocês querem ver? Antes Pronto Vou mostrar Antes de conhecer A pastora aparecida Henrique Jorge Meu Deus Meu Deus Misericórdia Depois que conheceu A aparecida Está vendo aí Como é que é as coisas? Deus faz ou não faz milagre? Brincadeira Mas só para brincar O Henrique É meu irmão E eu brinco com ele E ele sabe Que não tem problema nenhum Né Henrique? As pessoas que tiveram A oportunidade De caminhar com Jesus Naquele tempo Do ministério dele Né? Elas Elas não tinham conhecimento De quem era Jesus Assim Não sabiam quem era Não sabiam Como hoje nós sabemos Eles não tinham Essa consciência Né? E por isso Naquele tempo Eles não viviam É Os milagres Que nós vivemos hoje Eles viam Jesus Fazer aqueles milagres E para eles Era coisa Tremenda Né? Como até hoje É Continua sendo Não deixou de ser Mas só que hoje Nós temos É Deus presente Em nossas vidas De uma maneira Especial Porque hoje Eu não preciso mais Esperar Alguém Falar por mim Hoje eu já falo Direto com Jesus Você fala direto Com ele A hora que você quer Louvado seja O nome de Jesus Por isso E estavam Questionando A Jesus Sobre Algo que Como seria possível Aquilo acontecer Jesus respondeu Para o homem É impossível Mas para Deus Todas Ele disse Todas as coisas São possíveis Se eu perguntasse A você agora Que está aqui comigo Qual é o seu problema A gente costuma dizer O que é que está pegando Né? O que é que está pegando? O que é que está pegando Quer dizer O que é que está Atrapalhando você Ter a felicidade Que você tanto deseja O que é que está Trazendo para você Uma tristeza Que Não é o que Deus Quer para a sua vida Não é isso que Deus Quer O que é que está pegando O que é que está acontecendo Aí Muitas pessoas Diriam várias coisas São tantas Né? Tem gente que diz Está pegando As minhas contas Está pegando Os boletos Vencidos Está pegando Querer sair do aluguel E não Não poder Está pegando Isso Aquilo Aquilo Outro E falaria Uma série de coisas Mas Jesus Hoje diz Para Deus Todas as coisas São possíveis E quando a gente Tem esse Deus Nas nossas vidas A gente tem que Tomar posse Do que ele diz Você já prestou Atenção Que o nosso Pai Terreno Quando ele fala Que nós éramos Pequeninos A gente ficava Esperando o cumprimento Da promessa dele Né? Olha Se você passar de onde Eu vou dar isso Se você ficar quietinho Eu vou dar aquilo Se isso Se aquilo As promessas Que os nossos pais Nos faziam Nos mantinham Ali Esperando Não era? Era assim não? Até hoje é E vai continuar sendo Porque a gente sabe Que o nosso pai A nossa mãe É quem ganha o dinheiro É quem traz o dinheiro Para dentro de casa Então quando a gente Quer ganhar alguma coisa Vai falar com quem? Com quem tem, né? E Deus tem? Ele é o dono Da prata e do ouro Ele é o dono De tudo Ele não precisa dizer Deixa eu juntar Meu filho O nosso pai na terra Nossa mãe na terra A gente ainda escuta dizer Papai está apertado Final do mês Papai recebe A mamãe Quando eu receber No fim do mês No fim do ano Meu filho Quando eu receber Meu décimo terceiro É assim não? Mas Deus precisa dizer Deixa eu receber O décimo terceiro Aleluia Ele não precisa disso Ele é o dono Da prata e do ouro Como ele mesmo diz Ele é o dono De tudo E nós temos que entender Que esse Deus Que é dono De tudo Ele é um Deus amoroso De uma maneira Tão grande Que ele sente-se feliz Em poder atender Seus filhos Ele é dono De tudo Ele tem prazer Em me ajudar Em ajudar você Em arrancar o sorriso Dos nossos lábios E eu quero dizer Pra você Que me escuta agora Que Deus te trouxe aqui Pra ouvir essa palavra Por acaso Eu preciso de tempo Pra realizar o teu milagre Por acaso Eu preciso Me esforçar Fazer mais força Deus está dizendo assim Eu por acaso Preciso de um tempo Eu preciso de um tempo Está dizendo Deus Pra poder dar a você O que você está desejando Aí você vai dizer Não Deus O Senhor não precisa Desse tempo O Senhor É o dono Do tempo O Senhor Faz o tempo Então a palavra De Deus hoje Para a tua vida É Para o homem Pode parecer impossível Mas para Deus Todas as coisas São possíveis Não é impossível Para Deus Deus Ele faz Sem pedir permissão A ninguém Ele age Sem pedir autorização A ninguém Ele não precisa De confirmação De ninguém Por quê? Porque ele é soberano É absoluto Deus simplesmente Decide fazer E tudo que nós Precisamos É acreditar nisso Para vivermos Os milagres E maravilhas Que Deus tem Para realizar Em nossas vidas Aquilo que sai Da sua boca Tem um poder Tremendo No mundo espiritual Eu quero dar Um conselho Mais uma vez Já falei isso Tantas vezes Mas quero dizer Mais uma vez Não diga Com a sua boca Eu não tenho sorte Tudo que eu faço Dá errado Que é isso Na minha vida Tudo que eu vou fazer Dá errado Eu sou muito Sem sorte Não Não diga isso Porque ter sorte Para você É haver realizado Os seus sonhos E Deus não precisa Disso Mas Deus precisa Da sua fé Não é que ele Dependa dela Para fazer o milagre Não Que ele não depende Não É Ele ressuscitou O filho da viúva Naíla Não sabia nem Quem ele era Agora Deus Precisa que você Acredite nele Porque isso Dá alegria A ele Sem fé É impossível Agradar a Deus Está entendendo O que é que a palavra Está dizendo Se você não tem fé Você não tem como Agradá-lo Então tudo que nós Queremos é Agradar a ele Não Não é isso que a gente Quer não Agradar a Deus É Nós queremos Agradar a Deus Então que o Senhor Se agrade Das nossas vidas E da nossa fé Eu quero chamar você Para profetizar agora Para fazer um ato Profético aqui comigo Você sabe por que Irmãos Porque na minha vida Eu vivi muitas coisas De atos proféticos Muitas coisas Aliás Eu vivo disso A minha vida É um ato profético Eu adotei Para a minha vida Profetizar Aquilo que eu gostaria De ganhar E o Senhor Tem honrado a minha fé E tem me dado Irmãos Você tem que entender Que o que Deus Mais quer na sua vida É que você Vai em frente E que você Você diga Que vai acontecer Porque você Eu Nós Nós somos A imagem E a semelhança De Deus E Deus Trouxe a existência O que não existia Pelo poder Da sua Palavra Você está Você está Você está me entendendo Isso O poder Da palavra Trouxe para as nossas vidas Algo tremendo Para nossas vidas Aleluia Então quero fazer Um ato profético Com você Com você aqui Hoje é o 19º dia Da campanha Segunda-feira 20ª Terça-feira Vamos encerrar Só dia 31 Sexta-feira Com ato profético Campanha Rompendo em fé 31 Vamos encerrar Passar a semana Que vem Todinha Quanto mais oração Melhor Quanto mais consagração Melhor Mas eu quero fazer Um ato profético Com você agora Eu quero que você Faça uma oração Comigo Profetizando Na sua vida O que você deseja E eu vou estar Aqui orando E você aí Onde você está E não importa Se você vai estar Pastor é só Para quem está ao vivo Agora nós estamos ao vivo Não, não É para quem vai assistir O tempo que for Eita Deus Está entendendo O que eu estou falando? Quando você Estiver assistindo Este vídeo Não importa Qual é o dia Não importa Qual é o horário Você vai participar Desse ato profético E Deus vai te abençoar Ato profético É um ato De dizer O que vai acontecer Em nome de Jesus Cristo No poder de nome de Jesus Poder de nome do Senhor Nós vamos profetizar agora Hoje é sexta-feira O último dia da semana Tem gente que essa semana Passou só pela misericórdia de Deus Mas agora nós vamos profetizar Nós vamos orar E nessa oração Nós vamos dizer assim Olha Pare um pouquinho O que você estiver fazendo E profetize agora Ore comigo E viva Os milagres de Deus Para a sua vida Pai Santo Deus amado Deus querido Pai Nós estamos aqui Unidos No Brasil No Brasil E no mundo Nesta oração Pai E esta oração É um ato profético É para dizer Que cremos É para dizer Que tomamos posse Tomamos posse Das tuas promessas Tomamos posse Do poder Da palavra Que sai Da tua boca Porque o homem Não viverá De pão Mas da palavra Que sai Da tua boca Deus E nós estamos agora Pai querido Deus amado Na tua presença Profetizando vitória Na vida do teu povo Eu profetizo Deus Em nome de Jesus Cristo No poder Do sangue De Jesus Que todos Os irmãos E irmãs Que estão agora Senhor Nesta oração Comigo Estão pensando Naquilo que desejam Para suas vidas Alguns estão pensando Poucas coisas E outros Em muitas coisas Porque tem muita coisa Para ser Organizada Em suas vidas E nós queremos Pai Em nome de Jesus Cristo Profetizar a Deus Que tudo aquilo Que teus filhos Estão pensando E estão pedindo Vai acontecer Vai acontecer Meu Pai Para a honra E para a glória Do teu santo nome É Deus É para a glória Do teu nome É para a louvor Do teu nome Que neste ato profético Nós pedimos Deus A tua mão poderosa Estendida A tua mão santa Sobre a vida De todos Que estão agora Comigo Neste ato profético Os que vão estar Em outros horários Em outros dias Nós estamos Profetizando As bênçãos Do céu Deus As tuas bênçãos Maravilhosas Estamos profetizando Pai Saúde Paz Prosperidade Portas abertas Contas pagas Crescimento Da empresa Dos teus filhos E filhas Estamos profetizando Deus Que a tua mão Está estendida Para confirmar O que estamos Profetizando E o Senhor Diz-se que honrará O que sair dos lábios Dos teus profetas Por isso Estamos aqui Profetizando Que todos os Irmãos e irmãs Que estão conosco Agora neste ato profético Receberão a bênção Para a glória Do santo e poderoso nome Do teu amado Filho Jesus Cristo Amém Está profetizado Toma posse Quem quiser E se você Disser Pastor o negócio Está feio Está não Tem nada feio Nada Sabe o que é Nada é nada Tem nada feio Não venha com essa conversa Não que crente Não tem conversa De nada feio Está tudo bonito Está tudo em ordem Está tudo arrumado Está tudo na bênção Porque Deus Quando ele quer fazer milagre Ele não quer saber Se a porta está aberta Não ou fechada Não Quando ele quer Ele faz Banda Renovo Milagre de porta Fechada É o que Deus Sabe fazer Deus vai dar vitória Com a porta fechada Deus lhe surpreendeu Deus lhe surpreendeu Pois ele usou A viúva entrar E a porta fechada Deus lhe surpreendeu Deus vai dar vitória Com a porta fechada Pois ele usou Deus lhe surpreendeu Deus vai dar vitória com a porta fechada Pois ele usou pra pé, Deus deu Quando mandou o avião ventar e a porta fechada Deus lhe surpreendeu Deus vai dar vitória com a porta fechada Pois ele usou pra pé, Deus deu Quando mandou o avião ventar e a porta fechada Deus me surpreendeu E o azeite que era pouco Deus ali multiplicou Quando ela entrou e fechou a porta As vasilhas se encheram e o azeite cessou E o azeite que era pouco Deus ali multiplicou Quando ela entrou e fechou a porta As vasilhas se encheram e o azeite cessou Deus vai dar vitória com a porta fechada Pois ele usou o profeta Eliseu Quando mandou a viúva entrar E a porta fechada Deus se encheram e o azeite cessou Deus vai dar vitória com a porta fechada Pois ele usou o profeta Eliseu Quando mandou a viúva entrar E a porta fechada Deus se encheram e o azeite cessou E o Tsunamita fez um quarto pro profeta E aconteceu que seu filho morreu Ela chegou e abriu o quarto Deitou o menino na cama de Eliseu Correu atrás do homem de Deus O segredo foi quando ele chegou Entrou no quarto e fechou a porta Dentro da porta fechada Deus vai dar vitória com a porta fechada Mas ele usou o profeta Eliseu Quando mandou a viúva entrar E a porta fechada E a porta fechada Deus se encheram e o azeite cessou Você crê? Tem vitória de porta fechada pra crente nessa noite Só quem recebe Só quem recebe Mas tem um segredo Deus também vai te dar vitória Quando essas portas você fechar Olha aí Essa porta da fofoca E da contenda dentro do teu lar Fecha a porta da infeça E deixa a peus operar Pois ainda nesse ano Dentro da porta fechada Vitória, 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 vitória Tem vitória para os pastores Tem vitória para os obreiros Tem vitória para os obreiros Aleluia! Deus vai dar vitória com a porta fechada Pois ele usou o profeta Eliseu Quando mandou a viúva entrar E a porta fechada Deus me surpreendeu Deus vai dar vitória com a porta fechada Pois ele usou o profeta Eliseu Quando mandou a viúva entrar E a porta fechada Deus me surpreendeu Deus vai dar vitória com a porta fechada Pois ele usou o profeta Eliseu Quando mandou a viúva entrar E a porta fechada Deus me surpreendeu Deus vai dar vitória com a porta fechada Pois ele usou o profeta Eliseu Quando mandou a viúva entrar E a porta peça ao Deus me surpreendeu Oh, maravilha! Muito bem, queridos amados, vamos trazer mais um conselho aqui Para a gente trazer uma palavra de Deus, de conselho para esta vida Escute aí o áudio É a paz do Senhor, irmãos da pão da vida Eu queria que o pastor explicasse Se a gente está errado Onde pessoas causaram danos irreversíveis na vida da gente E se a gente está errado em se alegrar Quando vê Deus fazendo justiça Isso é errado? Porque eu acho assim Na minha forma de pensar Que A gente não pode fazer com as nossas próprias mãos Mas quando você vê Deus fazendo justiça Sobre aquelas pessoas É errado você se sentir regozijo dentro de você por isso? Por favor, pastor, se possível o irmão me tira É, querida irmã Não é errado porque você não tem como conter essa alegria Tem? Vamos ser sinceros Sem Agora fazer com nenhum outro Sem Sem Nenhuma Nenhuma intenção de encobrir nada Todos nós Quando Deus faz justiça por nós A gente fica alegre Fica ou não fica? Fica Quem disser que não fica está mentindo Não, eu não me alegro não Alegra Você se alegra sim Quando você vê Deus castigando a quem te fez o mal Você se alegra E se você ler o Salmo 9 Você vai ver Davi falando tremendamente sobre isso Davi pedindo o castigo dos seus perseguidores Dos seus inimigos E olha que se você ler o Salmo 9 É de assustar Porque no Salmo 9 109 É 109 Deixa eu ver Deixa eu conferir direitinho, irmãos Para mim Porque é tanta palavra de Deus na cabeça do velho É 109 Cadê Jesus? É, está aqui Davi pede a Deus o castigo dos ímpios E que eu livre das suas aflições Salmo de Davi Neste Salmo aqui Este Salmo Davi pede Tem 31 versículos Davi pede um castigo pesado a Deus Olha, se a palavra de Deus Diz que Deus é justo juiz Então não é pecado você pedir a Ele Que faça justiça Alguém fez uma injustiça contra você Você pedir a Deus que faça a justiça Se Deus achar que tem que ser feito Ele faz Porque Ele sabe Né? Deus não é juiz da terra Deus é juiz De todo o universo Mas Ele é incorruptível E Ele não falha Então se Deus achar que tem que ser feito justiça Não tem dúvida nenhuma que Deus vai fazer justiça E eu quero dizer para você que fez essa pergunta Provavelmente você passou por essa experiência De ver uma situação como essa Por exemplo Eu tive aqui um caso de uma irmã Que ela ligou para mim sorrindo E disse Pastor, eu estou com medo de ser castigada Estou com medo de ser castigada Porque ela vinha passando por um processo muito doloroso De um amante na vida do marido dela E o marido dela já era um homem de 56 anos de idade E arrumou uma menina de 22 anos E ela foi atrás dessa moça Levou as fotos dos filhos dela Que ainda eram pré-adolescentes Que precisavam do pai E o marido estava lá morando com um amante Ele tinha idade de ser pai dela E ela leva as fotos E quando chega lá mostra para ela Olha, eu vim dizer que você está destruindo a minha família Você entrou na minha família Você está causando sofrimento, dor Meus filhos estão passando necessidade Sabe qual foi a resposta da amante? Quem manda ser gostosa? Ah, minha filha Você lute com as suas armas Que eu vou lutar com as minhas Ela disse Ah, é? Pois está certo Então quer dizer que você Não, eu não fui atrás dele Ele que veio atrás de mim Na hora que ele quiser ir embora Ele não está amarrado nem piado Piado é cavalo, não é ser piado Burro, jumento, que é piado E aí ela voltou para casa Muito triste Começou a orar E Deus resolveu a situação Botou um mau cheiro nela Que ninguém conseguia ficar perto dela O marido dela veio embora Ela ficou conhecida como a catinguda A fedorenta Que nem táxi, nem Uber Ninguém tinha coragem de levar ela Então assim Quando Deus Vai fazer justiça Ele faz E não vai pensar você Que Deus faz a justiça Que você está pedindo não Ah, sim Estão dizendo para mim aqui Que a ação começa lá à tarde Depois do almoço Certo Pronto Mas o Adriano está lá para filmar tudo E a gente mostra depois Está bom? Na segunda-feira Se Deus quiser Entendeu? Então assim Não é Não é uma questão De você De você Não, meu Deus Eu não queria pedir Mas eu tenho que pedir Porque o Senhor é que pode fazer Eu vou pedir justiça a Deus Porque Deus é que pode fazer Eu já pedi muitas vezes E peço até hoje Peço E tenho visto o resultado Peço na hora Eu não tenho coragem de fazer Mas ninguém nem quero fazer Eu mesmo fazer Não Mas o justo juiz faz Faz ou não faz Ele faz Então deixa ele fazer Não é porque a pessoa é isso É aquilo, é aquilo Pode ser o que for Entrego para ele Deixa ele fazer Olha o que aqui diz Esse salmo aqui Salmo 109 Aqui diz que Davi pede a Deus O castigo dos seus inimigos O advogado não pede É o juiz Senhor, eu quero que o Senhor julgue Entre meu cliente A outra pessoa Advogado é isso Então quando você Pede isso a Deus Não tem nada de errado Nisso não A palavra diz assim Salmo 109 A partir do versículo 1 Deus do meu Deus Então a boca do ímpio E a boca fraudulenta Se abrem contra mim Falam contra mim Com uma língua mentirosa Eles me cercam Com palavras de ódio Pelejam contra mim sem causa Em paga do meu amor São meus adversários Mas eu me dedico A oração Retribui-me o mal pelo bem E o ódio pelo amor Põe sobre ele um ímpio Ele está pedindo, coloca na vida dele um ímpio Igual a ele, para fazer mal a ele também Esteja a sua direito O acusador Ele está pedindo que alguém acuse também Quem está acusando ele Quando ele for julgado, saia condenado E em pecado Se lhes torne a sua oração Não escute nem o que ele está dizendo Porque está me fazendo mal, eu sou teu servo Sejam poucos os seus dias Ele está pedindo aqui a morte Sejam poucos os seus dias E outro, tome o seu lugar Fiquem órfãos Seus filhos e viúvas Sua mulher Andem errantes seus filhos e mendigues Molas longe das suas habitações Assoladas Olha aqui que ele pede um castigo duro aqui É Deus O credor lance mão de tudo quanto ele tem Quer dizer, aqueles que ele deve Tome tudo que ele tem E despoje-no os estranhos do fruto do seu trabalho Que aquilo que ele plante Que ele produza Não dê resultado Que tomem Não haja ninguém que se compadeça dele Deus, que ninguém tenha dó dele Por quê? Porque está me acusando Nem haja quem tenha pena dos seus órfãos Seja estirpada a sua posteridade O seu nome seja apagado na geração seguinte Esteja na memória do Senhor A iniquidade de seus pais E não se apague o pecado de sua mãe Antes estejam sempre perante o Senhor Para que ele faça desaparecer da terra A memória deles Porquanto Não se lembrou de usar de benignidade E antes perseguiu O varão aflito e necessitado Está falando dele Como também o quebrantado de coração Para o matar Tentaram me matar Ele está dizendo Visto que amou a maldição Que ela lhe sobrevenha Ele está dizendo Que tudo aquilo que ele me deseja Caia sobre a vida dele Como não desejou a bênção Que ela se afaste dele Como ele não me desejou Que eu fosse abençoado Que a bênção se afaste dele Assim como se vestiu de maldição De um vestido Assim penetre ela Nas suas entranhas Como água E em seus ossos Como azeite Seja para ele Como o vestido Com que ele se cobre E como o cinto Com que sempre andou singido Seja este Da parte do Senhor O galardão Do meus adversários E dos que falam mal Contra mim Mas tu ó Deus Meu Senhor Age em meu favor Por amor do teu nome Pois que é boa A tua benignidade Por isso livra-me Pois sou pobre E necessitado E dentro de mim Está ferido O meu coração Ele está dizendo Feriu meu coração Magoou Eis que me vou Como a sombra Que declina Sou arrebatado Como o gafanhoto Os meus joelhos Estão enfraquecidos Pelo jejum Ele estava jejuando E orando Pedindo justiça E a minha carne Perde a sua gordura Eu sou Para eles Objeto de envergonha De opróbrio Ao me verem Maneu a cabeça Quando eles me veem Deus Eles balançam a cabeça Zombando de mim É isso que ele está dizendo Ajuda-me Senhor Deus meu Salva-me Segundo a tua bondade Saiba que nisto Está a tua mão E tu Senhor Fizestes Amaldiçoe eles Mas abençoa tu Fiquem confundidos Os meus adversários Ele está dizendo Amaldiçoe eles E me abençoe Que eles fiquem Confundidos Envergonhados Que meus adversários Se alegra Quando o teu servo Padece Vistam-se de vergonha Os meus acusadores E cubram-se Da sua própria vergonha Como de um manto Muitas graças Darei ao Senhor Com a minha boca Ele está dizendo Eu vou agradecer Pela sua justiça Pois Ele se coloca A direita do poder Para salvar Os que o condenam Deus se coloca A direita do poder O direito da verdade Para salvar Que o salmista Davi O rei Davi Pedindo a Deus Justiça Aí se eu disser A você Não eu peço Justiça Mas quando Deus Castiga Não fica alegre não Eu vou mentir Isso é falsidade Deus não gosta disso Quando uma pessoa Eu já vi várias vezes A pessoa fala mal de mim Eu vejo a pancada Lá na frente Eu entrego para Deus Na hora É só ficar sabendo É na hora Eu não deixo nem para depois Na hora já O véu do tempo Foi rasgado Eu já me conecto Com o céu E nas minhas orações Eu apresento a ele Assim como eu apresento Pedindo benção Eu apresento Pedindo que Deus Faça justiça O salmo Evandro É o 109 Viu? Salmo 109 Salmo de Davi Então não é Não é errado Você pedir justiça É Quando eu comecei O Ministério Pão da Vida Muitos zombaram de mim Muitos diziam Quem consagrou ele? Que pastor Que nada E sei lá Pastor Me julgava Pelo meu passado Né Pastor Se eu teve um passado sujo Não Eu nunca bebi Eu nunca fumei Eu nunca usei Droga de espécie nenhuma Agradeço a Deus Mas eu era devasso Eu era Um homem vadio Porque eu tinha uma maldição Não era nem que eu fosse Eu era vítima de uma maldição De adultério Na minha família Que Deus quebrou Quebrou que acabou Na vinda dos homens Tudo Todos os homens da família Pararam com isso Porque era tudo vadio Tudo Meus filhos Meus tios Meus Todo mundo Meu pai Meus avós Meus avós Todos foram Deus quebrou Geral Hoje os homens Graças a Deus Tudo vive Para suas esposas O que eu quero dizer A vocês É que Deus Quebra a maldição Só que pessoas Zombaram de mim Quando Deus Me chamou Para a obra Pessoas achavam Que por eu Ter tido um passado Que eu nunca neguei Para ninguém Eu tenho 12 filhos Com 4 mulheres Não digo isso Com orgulho Mas eu agradeço A Deus Pelos filhos Que eu tenho Amo a todos Todos se relacionam Todos se dão bem Então quando eu Fui ser pastor Zombavam de mim Pastor Isso aí pastor Quem foi que ungiu Esse homem Quem foi que não sei o que Quem é isso Quem é aquilo A igreja dele Vai fechar em 90 dias Não que nada Vou dar só 30 dias Essa igreja Não vai prosperar não Essa igreja Ficavam falando mal de mim Perguntava a irmã Você está em qual igreja Eu estou na pão da vida Ah na igreja Do homem e das mulheres A irmãzinha chegava Pastor Pastor fulano de tal Falou isso Isso do senhor Eu pedi a Deus Sabe o que aconteceu Os que falavam Mais mal de mim Deus fechou As igrejas deles Tudo Está tudo sem igreja Nenhum tem igreja Mais esses Que falavam mais mal de mim Está tudo aí Batendo Vai até na pão da vida E ele sabe Que foi castigado E eu quero que saiba Que eu pedi justiça a Deus Que eu peço mesmo E você peça também Se alguém fizer injustiça Com você Você tem pai E seu pai é justo juiz Peça Senhor Eu peço Que o senhor Pleiteie a minha causa Tu és justo juiz Não tem nada errado disso Pedi a Deus Que eu fiz a justiça E Deus fez E eu vi Com meus olhos E não foi só isso Já vi muitos casos Vários Vários casos Já vi Não adianta mexer comigo não Que eu conto para papai mesmo Ele é meu pai Ele é meu pai Ele gosta que eu conto Ele gosta Ah, pensa como Deus gosta Quando você conta para Ele Deus achar bom Qual é o pai que não achar bom Defender um filho Mexe comigo não Que eu conto para Ele E quando eu conto para Ele Ele toma as providências Você é do mesmo jeito Meu irmão Quando você conta para Deus Deus toma as providências Você está com seu marido Um amante Dando trabalho Ore a Deus Peça providência Senhor Eu quero justiça Quero justiça Tem outra história aqui Você lembra daquela mulher? Que a amante nova De um dia para o outro Pegou um câncer Quais morre? Lembra do outro? Que o marido Foi quem adoeceu? Lembra do outro? Que a amante Botou-lhe um chifre E a mulher Que foi buscar as coisas dele Na casa da amante? Isso é justiça de Deus Só não vê isso Quem é cego É o trabalhado de Deus Lembra da outra? Isso aqui é tudo Testemunho daqui Da pão da vida Eu estou ensinando a vocês É a palavra Não estou ensinando Nada fora da palavra Eu não ensino nada Fora da Bíblia Não Eu estudo a Bíblia Há mais de 40 anos Eu estudo a Bíblia Tem mais de 40 anos Que eu estudo Eu mostrei para vocês O Salmo 109 Então eu vou no que está escrito Pedir justiça a Deus É de Deus Peça justiça Mexeram com você Maguaram você Zombaram de você Papai O senhor está vendo, né? O senhor está vendo aí, papai O que foi que fizeram comigo? O senhor está vendo Que eu não mereço isso? Pronto Está aqui Vou mostrar para você Aqui agora Outro caso Outro caso Do rei Ezequias Está aqui Está na palavra Quando o rei Ezequias Ora a Deus E na oração dele a Deus O que é que ele fala? Ele fala para Deus Sobre Sobre ele andar Na presença de Deus Ele leva as cartas dele Do A gente usa muito isso Nos atos proféticos Ele leva as cartas Da afronta de Senaqueribe Porque Senaqueribe Tinha cercado Jerusalém Tinha dito até Senaqueribe Falou através de Rapsaqué Que era o general dele Que se o rei Ezequias Não se rendesse Eles iam invadir Jerusalém Iam fazer eles urinar Beber sua urina E comer suas fezes Olha que humilhação Dizer isso para um rei E assustou o povo E ele pegou aquelas cartas De ameaça Levou para o templo Apresentou a Deus E o que foi que Deus fez? Olha a justiça de Deus Como foi Deus pegou Mandou um anjo de noite Matou 185 mil soldados Que estavam sobre o comando De Senaqueribe Deus disse assim Olha Ele não lança nenhuma flecha Sobre Jerusalém Não lançou mesmo Pelo caminho que ele vê Ele vai voltar E quando voltar para a sua terra Vai ser morto E aconteceu Quando ele voltou Para a terra dele Chegando lá Ele se ajoelhou Nos pés da imagem Do Deus Ion Que era o Deus dele Dois filhos do rei Um segurou E o outro meteu a espada Sangrou ele Matou ele Na presença do Deus dele Deus queria mostrar para ele Que aquele Deus dele Não valia nada Deus humilhou ele Derrotou o exército dele Fez justiça Fez Por quê? Porque ele foi mexer Com exequias Do mesmo jeito Deus fez com Josafá e com outros reis Que fizeram a vontade de Deus Confundir os inimigos Se matar Os inimigos se matam As pessoas se juntam Para vir contra você Mas depois Eles mesmos se acabam Eles mesmos se destrói Eles se destrói Um ao outro É bíblico Está na palavra Não estou pregando Nada fora da palavra Se você for ler aqui Em 2 Cronicas A partir do capítulo 20 Você vai ver Essa história do rei Josafá Que os inimigos É assim O povo de Deus Não se junta Vão orar pela irmã A irmã está passando Uma luta O irmão Vão orar por ele O povo de Deus Se junta para orar Para pedir a Deus A igreja sempre fez isso Mas os fins do cão Também se juntam Ah Os atazanados Eles se juntam também Quando se junta Para fazer o mal É filho de Satanás O cão É que faz o mal Deus é que é amor Eu sou o caminho A verdade e a vida Deus é amor A palavra diz Se você diz Que ama a Deus Não ama seu irmão O amor de Deus Não está em você Então os inimigos Eles têm o costume Se unir mesmo Pode prestar atenção Eles se unem Eles se juntam Que eles acham Que estando perto um do outro Vai lhe fazer mal Pelo contrário Deus não vai deixar Deus vai destruir tudo de uma vez Deus acha é bom Quando junta tudo Que é para ele meter O burrar e dar só uma É Não foi assim não na Bíblia Não está escrito assim não Lembra do profeta Jeremias Que o rei Zedequias Judiou tanto dele O que foi que aconteceu Com o rei Zedequias Olha a justiça de Deus Ele viu os seus filhos Serem mortos A espada na frente dele Mataram os filhos dele Cinco filhos Depois um ferro quente Furou seus olhos Ele foi levado amarrado Imagina a dor meu irmão Pega um ferro quente Dentro dos olhos Furou os dois E levou ele amarrado Para Babilônia E ele morreu Nas prisões de Babilônia Justiça de quem? De Deus Por que? Porque foi judiado O profeta de Deus Foram judiado O profeta do Senhor O que é que Deus diz? Não toqueis nos meus ungidos Quem mexe com o povo de Deus Se dá mal Não mexa com o povo de Deus Deus ele se ira Pastor o senhor está pregando um Deus Que faz o mal Faz mesmo Aqui Vou ler de novo Já li várias vezes Vou ler de novo Faz mesmo Você falou a verdade Ele faz mesmo Aqui Olha aí Veja se ele faz Eu vou botar a Bíblia aqui Para você ver Olha Olha aqui Veja aí Isaías Cadê? Onde é que está Jesus? Está aqui Isaías 45, 7 Está aí Olha Bem na frente sua Está vendo aí? Abaixo desse verdinho aí Capítulo 6 É o 7 Isaías 45, 7 O que é que a palavra diz? Eu formo a luz Eu crio as trevas Eu faço a paz Eu crio o mal Eu Senhor faço todas essas coisas Estou pregando a verdade ou não estou? Estou inventando ou estou pregando Bíblia? Estou pregando Bíblia Palavra Palavra santa O que está aqui se cumpre meu irmão O que está aqui acontece O que está aqui ninguém muda Está escrito Está determinado Está Já foi assinado Por Jeová É Aí assim Você acha que Olha Você Eu Nós Que somos falhos Quando mexe com o filho nosso A gente fica brabo Fica ou não fica? Eu pelo menos fico irado Se mexer com o filho meu Fico virado num traque Você também fica Não fica? Imagine Deus Eu fico irado Mesmo sabendo que meu filho tem defeitos Do mesmo jeito é Deus Ele sabe o que merecemos E o que não merecemos Então ele vai tomar as providências Não vai pensar você Que qualquer pessoa vai chegar nos filhos de Deus Dar na cara Dar de um lado Dar do outro Fazer o que quer com o filho de Deus E ficar por isso não meu irmão Deus não deixa não meu irmão Deus é justo juiz Então ele não é o juiz Juiz é pra quê? Pra que que é juiz? Fazer justiça Então eu vou pedir justiça a ele Claro que eu peço Peço e ele atende Venha trazer uma palavra Venha Olha quem está chegando aqui Olha que benção É de Deus Senta aqui minha irmã Missionária Aparecida Borges Glória a Deus Deixa eu ajeitar aqui pra você Pra trazer uma palavra Tem que mandar arrumar isso aqui direito Jesus Mas dá certo Senta aí missionária Senta aí Que benção Amém Quer colocar o fone ou não? Amém Fica à vontade Amém Glória a Deus Pai de Senhor minha filha Pai de Senhor Pai de Senhor Pai Chachica Pensa numa irmã que eu quero bem Amém Amém Eita glória Glória a Deus E o povo lhe quer bem também Quer ver a alegria dos irmãos aqui Está ali vendo? Oh Eita glória Saudades missionárias Joa Elma já colocou aí Amém Que bom Que bom Glória a Deus Louvado seja Deus né É sim Ela veio almoçar comigo hoje aqui Ela é o pastor Joatã Vier almoçar com a gente É uma alegria A gente às vezes Irmãos a gente A correria tão grande Para ela e para mim também né Vocês sabem que a Aparecida Ela atende a agenda No Brasil inteiro No mundo inteiro Já pregou em vários países do mundo né Então nosso tempo é pouco Mas quando a gente tem um tempinho A gente se reúne no final da tarde Nos diz Não tem culto na sede né É Aí a gente fica às vezes Duas, três horas Conversando Falando de Jesus É uma benção né É sim Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Maravilha Quero aproveitar Pastor Chico Quero louvar a Deus Por sua vida Eu estava Lá na Pão da Vida Com o irmão Ellison Na igreja Daqui a pouco Acho que não sei se já entrou no ar O porcinho né É E eu estava vendo você já muito cedo Entrou no ar também Falando Na hora que eu cheguei lá Você já estava no ar E eu digo Meu Deus É muito bom a gente investir no reino né Muito bom Investir no reino de Deus Porque Quem investe no reino de Deus Ele não fica confundido né Porque a Bíblia diz Que o Senhor conhece os desígnios do coração É Não tem ninguém que julgue coração como Deus Deus conhece coração É A gente vê só O exterior Mas Deus vê o íntimo É Muito interessante E você vê que essa questão de Analisar o exterior Até Samuel Né É Até Samuel Um homem de tanta intimidade Mas Se não fosse Deus dar aquela reprimenda Ele teria Talvez até ungido uma pessoa que não fosse o escolhido né Verdade E Certamente Eu estou diante de um ungido Deus disse Não Samuel Tu vê como vê os homens O Senhor olha o coração né É Então eu costumo muitas vezes dizer Para as irmãs Quando a gente se reúne aqui no ciclo de oração Que muitas vezes você vê uma pessoa No meu caso No seu E nem tantos outros Pastores Homens de Deus Mulheres de Deus Que Deus tem muito instrumento lindo na terra Tem 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 muita gente safada ganhando Ganhando Em nome de Deus Mas tem muita gente sincera fazendo a obra dele A maioria sincera A maioria Glória a Deus Glória a Deus por isso E aí Eu digo muito para as irmãs Às vezes você vê uma pessoa Um pastor Um pastor Você vê um pregador Uma pregadora Uma esposa de um obreiro E às vezes você almeja Vamos supor Ter Ou ser Né Aquela pessoa Mas você esquece É a velha história de Rebeca Indo Né Rebeca indo Buscar água no poço Aquela Aquela Atividade Além de ser feminina Na vida de Rebeca Porque as mulheres É quem iam realmente buscar Água no poço Além de ela ser feminina Era corriqueira Era corriqueira Então No dia que Rebeca Chega no poço E encontrou com O Damasceno Eliezer Que ganhou pendentes Ganhou pulseiras Né Aí todo mundo Nossa Naquele dia Ela foi presenteada Quem sabe As As moças Daquelas cercanias Né As As outras Quando viram Rebeca Né Com os pendentes Assim aproximados Para ver e tudo Só que aqueles pendentes Não caíram na mão de Rebeca A toa não A toa não Tem uma história Tem uma história Né Então eu costumo dizer Quando eu falo sobre Rebeca Né Que quem vai à fonte Quem vai à fonte Né Recebe tesouros Aleluia É Recebe tesouros Tesouros do céu Tesouros Para a provisão Da sua vida pessoal Então Eu quero louvar a Deus Pela sua vida Pela vida da pastora Jossanete E pela vida De cada um dos irmãos Que estão aqui Né Estou feliz Porque eu sei Que esses irmãos Essas irmãs Que estão aqui Eles estão aqui Porque eles Eles sentem Que é que Deus fala com eles É verdade Glória a Deus por isso Eu nunca esqueci Uma madrugada Era por volta de quase Acho que quase Uma hora E eu Faz meses Você tinha uma campanha Né Era que você ia até mais tarde Era Aí Eu me levantei Para orar Eu tinha que dormir mais cedo Não só dormir cedo Mas nesse dia Eu tinha que dormir mais cedo Tinha chegado cansada Dormindo mais cedo E quando eu olhei Por volta de meia noite Alguma coisa Não era nem uma hora não Eu acordei para orar E aí Antes de eu Abrar o joelho para orar Eu entrei No seu canal Quando eu entrei no Youtube Estava você ao vivo E eu disse Deus Quem é que quer Ficar investindo assim É Louvado seja Deus Glória a Jesus Eu costumo dizer As irmãs As novas E agora missionário Nós estamos colocando no ar São reprises Mas eu gravo a entrada E a saída Da madrugada com Deus Seis horas de programação Na madrugada É muito bom Os irmãos acham bom demais É muito bom E eu quero aproveitar aqui A sua presença Porque irmãos O pastor Chico Chagas É o pastor presidente Do Ministério Pão da Vida Então eu represento A Pão da Vida Claro Eu e a pastora Jóssia Neto Nós representamos a igreja Por quê? Porque estamos na presidência Da igreja E eu quero agradecer A missionária Aparecida Borges Pela ajuda que ela tem dado Para o Ministério Com o projeto Moriá Amém Muitas crianças Em Governador de Ser Rosado Têm recebido roupas Calçados Alimento Ensino bíblico O projeto Da alfabetização Ela tem ajudado Muito aquela igreja E ela tem a intenção De esse projeto Assim como O Amor em Ação O Amor em Ação Hoje está em Antônio Martins Vai fazer uma ação enorme lá Muito grande Glória a Deus Inclusive sua filha está lá É, Sara está lá Irmã Sara está lá Porque é enfermeira Então a gente vai Se Deus quiser Muito em breve O projeto Moriá Vai se expandir E ele vai estar Alcançando outras igrejas Unindo-se a Pão da Vida Para fazer o social Ajudar a fazer o social Da igreja Eu fico muito feliz com isso Muito agradecido Inclusive ela disse a mim Olha Chico A minha intenção era Adotar também a igreja Do bairro Santo Antônio Que é um bairro muito carente Aqui da cidade Nós temos uma igreja Muito grande Que é de uma rua A outra igreja É verdade Então a gente Quer agradecer A Aparecida Porque ela tem Ajudado esta obra Eu louvo a Deus por isso Glorifico o nome do Senhor Por isso, né? Aleluia Vocês não devem As pessoas que quiserem Ajudar o projeto Moriá Missionária Pelo seu telefone, né? É pelo WhatsApp 8 4 Deixa eu anotar aqui É o número da Livraria Moriá O mesmo do projeto É 8 4 9 9 9 0 7 85 26 Para vocês que estão nos acompanhando aqui Eu invisto em crianças Em área de risco Crianças com vulnerabilidade social Crianças ófãs, né? Investimos nos países De Moçambique Bolívia Gâmbia Gâmbia E também aqui no Rio Grande do Norte E também ajudamos uma missionária No estado do Pernambuco Né? Bolívia nós estamos ali Ajudando os projetos do Do missionário Laércio Em Gâmbia ajudando os projetos Do missionário Warner Né? E a gente tem ajudado também As missionárias ali Em Moçambique Então quando você Destina uma oferta Para o projeto Moriá A gente só corre Aquele missionário Que está mais carente E se você quiser Por exemplo Eu queria que essa oferta Fosse destinada Para o projeto Na cidade de Governador Lá no pastor Cristiano A pastora cá Você pode mandar também E uma coisa que eu Que eu gostaria de lembrar É que nesse mês de março Dia 4 e dia 11 Foram dois sábados seguidos A gente teve Duas grandes ações lá Dia 4 nós estivemos Na cidade do Governador Governador de Ser Rosado Que é uma cidade aqui Do Rio Grande do Norte Fica meia hora Mais ou menos aqui de Mossoró E a gente fez uma ação De 45 pares Olha só Eu pedi Eu mostrei É, foi 45 pares de tênis Deus mandou 50 Foi Eu mostrei a alegria Das crianças Ainda tem mais Uns pazinhos Que está lá em casa Um pazinho Mandei dizer para casa Tem um pazinho aqui Que é para você doar Para uma menina Novo, zerado na caixa E aí Quando foi dia 11 A gente se uniu Com o projeto Da missionária Ana Kelly E a gente se juntou E fizemos o Fé em Ação E também o Moriá Por que a irmã parecida Fez duas ações No mesmo mês Porque esse ano Em março O Moriá completou Um ano Que já estamos ali Na cidade de Governador As crianças são carentes Há uma necessidade De ajudar A amparar mais crianças Como é que essas crianças São assistidas Elas vão de manhã Para a escola bíblica Dominical Elas recebem Orientação bíblica Estudo bíblico Elas brincam Tem a parte Do lúdico Elas brincam Interagem com outras crianças Então se sua criança É só para filho de crente Não É para filho de crentes E descrentes Porque isso é uma porta De abertura Para que os pais E as mães Aceitem Jesus Como salvador Depois de moriar Graças a Deus Muitas famílias ali Foram se aproximando Da igreja Porque as vezes As pessoas Do mundo Que não nos conhecem Que não conhecem O redio Do povo crente As vezes tem até Uma certa rejeição Então quando vê o filho Sendo ajudado Assistido Amparado É muitos pais Estão vindo Aceitar Jesus Porque vê o carinho Da igreja Com seus filhos Com seus filhos Minha mãe dizia Olha aqui irmãos Olha Deixa eu mostrar aqui Para vocês Mostrei naquele dia Mas no canal Tem sempre gente Olha Olha uns tênis em novo É Aí são as fotos Eles estão pousando Olha como tão bonita A alegria deles Olha aí Com os tênis novos É Tudo lindo Agora de tudo isso aqui Teve um aqui Olha aí Calçadinho Teve um aqui Que foi um vídeo Que eu me emocionei Ela abriu e disse Sapato mamãe Deu até um beijinho Foi essa aqui Foi essa aqui Ela é fofa demais Eu vou botar o som Porque ser um som Não é a mesma emoção É Ela abrindo Quando ela descobre o tênis Ela fica alegre E deixa eu dizer uma coisa Pastor Chico Porque foi que eu quis Fazer essa ação do tênis Né Porque a gente está aqui A gente é filho da mesma mãe Do mesmo pai E muita gente não sabe A nossa história Então papai Largou a casa muito cedo Né E mamãe ficou com seis filhos A gente ia para a escola Com saquinho de plástico Caderninho dentro do saco Eu disse a eles E aí quando Os mais velhos foram Tomando a sua vida Ajudavam em casa E foram casando Também construindo suas famílias E eu sou a caçula Chico Depois de Chico eu É E aí eu me lembro De um na época Dos conguinha É Aquele abençoado Daquele conga Tinha sido de Chico Mas só que eu sempre Tive um pé Também grande Eu calço um 39 Dependendo do calçado Até um 40 Né Então um pezinho bem E Chico Já não dava mais para Chico Mas como todo mundo sabe Hoje não Cada filho compra Os pais compram calçado Mas na nossa época Os mais velhos Os mais nove Usando o que vinha Dos mais velhos Não era assim E eu fiquei com esse conguinha Só que esse conguinha Minha gente Ô conga da tribulação Era apertado no meu pé Era apertado Eu ia para a escola E tinha que ter o tênis Tinha que ter o tênis Naquela época Era a regra Tinha que ter o conguinha Era Só entrava na escola E tivesse que ter conga E eu disse Mamãe Fica apertada É tanto que até hoje As irmãs acharam graça Porque eu tirei o pé Da sandália Lá no estúdio de oração E mostrei Meus dedinhos Ainda hoje são Meio torto Tortinhos Meus dedos são tortos Desde o tempo do conga O conga foi embora Mas deixou a herança E eu me lembro Que eu muito inocente Na época Eu disse assim Mãe Eu tinha o que? Seis para sete anos Oito anos no máximo Eu disse Mãe Não tem como Porque o conguinha Ele tinha aquela Boquinha dele De borracha branca Ele era tecido Com aquela Eu disse Mãe Não tem como A senhora Passar uma faca Aqui Deixa meus dedinhos Lá de fora Não Então assim Eu sei o que é Uma criança Não ter tênis Para ir para a escola Então O projeto Amor e ação Foi lá Juntamente Com a pastora Cássia Fizeram a ação De dar o material Escolar Das crianças E aí Cássia disse Um dia Lá em casa Mãe Eu queria tanto Poder dar os tênis E quando ela falou Nos tênis Eu Jesus Eu quero 45 par de tênis Para minhas crianças Minha filha Então Pela fé Faça um cadastro Pela fé Peça o número Dos tênis E das crianças E eu vou Cair em campo E a gente vai vir E eu quero Louvar a Deus Aqui Pastor Chico Pelas irmãs Do ciclo de oração Aqui em Mossoró Que deram-se as mãos Comigo Nessa campanha As minhas As minhas Acolhedoras Ali Deram-se as mãos A você também Que ofertou Que contribuiu No projeto Moriá Então vamos ver Essa criança agora A alegria dela Muitos irmãos Dizendo Eu usei conga Vários dizendo Eu usei conga Olha a alegria Olha a alegria Linda Vamos abrir Espera aí Cadê o sapato? O sapato caiu Cadê? Cadê? Capato Que sapato Lindo Sapato Lindo Sapato Sapato De que? É Sua É sua Mostra o sapato Aqui para a mamãe Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Tem outros Também Eu mostrei Esse menino Aqui também Foi muito emocionante Eu acho que tem aqui Deixa eu ver Deixa eu Uau Vai Vai É uma caixa Deixa eu te acertar Aqui Pronto Agora É Cala 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 Essa alegria Irmãos Essa alegria É uma alegria Indescritível É algo Tremendo Que Deus faz É sim Não tem preço Não tem preço E eu costumo dizer Que Gente A partilha Ela é uma coisa Tão fantástica Eu digo Muitas irmãs Na quinta-feira Ali na central A partilha Ela é uma coisa Tão fantástica Pastor Chico Que Você veja Que o mesquinho Ele não vai Para canto nenhum Ele não sai É verdade O mesquinho Ele não sai Do canto O mesquinho Ele come mal Ele veste mal Ele vive mal Está entendendo Ele não usufrui Às vezes as pessoas Tem pessoas Que é uma mesquinha Estão grande Que elas têm condições De viver melhor Mas não vivem É Né Não vivem Então assim A partilha O abrir o coração Para a obra de Deus É uma coisa fantástica Eu costumo dizer assim É um semear É um semear Eu nunca fui rica Mas também nunca fui pobre Deus sempre cuidou de mim Né Deus sempre cuidou de mim Glória a Deus Então a turma do Conga Vamos lá Diga aí A turma do Conga A Cláudia Fernandes Já está com a carinha chorando Aí dizendo Meu Deus Eu usava os sapatos Minha irmã Pois é Tu ficasse com os dedos todos Também Mulher Me diz Confesso que eu pecado Deixa eu lhe mostrar Não sei se você viu já Agora o leite da Fazenda do Pai Já foi um monte de litro Está indo assim Glória a Deus É As garrafinhas de um litro Com a logomarca da igreja Foram vários litros Nós estamos Nós estamos mais ou menos Com uns Acho que uns 400 litros por semana É Né Está indo para as igrejas Assim Lá para a governadora Agora vai na garrafinha Assim também Isso É É uma coisa que a gente E tem mais E E E para quem não sabe Gado é Bicho que dá despesa Viu Dá Dá despesa E pastor Chico nunca vendeu Um litro desse leite Não Veio sempre para abençoar as crianças E gado dá despesa Quem tem Sabe Que não é fácil É Amados de Deus Que bom né pastor Chico Glória a Deus Glória a Deus E aí estão Na sua disposição aqui Pronto Pode entregar a palavra de Deus Aí que nós estamos precisando Ouvir a voz do Senhor Amém Eu estava ontem Meditando no livro do profeta Isaías É Na minha Na minha leitura Devocional É Chegou uma oferta aí da irmã Para você Tá certo É Eu estava meditando e Francisca Simons Deus abençoe Minha amada Amém É a Chiquinha É Chiquinha de Londres É Deus abençoe Minha irmã O Senhor Recompensa a sua Semente Olha o livro do profeta Isaías Capítulo 30 Ele diz assim O Senhor Deus diz Ai dos filhos Que se revoltam Contra mim Que fazem planos Sem me consultarem E assinam Acordos Sem a minha aprovação Esse texto Era uma mensagem Contra o acordo Que estava sendo feito Com o Egito E Deus Se coloca Nesse texto Reprovando O seu povo Deus não estava Reprovando Não era o Egito Deus estava Reprovando o seu povo Por fazer acordo Com o Egito E aí Deus diz assim Estou lendo na versão NTLH Que é a versão Da tradução de hoje Pois Sem me pedirem licenças As autoridades De Judá Foram ao Egito Ou seja Eles não pediram Nem licenças Para ir lá Veja como Deus É um Deus que cuida Mas é um Deus Que quer sim Insatisfação do seu povo O crente que pensa Que pode viver De todo jeito Sem dar satisfação A Deus Não Deus é um Deus Que cobra sim Ele quer o seu povo Andando em retidão Vocês foram lá No Egito E foram lá Sem nem me pedir Licença Foram pedir Socorro ao seu rei Pois confiavam No seu poder Para proteger Judá Vocês estavam pedindo Ajuda Dos egípcios Judá Você pediu Segurança do Egito Você pediu Proteção do Egito Quando na verdade Eu sou o seu protetor Eu sou o seu guarda fiel Aí ele continua Mas em vez de socorro Virá a desilusão Vocês não vão receber socorro De lá Vocês vão ser frustrados Em vez de proteção Haverá humilhação Os embaixadores de Judá Já chegaram ao Egito Às cidades de Zoan E de Hans Mas eles Só se sentirão Só sentirão vergonha Pois os egípcios Não os ajudarão Em nada Pelo contrário Serão motivo De vergonha E humilhação Esta é A mensagem de Deus A respeito das feras Da região sul Os embaixadores Atravessam A região perigosa E difícil Onde há leões Cobras Dragões Aí ele começa a dizer Aí quando chega No versículo 8 Ele diz assim O Senhor Deus Deus revelou Isso para mim Escreva uma mensagem Numa tábua Afim de que fique registrado Para sempre Como testemunha Eterna Contra o povo Pois esse povo São gente rebelde Olha gente Muitas vezes Pastor Chico A gente fica admirado Do tipo de gente Que a gente luta hoje Mas gente rebelde Ouve desde que mundo é mundo É verdade Gente ingrata Ouve desde que mundo é mundo Pois são gente rebelde Pessoas mentirosas Que não querem Ouvir a lei do Senhor Deus disse assim Olha Isaías Avisa esse povo Que eu vou fazer algo E que eles vão ouvir Esse algo que eu vou fazer Porque eles são rebeldes Não é de hoje Ele continua Eles pedem O que é que esse povo fazia Que Deus estava tão indignado Eles pedem aos videntes Que tenham visões E dizem aos profetas Não nos anuncie a verdade Mas invente coisas Que nos agradem Ou seja Eles estavam tão distantes Do referencial Do que é ser Povo de Deus Que eles davam ouvido Aos videntes da época Certo? Naquela época já havia Cartomancia Necromancia É E eles não queriam ouvir Os profetas de Deus E eles queriam Que os profetas de Deus Se comportassem Como os videntes É Está entendendo? Não tem como Porque profeta de Deus Ele vai com a palavra Se a palavra não te cortar Se a palavra não te mover Se a palavra não te moldar Se a palavra não te confrontar Nada mais em mim Vai conseguir isso É por isso que eu digo Eu digo muito Eu gosto de dizer Um dia uma irmã se aproximou de mim De cima aparecida Eu vejo a sua vida Tão abençoada E eu digo Meu Deus Qual é o segredo? Eu disse Amor a palavra Tudo que eu tenho Tudo que eu sou Tudo que eu pretendo ser É regado por esta palavra Glória a Deus Aleluia Então o que é que eles queriam? Eles queriam profetas E diz mais Inventem coisas que nos agradem E eu lendo esse texto ontem Eu já tinha lido várias vezes Isaías capítulo 30 Mas esse texto ontem Ele saltou-me aos olhos Como se fosse algo tão novo Porque nós estamos vendo dias De crentes que estão querendo ouvir O que os agrade E eu nunca esqueci uma vez Eu fazendo meu curso Bacharelado em teologia Eu tinha um professor Pastor Davi Do Instituto Betel Ele disse uma vez assim Eu nunca esqueci Ele disse assim Nunca fique triste Quando você estiver pregando E as pessoas não estiverem Constantemente glorificando Se quando você descer do púlpito Depois de pregar Tiver alguém que estiver chorando Você já foi boca de Deus Aleluia Porque a palavra de Deus Ela corta A palavra de Deus Ela nos confronta A palavra de Deus Ela nos chama Para uma santidade maior Para um aconchego maior Às vezes a gente quer A bênção de Deus Né? Mas a gente não quer O Deus da bênção É verdade Não quer o Deus da bênção Né? É desse jeito A gente só quer o que o pai Qual é o pai? Pronto Eu tenho três filhas Pastor Chico tem vários filhos Mas qual é o pai? Qual é a mãe? Que vai ficar feliz Daquele filho Que só se aproxima de você Para pedir Porque está querendo alguma coisa Não O filho bom É aquele filho Que mesmo sem estar precisando De nada Nem do pai Nem da mãe Mas dá uma ligada Papai Mamãe Vocês estão em casa Eu vou passar aí para lhe ver Estão precisando de alguma coisa Como é que vocês estão? Não está precisando de nada Mas ele sente o desejo dessa intimidade Desse papo Desse diálogo Então é assim que tem que ser Na vida cristã O comportamento de um crente A gente não tem que ir a Deus Somente quando estamos precisando De alguma coisa Somente em campanhas Quando a gente está necessitado Não A gente tem que ir a Deus Ah, eu ouvi isso assim e assim Mas eu não senti em nada A gente não é crente no sentido A gente não é crente movido Pelos órgãos do sentido Que são olfato, paladar, tato, visão Não A gente não é crente movido Por órgãos do sentido A gente é crente movido Por convicção Deus pode não estar falando É como eu gostaria de ouvir Mas eu sei que ele fala Deus pode não estar fazendo O que eu gostaria que ele fizesse Mas eu sei que ele faz Deus pode não estar me atendendo Como eu gostaria que ele me atendesse Mas eu sei que ele querendo Na hora que ele quiser Ele atende, ele faz Então a minha fé Ela não pode estar ali cessada Num sentir Num arrepio Num sonho Num avizão Não A minha fé Independente de eu ver ou não ver Algo acontecendo Ele está fazendo Ele está trabalhando Aleluia Glória a Deus Aí aqui ele continua Isaías faz aqui Por meio do Espírito de Deus Uma importante declaração Ele diz assim Olha Eles querem que os profetas Não anunciem a verdade Nós Não queremos que Não nos anunciem a verdade Invente coisas que nos agradam Outro dia eu entrei na internet E eu tenho falado isso A internet é um instrumento Abençoado e abençoador Pensa uma coisa Imagina que Nós estamos sendo acompanhados Por quantas pessoas Uma hora dessa Quantas pessoas aqui Estão ao vivo com você hoje Agora tem 2.369 Mas estava mais de 3 mil Pois é 2.369 pessoas que Na sua Mas amanhã já está com 15 mil É Amanhã já está com 15 mil Nessas duas mil e tantas pessoas Na sua maioria a gente não conhece Mas está chegando a eles A nossa voz A pregação A palavra Então a internet é uma Uma ferramenta estupenda Tremenda Glória a Deus por isso Porém quando eu leio Isso aqui de Isaías Eu me reporto também E me lembro também De quem tem usado A instrumentalidade da internet Para estoquir o povo Outro dia eu entrei no Facebook E Joatã tem Facebook Eu não tenho Mas quando eu entrei no Facebook Estava lá uma pessoa lá no Facebook Pregando Os profetas do Pix Os profetas do Pix Olha Eu estou vendo na sua vida isso Manda aí um Pix para mim Manda aí um Pix aí de 300 reais Porque aí eu vou Eu vou Desenrolar o rolo Isso Na melhor das hipóteses O que eu posso dizer Isso é um cabra safado Deus não vai Dar A sua revelação Da sua palavra Para quem anda Antecipadamente Dizendo Manda e Pix Faça isso Não Deus não trabalha assim Cobrando Então veja só Aqui nos dias Nos dias que Isaías Denunciava Ele dizia assim Vocês estão indo para os videntes Por quê? Porque os profetas Não estão falando Que vocês gostariam de ouvir Por isso que eles estão Caçando vidente E hoje Está acontecendo isso Muitos crentes Já tem deixado de ouvir Os seus pastores Viu? Porque querem ouvir Os vidente Os vidente Para dizer isso Para dizer Um dia eu estava lá em casa Uma irmã ligou para mim Estava num problema Lá E deram o telefone Meu para ela Eu digo Meu Jesus Deram o telefone Da pessoa errada Aí Qual era a situação Que ela estava vivendo Ela queria saber Se o marido Dela Ia voltar para casa Eu disse Minha irmã Eu disse Minha irmã Não tenho como dizer isso Porque Deus não me falou isso Aí o Espírito de Deus Não deixou ninguém enganado Eles perguntam para ela Se o marido é dela Aí eu disse Me diz uma coisa Você é casada há quantos anos? Foi assim Você é casada há quantos anos? Não Eu nunca fui casada Eu nunca fui casada Não Ela era casada Ou seja No frigir dos ovos Ela tinha tomado O marido da outra E agora a outra Estava tomando o marido Que nem dela não era Está entendendo? E aí eu disse Capítulo 30 de Isaías Estão perguntando Capítulo 30 E aí eu disse para ela Minha filha É o seguinte Você agora está Na colheta Que você semeou Você tomou ele de alguém Apareceu agora alguém Para tomar ele de você Então o marido não é seu Está igual a Samaritana Então me desculpe Então não sei quem lhe deu O telefone a você Mas fique logo sabendo Que para essas questões Minha filha não tem como A palavra de Deus Ela é reta Ela é reta Aí veja só Aí Isaías continua dizendo Versículo 11 Viu irmãos? Capítulo 30 Versículo 11 Vocês dizem assim Para os profetas Deem-o fora Na salvação inteira Está aqui ó Deem-o fora Pare de nos amolar Não nos falem mais A respeito Do santo Deus de Israel Diga aí Quando os profetas Iam profetizar E denunciar o pecado E trazer eles A um entendimento Eles diziam Quero não, quero não Deu fora Quero mais Pare de nos amolar Então hoje A palavra de Deus Para muita gente É uma amolação Porque é uma palavra Que ela cobra mudança Pastor É verdade Cobra mudança Entendeu? Então isso aqui Não é um gibi Isso aqui não é um romance Está entendendo? Que você lê e não muda não Isso aqui é uma palavra Tão viva Tão eficaz Que você lendo ela Ela lhe cortando Ela dizendo Melhor aqui Melhor ali Vá por aqui Deixa de fazer isso Não é assim? Então veja só Por isso Aí Deus disse Agora eu mando a resposta Para esse povo Por isso O santo Deus de Israel Diz ao seu povo Vocês rejeitam A minha mensagem E põe a sua confiança E a sua fé Na violência E na mentira Portanto Esse pecado Vai trazer A ruína de vocês Vocês estão rejeitando A minha palavra E se vocês Rejeitam A minha palavra Isso vai trazer Ruína de vocês Aí diz mais Vocês serão Completamente destruídos Como um vaso De barro Que se quebra E não sobra Sequer Um caco Que sirva Um caco Que sirva Para tirar Brasas do fogo Ou para tirar Água do poço O Senhor O Santo Deus De Israel Diz ao seu povo Se voltem Para mim E ficarão calvos Vocês serão salvos Fiquem tranquilos E confiem Aleluia Aleluia Glória a Deus E eu lhes darei vitória Mas vocês não quiseram Não quiseram Fazer o que eu disse Então Deus disse assim Eu tenho segurança Eu tenho proteção Eu tenho vida Eu tenho escape Eu tenho vitória Mas vocês preferiram ouvir Os videntes Porque eles tinham A mensagem O que é que o vidente faz? O vidente faz A mesma estratégia Que a Esaú fez Esaú Perdeu o direito De primogenitura Por um aumento De satisfação imediata O prato de lentilha Estava ali A primogenitura Não era visível Mas era eterna Não era Palpável Mas marcaria A diferença Na vida de Esaú Um homem Um homem que vem Cansado do campo Com fome Troca o direito De ser o maioral Na casa do seu pai Por um prato de lentilha Ou seja Satisfação de necessidade Imediata É isso que Deus Está dizendo aqui Eu tenho pra vocês Profetas Que trazem a minha palavra Mas vocês querem ouvir o que? Que satisfaz a necessidade De vocês Entendendo? Então O que é que os profetas Hoje em dia Da internet fazem? Eles vão exatamente Na carência do povo Deus vai chegar com cura Ó Claro Quanto milhão de pessoas Não tem gente doente Na sua família? Não é não? É óbvio Isso é óbvio Isso não precisa ser inteligente Mais pra entender Uma coisa dessa Deus vai fazer isso Vai fazer aquilo Deus faz irmão? Faz Quando está Amparado pela sua palavra Mas Deus não tem compromisso Com a boca de mentiroso Deus não tem Deus não assina aval Debaixo de discurso de mentiroso O mentiroso Ele fica envergonhado Ele passa mentira Porque Deus não assina aval Aleluia Debaixo de discurso de mentiroso Aí veja só O que que ele diz assim Eu digo Se voltem para mim E vocês serão salvos Confiem em mim Mas pelo contrário Vocês disseram assim Não Nós vamos montar cavalos ligeiros E assim Escaparemos Para o inimigo Ou seja Eu vou procurar ajuda Do Egito Bom, está em cavalo ligeiro Quer dizer Eu vou voltar rápido Para o Egito Para receber refúgio de lá Então tem muita gente Procurando cavalo ligeiro E só o que tem muito É cavalo ligeiro Aí no meio do mundo Prometendo as coisas Bem ligeirinho Agora mesmo, pastor Eu vi um cara aí Um profeta aí Dizendo assim O leitinho é um abençoado Vou subir no monte Para consagrar o leitinho Que traz seu marido Em três dias Cavalo ligeiro Cavalo ligeiro Cavalo ligeiro Aí ele diz assim Pois fujam se poderem Mas os cavalos dos inimigos Serão mais ligeiros Do que os seus Olha aí Sabe o que Deus está dizendo? Se vocês continuarem Dando ouvido A esses cavalos ligeiros Mentirosos Que são os videntes Que estão Confundindo vocês O inimigo vai ser Mais ligeiro E vai pegar vocês Então tem muita gente Pastor Chico Aí nas internets Da vida Totalmente enrolado Totalmente perturbado Por causa de cavalo ligeiro É verdade Cavalo ligeiro Para ele Eu tenho Uma célula de aço Se se vir pulando Dá certo Então Cavalo ligeiro Tem que ter célula de aço Então veja só Aí ele diz Mil de vós Fugirão de um só inimigo Que os atacar Aí Deus diz assim No entanto o Senhor Olha como é linda As promessas de Deus Versículo 18 irmãos Capítulo 30 Versículo 18 No entanto o Senhor Continua esperando Porque ele quer ser bondoso E ter compaixão de vocês Isso é um Deus muito amoroso É não Deus da gente? É Oh glória a Deus Pois ele é Deus Que faz O que é direito Epa Mítio Bia Aleluia Ele é Deus Que faz O que é direito E felizes São aqueles Que põem A sua esperança Nele Glória a Deus Meu amado Minha amada Não tem pra que Esperar cavalo ligeiro Deixa ele passar Sem célula Sem nada Vai embora Mas o Senhor diz Ele é Deus Que faz O que é direito Tem mais É Deus que faz E só faz O que é direito Deus não anda fazendo Nada torto Deus não trabalha Por meota Deus só faz O que agrada Ele Só faz o que agrada Ele O que é justo O que é direito Né Então Povo de Jerusalém Moradores De Sião Vocês Não vão chorar mais Aleluia Aleluia Ponham a esperança Quando vocês Clamarem Pedindo socorro O Senhor Deus Ficará Com pena De vocês E ele Vos ouvirá E atenderá Aleluia Deus de misericórdia Aleluia Aí veja só Versículo 20 Capítulo 30 Já estou no Versículo 20 Eu gosto do texto Assim A gente degustando Porque cada Versículo Fala o nosso Coração O Senhor Lhes dará O pão Olha Se você continuar Ouvindo Cavalo ligeiro Vidente Profeta falso Olha aqui O Senhor Lhes dará O pão de dores E água de sofrimento Eita Deus Imagina aí Quantos Tem Dando ouvido A cavalo ligeiro Né E estão Vivendo com Pão de dores E água de sofrimento Mas Não se esconderá De vocês Ele É o seu mestre O cavalo ligeiro Você está fazendo Dê-lo Mestre de vocês Né Vocês encontrarão Quando quiserem Se vocês Se desviarem Do caminho Indo para a direita Ou para a esquerda Vocês vão ouvir A voz Do Senhor Dele Atrás de vocês Dizendo O caminho certo É este Andem nele Aleluia Aleluia Glória Glória a Deus Aí aqui ele faz Uma alusão Versículo 22 As imagens De escultura Que eram imagens Que eles tinham Adotado já De deuses egípcios De deuses pagães De nações Circunvizinhas E quando chega No versículo 23 O Senhor diz Quando vocês Espalharem As sementes Nos seus campos O Senhor Mandará a chuva Aleluia E as colhetas Serão boas Haverá muito Pasto Para o gado Se vocês Andarem Comigo As suas Sementes Glória a Deus Elas germinarão Oh coisa linda Pastor Chico A palavra de Deus Não tem nada Mais lindo Nessa terra Do que a palavra de Deus É muito bonito É coisa linda Cada dia É uma coisa Tremenda Vocês vão Espalhar a semente Aleluia E ele vai mandar a chuva E a sua colheta Vai ser boa Eu vou aqui Parafrasear E vou aqui Abrir um parênteses Vocês vão Espalhar a semente E ele vai mandar a chuva E a colheta Vai ser boa É Deus falando Vocês vão Espalhar a semente E ele vai mandar a chuva E a colheta Vai ser boa Anabit Omek E Mandeca Eu não conheço Ninguém Que espalhe semente Na direção de Deus Para ele não ter Colheta boa Colheta certa Aleluia Glória a Deus Deixa passar os cavalos ligeiros Deixa passar os videntes Deixa passar os mentirosos E tu Prossegue na tua força Tu prossegue No teu Caminhar Amame Amame Reparte O que há Remé Que há Prossegue passo a passo Porque cavalo ligeiro Não lhe derruba Vidente não decreta Tua derrota Porque eu sou teu Deus Que cuido de ti Aleluia E espalhe semente Porque vou mandar chuva E vai ter colheta boa Rabá Tocou Minha das Essa é a palavra de Deus Aleluia Haverá muito pasto De todos os morros De todos os morros E de todas as montanhas Passarem a ouvir Os profetas de Deus As pessoas Pasto Chico Já tinha caído Já tinha caído O que põe uma construção em pé É porque todo o tempo O mestre de obra O pedreiro O arquiteto O engenheiro Está ali Passando prumo Para ver se está Linheiro Ninguém pode se levantar E permanecer de pé Se não for debaixo de prumo Meu filho Não existe isso Inclusive é o tema Da nossa festa Esse ano Dia 1º de maio Se Deus fizer o canal Aparecida Borges Vai estar divulgando A festa de 75 anos Jubileu de diamante Do ciclo de oração Aqui da Assembleia de Deus De Mossoró E o tema é Eis que porei o prumo O prumo No meio do meu povo Aleluia Aleluia O povo de Deus Só pode ficar em pé Um crente só pode caminhar firme Se ele tiver o prumo de Deus Na hora que ele tira o prumo Meu amigo Ele começa a cambalear Vai para um caminho Vai para outro Começa a beber de várias fontes Começa a achar que Água sujeitiva É água doce Cristalina Quando na verdade não é Mas ele não fica de pé Então nesta manhã A palavra de Deus Para nós é Vamos espalhando semente Eu vou mandar chuva E a colheita vai ser boa Aleluia Aleluia Que Deus nos abençoe Pastor Chico Eu quero desde já Agradecer a oportunidade Quero agradecer a alegria Dos nossos irmãos Que estão aqui conosco Quantos estão agora Com a gente aqui Glória a Deus 2.222 Só no Youtube Glória a Deus Então que Deus em Cristo Abençoe Recompense com ricas bênçãos Do céu Vocês que estão falando sempre Vão lá no 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 Whatsapp Zinnamoriá E procuram no Direct Instagram Falando sobre o Programa Jesus Eu e Elas Como vocês sabem Eu já avisei A muita gente Sara Ela está trabalhando Mas eu estou pensando Em voltar com o meu esposo Com o Joatã Então quando vocês Menos esperar Se der certo A gente talvez Volte já na próxima Quarta-feira Tá bom Então Jesus Eu e Elas Vindo aí em novo formato Em nova versão Trazendo a palavra de Deus E temos também No canal Aparecida Boja no Youtube Onde sempre estamos Estamos botando o link aí Para o pessoal se inscrever Onde sempre estamos postando ali Mensagens para que o nome do Senhor Seja glorificado E o bom de ser inscrito Nesse canal Aparecida Boja Porque onde eu estou pregando Que está sendo transmitido ao vivo Você assiste ao vivo De onde eu estiver pregando Tá bom Então vai aqui o meu abraço Quero deixar aqui um abraço Carinhoso para todos os moderadores E moderadoras Que Deus em Cristo lhe abençoe É vocês que são aqui Fieis Estão sempre ajudando aqui O pastor Chico Chagas Deus abençoe Em nome de Jesus Amém Vamos orar? Vamos Vamos orar Ora Eu confirmo Glória a Deus Maravilhoso Deus Pai de bondade Sim meu Deus A tua palavra é viva Poderosa e eficaz É Jesus Não há palavra Que subsista diante da tua Sim A tua é fonte A tua é martelo A tua é prum A tua é água A tua palavra é luz Sim E nós queremos te louvar Nesta manhã Senhor amado Pela companhia Do teu doce amigo O Espírito Santo Sim meu Deus Ó Pai Ai de nós Se não fosse teu Espírito É Jesus Não tinha como Permanecermos de pé É Deus Eu te agradeço Pela tua bondade Pela tua graça Pelo teu amor revelado Eu te agradeço Por cada homem Por cada mulher Que está conosco aqui Recebendo esta oração Sim Jesus Pelos teus filhos E as tuas filhas Que estão acompanhando aqui Senhor E que tu conhece Os desafios Que eles enfrentam Dentro de casa Problemas de ordem espiritual É Problemas de ordem psicológica Muitas pessoas Com síndrome do pânico É Com transtorno Senhor De depressão Transtorno de bipolaridade E tantas outras enfermidades Eu te apresento Senhor Os teus servos Que estão com problemas De ordem conjugal Familiar Os teus filhos Que estão com problemas De ordem financeira Pai amado Em nome de Jesus Eu te apresento Senhor Esta tua filha Que está agora aí Senhor Ajoelhada Chorando Esperando Teu mover Na vida dela É Deus Eu sei que tu és Deus de perto A emanáia Comerá sé E nemão Deu Vecou Biasou E és Deus De longe É Deus Tu és Deus Que entra no quarto Tu és Deus Que contempla gemidos Tu és Deus Que vê lágrimas E eu te peço Que nesta manhã Faça algo novo Transformador Renovador Na vida dos teus filhos E na vida das tuas filhas Eu te apresento Senhor O pastor Chico Chaga A pastora Jossanete Os seus filhos Gerros Noras E netos A descendência Dos teus eleitos Eu te apresento Nesta manhã Pai amado Vai aonde nós não podemos ir Visita quem nós não podemos visitar Escuta a quem nós não podemos escutar Acalenta aqueles que nós não podemos acalentar Entra com provisão e providência Porque tu és Deus de maravilhas Senhor amado Que em breve os teus filhos estejam aqui Preparados para testificar É Deus Da tua grandeza Da tua bondade Do teu amor Da tua provisão Da tua resposta Em nome de Jesus Senhor Eu creio que haverá testemunho novo Que haverá coisas novas na vida dos teus filhos Para contar Abençoa todos aqueles Abençoa todos aqueles Ofertantes e dizimistas Da casa do Pai Abençoa todos aqueles Que também tem proposto o coração Para ajudar o projeto Moriá Tu és Deus de recompensa Tu és Deus que faz O que eu não sei fazer Em nome de Jesus Nós já te agradecemos Amém Amém Glória a Deus Louvado seja o nome de Jesus